e manda toda a tristeza embora e aí calica tá ligado é o magão boa noite alô oi som oi testando o som testando o som oi boa noite boa noite boa noite boa noite alô alô som e aí galera boa noite família sejam bem-vindos aí quem tá chegando na live mano deixa eu mandar um boa noite aqui ó bora que bora valeu Juan valeu Jonathan valeu Jonathan Elias Jonathan Santos Vinícius Elton Elton Paquetá tamo junto mano boa noite galera galera é nós vamos que vamos mano mais uma live vizinha aí para vocês hein mano quem tá chegando aí faz a boa compartilha live galera hoje eu tô um pouco triste mano e hoje hoje um pouco triste tá ligado e como que vamos mano boa noite boa noite vamos animar aí essa noite hoje a gente tem que trabalhar né mano quem trabalha Deus ajuda sempre quem puder chegar deixando likezão aí cara vai ajudar ajudar muito galera e não moça obrigado obrigado é deixa eu agradecer aqui ó valeu deixa agradecer aqui a ao pessoal que já chegou compartilhando a live mano Juan Juan compartilhou Elton compartilhou Albert Santos compartilhou obrigado mano obrigado compartilhar a live Sara Thaís também compartilhou Diego Sanches maravilhoso obrigado Diego por compartilhar a live meu lindão valeu galera boa noite boa noite e aí Elton fala Romulo fala Thales fala Bianca boa noite Gabriel beleza salve Zeraide fala Alexandre fala Mateus fala Manoel fala João Marcos fala fala comigo aí Nilson fala Iron boa noite boa noite João boa noite boa noite Raelson boa noite Drauzio fala comigo aí mano beleza fala Valdemir fala comigo Carlos fala Juan Cavalcante Jonathan Santos e aí Diego meu lindão maravilhoso boa noitinha pai e aí Felipe Robson fala José fala 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 quem mais deixa eu ver aqui é isso galera sejam bem-vindos mano amorzão se vai como botar a café a café ó só mais um pouquinho obrigado Fala Luiz Almeida boa noite obrigado compartilhar a live fala Wellington fala Gra Campos maravilhosa boa noite obrigado compartilhar a live fala Osmar obrigado meu lindão tamo junto cara valeu Thales valeu galera todo mundo que tá chegando aí a Wellington Luiz Luiz Almeida Thales Benjamin Osmar compartilhou a live Gra Campos obrigado mano maravilhosa mano tudo de bom galera eu tô um pouco triste mano é hoje eu hoje eu hoje hoje eu passei uma situaçãozinha chata tava vindo para casa um caminhão bateu no carro mas tá tudo bem tá ligado tipo não foi nada demais o caminhoneiro bateu na traseira do meu carro descascou o para-choque mano é um pouquinho na verdade foi foi coisa besta mesmo coisa besta Oi a Sarah Thais valeu mano primeiro mês aí de apoiadora maravilhosa tamo junto cadê o café vou tomar um cafezinho agora mano galera quem vai tomar um cafezinho aí mas eu aí digita um hein mano aí ó o cafezinho coisa boa e aí ele fala André fala Júnior fala Dinho fala Leonilson beleza tamo junto mano e Eloísio Eduardo fala Cleis Cleciano Araújo beleza mano boa noite mano tranquilo boa noite Marcelo Nogueira beleza paizão tô muito feliz minha filha nasceu hoje parabéns hein Diego muita sabedoria nessa nova fase pra você aí mano novo paizão aí mano ó sabedoria irmão responsabilidade aí boy tamo junto pai é nóis que você mano passa por todas as diversidades aí que vai aparecer aí pai ser pai é uma responsabilidade mano tamo junto Diego muito sucesso aí para tu irmão valeu é nóis tamo junto cara e André fala Dinho fala Sérgio boa noite é putz muito 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 chato sim mano tipo assim galera é é o eu tava vindo né na na no cruzamento aí era uma era uma é um posto de gasolina aqui tá ligado aí o caminhão tava descendo do posto e eu tava passando mano tipo a vez era minha ele tinha que esperar mas não ele desceu quando ele desceu eu já tinha passado aí ele aí o o aquele ferro do caminhão que fica tá ligado tipo o para-choque do caminhão que é um ferro encostou mano na lateral do Civic mano aí descascou na lateral do tipo aqui ó aqui é o carro a frente do carro e atrás aí encostou aqui assim atrás tirou um pedaço da tinta só pedacinho mesmo mano coisa besta eu desci do carro aí falei pouco cara a vez era a minha irmão olha só mano aí ele não pô mas não aconteceu nada não aí eu como não pô aí ó mas não esse daqui não foi eu não eu oxi foi eu agora sozinho aí ele pô cara me ajuda aí cara eu falei não mano aí é besteira vamos vamos perder tempo com isso aí não vai lá você trabalhador aí o cara pô mano valeu obrigado mano quero prejudicar ninguém não falei é isso valeu peguei o cara pra cá nem nem chamei detran nem chamei nada não só tô aqui mano no não só agradece sem dúvida mano mas é muita falta de educação às vezes no trânsito mano no trânsito eu sou um cara tão educado mano papo correto mano no trânsito cara o cara o cara às vezes às vezes tá tá vindo de ré saindo da garagem saindo de ré eu paro o carro espero o cara passar sua batalha seu estilo o cara me tranca aí eu fico na minha tá ligado às vezes tá no cruzamento eu paro para o cara sair embora tá ligado aí pô uma coisa simples mano na minha vez o cara vai lá e fora e hoje vai amassar no x-treme não tem que amassar negra tem que amassar dar um orgulho para vocês aí né sem dúvida para mim bater o polícia para mim bater o polícia veio e dava mais caro chamar advogado ele não quis pagar o ano do carro magão 2013 mano teve que 2013 é xs pesquisa aí há três dias um cara bateu na minha moto arrebentou tudo eu quebrei a cavícula e o cara mal e mal quis me dar o medicamento não aí é exatamente o Frederico imagina se eu fosse um motoqueiro mano esse cara teria me matado irmão ele teria me derrubado pô tá ligado é muita falta de educação e educação mano ele teria me machucar legal pô se fosse um motoqueiro a caraca o cara não morre eu fosse um motoqueiro eu tava ferrado mano se eu tivesse de moto mano o cara teria me derrubado no no meio do de tudo mano tá ligado é muita é muita muita coisa assim mano e vergonha de um país como esse como advogado vai levar uns três anos para mim conseguir uma ação contra para o cara pagar o que ele me deve a mano o do Brasil velho mano aqui no Brasil é é daí para pior viu meu parceiro ainda bem que ele não lhe agri sei lá que ele não não fez uma coisa pior com você irmão papo reto tá ligado é que eu tava falando hoje em dia hoje em dia briga de trança às vezes acaba em morte tá ligado mas pô na hora que eu falei com o cara eu falei bem tranquilo mano falei pô irmão era minha vez cara tá ligado tipo num eu não fui ignorante eu não meti o louco com cara também falei só uma minha vez e tipo assim o cara tava não o cara era não sei eu acho que ele era caminhoneiro tá ligado deu 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 pra ver assim no semblante dele ele ficou aperreado tipo caraca irmão porque foi um vacilo dele mano vacilo de nada tá ligado mas pô eu acho que 500 conto mano mais ou menos uns 500 conto eu 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 ajeito isso mano tem x-treme hoje tem qual servidor br mano jogando servidor br pô e eu tirei o carro da agência e me bateram com dois quilômetros tive que pagar como que teve que pagar mano você tava errado porque o cara só paga se tiver errado né mano que eu saiba é assim não porque o cara bateu em mim já pensou o cara bateu em mim eu vou ter que pagar sendo que eu tava tipo assim quando eu fiz auto escola eu aprendi que se você é um motorista e carro na sua direita a preferência é dele mano a vez é dele ainda mais tipo assim o cara tava saindo do posto o cara tava parado no posto de gasolina tava saindo e eu tava na direita dele mano ou seja quando ele saiu eu passei ele bateu no meu carro quem iria tá errado aí mano e quem iria tá errado eu tenho certeza que que nessa brincadeira eu iria tá certo mano absoluta certeza ok mano eu nem quis chamar detran nem nada primeiro porque fazer o cara pagar 500 conto mano tipo assim mano tá ligado hoje em dia hoje em dia graças a deus graças a deus graças a deus eu tenho condição de pagar isso mano então eu não 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 vou não vou fazer sei lá o cara levar um uma chamada do patrão dele vai vai que o cara perdeu seu emprego dele por causa disso mano eu preferi ir embora não valeu preferi ir embora e pronto mano deixa depois eu mesmo arco com isso e já era pronto 500 conto ali no mês dois meses e acabou-se tá ligado e aí dai boa noite caraca o cara me deu um capão mano aí aqui tá um frio do caramba aqui também aqui na hoje eu passei na experiência do meu emprego parabéns hein irmão coisa boa mano e aí e parabéns aí parceiro que passou aí na experiência do emprego mano coisa boa irmão maravilha nossa minha sencita meu deus mano que merda de senc essa e desgrama de senc essa minha tropa mas eu fui quase 3 mil não jurando eu acho que o meu no meu caso mano você tá ligado galera no meu caso não acho que não vai ser isso tudo não porque 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 não quebrou nada entendeu mano no meu caso não quebrou nada mano só arranhou o o o o para-choque mano só tirou um pouquinho da tinta mano eu tenho certeza que não é isso tudo e cal que habilidade é essa que aparece essas balas aí isso não é habilidade não mano isso não é não é habilidade não é habilidade não é habilidade não é habilidade não é isso aqui é o bagulho lá do da configuração né irmão essa essência tá ruim mobilador e paz simagão não mano eu sou eu sou eu sou eu sou emulador mesmo mano nenhuma só ativar na configuração é exatamente mano isso isso daqui na habilidade não é só você ativar lá na configuração lá mano daqui a pouco eu mostro que hora vai começar o x-trainer rapaz já era para ter começado né irmão já era para ter começado x-trainer mas todo dia essa mesma novela essa demora velho já era para ter começado galera deixa o likezão aí vamos bater mano vamos bater 500 reações 500 likes aí deixa o coraçãozão aí na live velho deixa o coração de vocês aí pai deixa o coração deixa o likezão aí minha tropa dá uma moralzinha para nós aí que agora eu tô com prejuízo aí no civic irmão então deixa o likezão aí mano bora que bora como cai com 50 partidas é clássica né mano e aí taís boa noite eu também tô triste tá triste por quê Diego o que aconteceu boy fala com a lenda eu vou mandar pra você lá foto de como ficou mano na verdade eu vou na verdade eu vou postar no instagram galera a foto do do acidente de hoje mano e vilha e vilha e vilha tira foto aí do do coxa e posta no insta amor por favor a cama e não está muito bem sério o que aconteceu com a cama mano o cara nunca mais falou comigo caraca o cara me deu capa lá boa noite Maria jchorão j só chora mano jchoro 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 tem algum seguidor do jchoro aí mano tem alguém aí seguidor do jchoro aí tropa tem algum seguidor aí do jchoro esquece esse assunto magão esquece magão qual assunto Ian qual assunto mano não tô entendendo nada opa mano que isso nem cumprimentado eu sou mais tô valendo é nada pra mim tá sendo uma péssima noite tô morrendo de dor de cabeça um caminhão bateu na traseira do civic mano ainda bem que só arranhou o amigo aí chamou sagaz foi foi é porque ela não vai hoje não ia rapaz vai vim quem sagaz e aquela menina lá né esse cara ai meu deus caraca não faz nem sentido isso aqui mano ó e aqui tava vindo mano na br ai tipo tem um poste tá ligado e tem uma curva aí boi quando aí eu fui aí eu entrei mano e o caminhão tava saindo aí eu passei e o cara foi deu lida na na entrou também aí eu passei quando eu escutei fazer o puf aí eu desci do carro caramba podia ser bem pior viu velho bem pior mano e tipo assim minha vez total pô o cara foi meteu a cara só porque era um caminhão é o caminhão é tinta muito dessa mesmo velho que o caminhão é boy aí tipo assim ainda bem pô que só só arranhou um pouco tá ligado só descascou a tinta um pouco mano não foi muita coisa aí o cara ficou aperreadão mano e agora não o pior que se ele pega de lado ele ia machucar minha mãe que ia na na trás tá ligado se ele mete a cara mesmo ele ia machucar minha mãe que tava do lado do lado exatamente e era devagar pô porque como era uma curva aí eu passei tipo trinta quarenta quilômetros tá ligado bem pior ainda se batesse e capotasse ligado aham e aí a fim desse é essa né que bate e capota pro lado o reto não aí dureiro em geral deu bom aí eu sei que mano livramentozinho hoje tá? tá bom e aí tá bom tá bom Cadê o Motoka? Tá aí já? O Motoka vai chegar aparentemente lá para as novas, ele falou. Ixi, vamos jogar em três. Aparentemente, sim. F. Hum. Enquanto eu tava tomando um café, eu morri. Ai, não. Magão. Oi. Já tá chegando por aqui, já? Já mesmo? Já pode chamar. Calma aí, deixa eu só mudar o... É pra eu jogar de pet de... O gavião? É, eu acho que... É verdade, né? Vou botar o gavião. Botei o gavião. Meu boleto é pior que o meu boleto. Me chama aí, Gui. Pode chamar. Radura 3, 3, 3. Ixi, cadê? Aqui, achei. Valeu. Viz, menino. Ai, calica. Tá ruim assim, esse elo? Elo, bigode grosso. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só... Deixa eu só trocar o... Trocar o pet aqui. Vou botar o pet de coisa, de... Quem é o slot 12? Não tem não, slot 12? Não, não preencheu não, viu? O slot 12 não. Chama aí, chama aí, rapaziada. Chama. Quê, mano? A onça matou quem aí? Fala, João Paulo. Boa noite, mano. E aí, galera? Quem quer um salve aí? Dá um salve pra nós. Tá pronto já, mano. Fala, Robizão. Beleza? Fala, Gutierrez. É que vocês me lembram de trocar o mapa, velho. Que eu vou esquecer sempre. Não sou acostumado. Tá. O pessoal do chat aí também me lembra aí, viu, gente? É, quando acabar a galera já fala mapa, 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 mapa. Troca mapa, troca mapa. Não, mas eu lembro, Toug. Eu lembro, a gente lembra. Então, a questão é essa. Eu não vou lembrar. É, hoje é o sagaz. É, vamos ver, rapaziada. É só jogar certinho, fazer o nosso. Alô. Fala, Nescauzeira. Ó, Nescau pulou, pulou e pulei. Aí, ó. Tá vendo isso que não pode? Pulei lá, né? É. Que isso, mano? Não acredito não, Nescau. Aí, pô, meu coração até parou agora. Não vai me xingar não, hein, tá, velho? Não, eu vou dizer, a única coisa que eu vou falar pra você é o quê? Nescau, se você estivesse no meu time, não tava passando por isso. É o que eu vou falar pra você, mano. Tá por reto, pai. Mas vamos lá. Ô, Nescau, paciência com o Jota Choro, hein, mano. Paciência com o Jota Choro, mano. Ah, muita. Tá precisável, mano. É, rapaziada. É isso, família. Vambora. 1 e 3, hein, detalhe, velho. Ô, eu vou te mostrar o personagem lá de Granada e até o Modoka chegar. Boa, boa, boa. Linda, linda. Ah, eu tô de moita. Não. Não, só a moita que eu tô. O resto tá certo. O resto é o que eu jogo. Família, o Modoka vai chegar e chegar. Ele... Só não vai jogar primeiro. Opa. Agora sabe o que ele foi fazer, o Modoka? Não, ele não falou de gestão, não. Sua batalha, seu estilo. Então, Elu, Elu, tá de folga hoje, galera. Número 3. O que é, Jéssica? É, mano. Nossa, Magna. Já começou ruim aqui já, hein, mano. É, aqui é pra mim. Que isso, hein, mano. Nossa, aí é dureza. Mano, eu posso... Qual é o menos ping provável de nós morrer aqui? Dá pra cair aqui, dá pra cair aqui, dá pra cair, é pra cá, ó, pra cá, ou aqui, ou pra cá. Vou pular aqui, viu, onde tá marcado aí, ó. Ó, vou eu. Pega a tirolesa depois. O Elu tá de folga. E aí, Gabi? É, dá pra... Tem um squad, hein, mano. Não, não. A gente pega a arma aqui e ignora. Vou matar um aqui, dá pra matar um aqui, na real. Vou ignorar esses caras, vou descer. Rapaz, se esse cara... Vai embora, vai embora. É, agora eu vou pôde. Não tô vendo ninguém vindo atrás, não. Tá de boa, pelo menos. Peguei um pouquinho aqui já. Boa, vou aqui. Linda. Linda, linda. O negócio aqui é só a gente ganhar tempo, véi. Sim, sim. Tá complicado. Três é... É tenso. Lembrando que a gente vai ter que ultrar muito mais rápido lá hoje, né? Linda, linda. Essa partida, né? Pelo menos, porque... É, tamo perdendo muito tempo aqui. Tamo com menos um. Eu tenho moeda, mas não. Não, não. Vambora, vambora aqui. Tá. Tu quer alguma coisa? Não, não. Eu não vi não o que tinha. Não, porque aqui não tinha mais nada. Vê se vai. Ok, vamos embora. Magno, como a safe tá quase aqui... A gente tem jogo. Tá ligado? Não é aquele AP aí. Só tem que ver a próxima, né? A próxima até. Porque tem um minutinho pra fechar. É, é isso. Vamos ver. Galera, muito boa noite aí, família. O motoco ainda não chegou, certo? Tem alguma coisa errada. Pessoal que estiver aí chegando agora, puder deixar o like pra ajudar a compartilhar a live. O motoco vai chegar atrasado hoje, velho. Vambora. Achei. Achei o erro, achei o erro. Isso aqui é comum. Reguinho, acho que tem um coletriz do lado aí, viu? Na direita aqui? É, eu acho. Não sei. Olha aí, certo. Aham, espera. Já que eu posso tirar a ponte, Gui, eu vou pegar a direita aqui do lado, beleza? Tá, tá. Lute comigo aqui, Reguinho. Não, lute comigo aqui, Gui, por favor. Eu vou lutear os caminhãozinhos aí e vou pra cima, não me aguenta. Lute o resto. Beleza. Aham. Eu vou lutear o caminhão e vou subir. Ok. Eu vou lutear as casinhas depois do lado aqui, não. Como tá a pontuação? Tá empate. Já alguém manda. Tá empate, tá empate, empate. Igualzinho. É 183, é isso? 183 pra nós, 183 pro time duelo. É isso aí, tamo empatado pro time duelo. Multimilionário, tipo, quase rico. Fazendo dinheiro enquanto brinca. Tem que ficar mais um aqui comigo. Isso aqui é comum. Bora, galera. Faz a boa aí. Deixa aquele likezão aí. Boa noite aí, mano. Pra geral. Tamo junto, é nóis. Pô, tô falido de moeda. Tô com uma só. Tô com 800 aqui. Colei 2 aqui. Tocou 3, já. Obrigado, Gabi. Maravilhosa. Tamo junto. Obrigado pelas estrelas. Linda, linda, linda. Obrigado. Galera, o pessoal que tiver na live aí, ó. Exclamação. 75. Digita aí. Tenta mandar umas estrelinhas. Boa noite, Léo. Boa noite. Cadê o Dudu? Dudu tá aí hoje, Léo? Ou tá off? Linda, linda, linda. É um boca de 12. Alguém vai querer? Eu tô de MagSafe. Se o Gui não for... Também tô de MagSafe. Mas eu vou trocar por um MP5. Se eu não curto jogar de 12 MagSafe? Curto? Eu curto. Ela filou de curso. Aí é osso, hein, mano. Aí é duro. Patrão. Olha o grande problema. Pra eu levar pra... Ah, isso aí que não pode. Eu ia pegar o Ford ali, mano. Mas não vale a pena, né? Porque... Não, não, não. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Dureza. Jogar na... Na raça mesmo. Total. K3 aqui comigo. Alguém quer? Pessoal, coloca o placa aí. K3 eu quero. Eu tô K2. Tô 3, 3. Vou marcar aqui, ó. Beleza. Só fala... Dá aqui. Tá aqui na casa da loja... Na casa em frente é a lojinha. Por causa do... Só falando, beleza. Que eu esqueço. Biblioteca não? É pro lado esquerdo? Não, tem a casa da lojinha e tem essa casa aqui na frente. Tem uma C8. Não sei se eu pego pra dar respeito. É boa, é boa. Acho que não pega também, tá ligado? Ah, dureza. É isso que não pode. É isso que não pode. É, eu tô procurando MP5 nível 1, pelo menos. Acho que eu tenho... Ah, um... E, bom. Acho que eu não pode. Linda, linda. Deixa eu ter mais um aqui. Mano, já... Já... Já tô bem, já. Já vou... É. Não tô tão bem não, mas já posso... Não, também eu não... Bem assim, né? Entre aspas. Mas eu tô... Bem mal. Bem mal. Acho que era o 312 aqui, mas... Boca de SMG. Você quer ir, Boca de SMG? Eu já tô, já tô. Já tá? Vou jogar fora então. Tô bem falido, na verdade, viu, mano? Tem motoca vai ficar difícil, mano. Vai mesmo, mano. Vai ficar dureza, pô. É só o MPzinho aqui, por enquanto. Porque... Só aquela superadinha mesmo. A gente tá de MP5. Sim, eu tô de MP5, mas... Vai faltar um chip, entendeu? Por isso que eu tô procurando um... Mais um MP5, não é um, já. Antes que eu peço aqui. Mas se eu não achar, eu vou... Esse aqui, bicho. Achei um pouquinho, deu um futuro aqui. Eu tenho um... 1900 moeda, Magão. Beleza, eu tô pegando algumas coisinhas aqui. Cara... Pô, pra ir logo, que esse gajo já tá chatinho, já. Tô com maior vontade de cagado. Aí, tá vendo? Isso aqui não pode acontecer. É, isso aí que não pode também. Ó, tem um coquinho aqui por 300 moedas. Eu vou embora. Tô com 6 gelos só. Seu jogou, Magão. Seu jogou, Magão. Sobrou uma moeda aí. É... Coisa pra mim. Droga pra mim, por favor. É esse cara tá em live? Não sei, galera. O Motoka ainda não tá jogando, porque ele foi resolver alguma coisa. Comprei muita coisa aqui. Dois coquinhos. Já achou um aqui, Magão. Eu já tenho um coquinho, tá aqui. É... Granada, tem granada, tem granada? Ô, Magão, o que que você falou aqui? Só uma. Tem uma forma de ver um aqui, ó. Tem uma granada também. K3, né? Era o K3, isso. Tá aí na lojinha em frente. A casa em frente a ela. A primeira andazinha. Qualquer coisa eu comprei, você não achou. Eu acho que eu vou comprar logo pra não ficar procurando, mano. Na parte de baixo, véi. Isso que pode. Isso que pode. Vou pegar um padu aqui. Vocês compraram o pistolinho de cura? Compraram? Eu comprei já. É, mano. Cara, o recurso tá um cocôzão, viu? Granadinha, vocês têm? Dropa pra mim, cara. Uma granada só. Vou te esperar aqui. Fala, Shake. Cadê, mano? Cadê você, mano? Porra. Vai chamar quem no lugar do motoco? Ninguém, tropa. Ele vai vir na próxima, eu acho. Tem... Ô, Gui, vai querer o... O novo... A boca de 12? Não. Podia me pesquisar. Tem dois kits sobrando aí pra nós? Tem um 6. Dropa um só. Consegue um? Posso, consigo. Tem dois kits só. Dois kits. Ó a granada aí, Magno. Super kits eu tenho aqui. Dois... Tô com três super kits, eu. Dois super kits só. Não tem super kits. Bora, vambora. Não tem? A granada aqui, ó. Eu tenho, tenho, tenho. Quer pipode, Magno? Pega a granada, Magno. A granada, cadê? Aqui, ó. Valeu, dois, dois. Tem mais um. Valeu, valeu. Se dropa aqui. Vai vir aqui, ó. Uma caixinha. É um sem moeda. Eu tenho 500. Eu tenho 500. Pega aqui, Gui. Snipe. Tem que ser munição, mais dá. Dropei aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu pego e levo pra ele. A gente vai achar por aqui. Boa noite, Dudu. Fala, Danilo. Boa noite, mano. Tamo junto. Então, mas a munição, tô falando? É. Não estou. Eu vou. Tem que achar munição aí. Aí eu pego. Dá pra comprar munição, né? Tem moeda aqui, ó. Tá de boa. É 100 moedas. É quantas que é pra munição? É cada um assim. 300 moedas aqui, Gui. Acabei de achar. Cadê? 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 Valeu. Eu vou ficar beirando aí, né? É o jeito. Colei 3 aqui, viu, Magnus? Se você não tiver. Eu tô. Tô de boa. Fechou totalmente esse contrário. Não, mas nós entra nessa safe, mano. Esse par aqui pela direita. Você quer pegar por cima ou por baixo da ponte? Pode ser aqui ou pode ser tentar pegar Keraton. Era bom a gente ver logo aqui agora se tem cara aqui. Que se tiver a gente já não pega. E se não tiver... Tá perto, filho? Tô não. Tô de moita. Isso que não pode. Isso que não pode. Isso que é dureza. Bora, galera. Compartilha a livezinha aí, tropa. Vamo que vamo. Vira a moita e fica no aberto. Pronto. Aí ninguém vê, ué. Verdade. Tô com 10 giros, viu? Rapaz, eu aceito 2. Eu tô com 6 só. 2. O Madão, você quer pegar por baixo da ponte aqui. Eita, cara, aqui comigo. Comigo, rapaz. Não vim aqui embaixo. Na plataforma ali, tá ligado? Tô lá. Bora, bora. Aceitei. Boa, derrubaram. Qual é? Carol. Não vi, não vi. Carol, é da squadra da gatinha. Da squadra da gatinha, né? Tá. Mas acho que ela não tinha nada. Acho que ela não tinha nada. Porque ela tinha morrido. Foi direto? Não, caiu. Tá. Não tinha nada. Só uma coronha 3 aí. Vamos devagarinho pra gente não brigar. Senão dá ruim. É só torcer pra não ter cara aqui na frente. Se tiver trocação, a gente vai pra cima. Ficou mesmo, não, mano. Tá bom. É, vem pra cá aqui. Juntos aqui. Juntos aqui. Do lado esquerdo. Relaxa, fica aqui com nós. Aqui, mano. Vamos segurar aqui, Matão. É, segura aqui não. Tranquilo aqui, pão. Ó, então eu peguei um cara à costa. Ai, pinei aí. Vem, Magno. Joga aqui da distância. Da distância. Tetei um. Tá vendo que salva outro aí. Mais um, boa. Boa. Cuidado, cuidado. Tô precisando tomar no coste. Tô no coste. Em cima da ponte. Vem, vem, Gui. Vem, vem, vem. Desce pra cá. Vem, vem. É, rampão aqui, Gui. Tá. Bal, bal. Mantém aqui, mantém aqui. Vamos, vamos... Ele tava em cima da ponte, né, Gui? Ou embaixo? É, em cima da ponte. Beleza. Nossa, tá safe aqui. Tá linda aí pra gente. Tá linda, tá linda. Agora eu mantém. É, só segura a ponte. Vocês puxaram faz 500 ou você, né, Gui? Eu acho que sim. Segurou. Ah, eu tenho... Eu tenho um drone, que é o amor. Eu acho que o bacana vai ter que descer, mano. Pior que é o beiradinho. Esse tá safe, meu irmão. Mas a gente tá de boa aqui. É, cuidado, cuidado. Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse jeito aqui tá safe. Tá ligado? Não tem uma abertura mais ou mais direita ali, né? Não, não, né? Não. Tem não. Não tem uma abertura mais direita ali, não, né? Nossa, tá de boa aqui, mano. Nem precisa sair. O amor é o bacana cair aqui, né? Tem como cair aqui, né? Se ele pular aí, a gente sai no fight com eles. Ah lá, tão trocando. Olha os caras da NP, mano. Nossa. E aí, meus bacanas? Opa, adulto. Tem um drop aqui embaixo, ó. Caiu o drop aqui embaixo. Não, acho que não vale a pena não, mano. Não, eu sei. Eu só vim olhar aqui, ver se tem alguém aqui. Calma a costa. Ganho a gente veio. Tem mais um. Boa. Tá safe. Calma, calma. Tá aqui salvando, tá aqui salvando, tá aqui salvando. De moita, de moita. Salvou, salvou, salvou de moita. Deu bem, deru bem. Tem mais um, né? Boa, boa. Tocou, velho. Tocou, velho. Morreu esses caras. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Boa. Tinha mais, velho. Tinha mais. Eu tenho puxado por você. Alpa, aqui. Boa, time. É só o básico. Não entrarão, então. É isso. Granada, granada. Tocou, velho, aqui. Tô de boa. Relaxa, eu tô com 10. Eita. Caiu com granada na mão, mano. Bugado. É o time do Jota, o time do Jota. Dá um tiro, dá um tiro. É, é, é o time do Jota. Não, é, é o time do Jota. Pera aí, Gui. Tem por ele, mano. Gaste muito bem. Boa. 31. Boa. Vai por aí, vai por aí. Pera aí, Gui. Vamos quebrar esse jeito aqui. Ai, tá tirando em mim. Pessoal. Tava sem bala, mano. Não, não, Gui. Ai. Pô, vai, né? Vem. Tava sem... Sem kit, mano. Porra, terceiro ainda. Terceiro ainda, é. Eu tava sem munição, mané. De quem é de 12? De 12, eu não... Não vi. Tem medo do Jota. Tem medo do Jota. Tem medo do Jota. De sair da trocação. É. Vamos embora, chama aí. Que isso, mano. Essa trocação todinha não fiz um aqui, eu não acredito. Foi só o Magal que fez kill. Ah, porra, reto. E é porque ainda deu uma bugadinha no Magal, Magal. Ou foi bala que acabou? Foi bala, pô. Acabou a bala, Motokas. Se não, tinha derrubado esse cara, tu me viu? Eu fui tentar trocar de arma. Pera aí que eu vou... Vou colocar o... Tirar o... O Motoka chegou, o Granadeiro chegou. Deixa eu botar o pessoal. O Motoka quer isso. Nem tem ainda, pô. Não, o Motoka chegou. Porra, bicho. Tira o passarinho lá, meu. Oi? Oi? Tira o passarinho. Eu tirar? Não, o Magal joga de passarinho. É o que jogo. Pode chamar, pode chamar. Ah, então, show, simbora. Tu tá com coisa de granada, né, Gui? Trocou o mapa. De gelo? Trocou. A Evelyn, Evelyn. Botei, já, botei. Chama aí, chama aí. Chama aí. Chama aí. Chama aí, Motoka. Motoka já veio. Chama aí, erradura 363. GG, tropa. Quem gostou dessa partida aí com menos um, mano? Nós estamos aqui, velho. Só pra você que dá pra ganhar a trocação. Tem essa, é a verdade. Pra pegar mais... Hum? Tirou até o que eu digo. É o povo reclama quando eu pego. Ah, não, tá aí. E aí, hein, hein, hein? Bota ele pra até lá. Sai daí, Magno. Vou botar pra tela aqui, cadê? Morreu pra espectador. Ele tá baixando o mapa? Não. Só bem, Magno. Mas ele é da guilda Ienem lá. Ah. Tá faltando o time 11 também, cadê? O time 11 tá, tá. No lobby também, eu acho. Tá faltando o proco. Cadê o time 11? O pessoal da Iene vai chamar alguém? Ó, os quatro, cadê a sala? Cadê os quatro de 11? Ó, os caras, Jota, cadê a Barret? Semana que vem não vai falar mais pra esses milha e nem granadeiro. Ai, dureza. Quem falou isso aí? Eu não vi, não. Jota, cadê a Barret? Criaram o perfil do amigo aqui. Aí é fogo. Aí é dureza, hein, irmão? Tamo junto, João Paulo. Cadê? Quem é o... O motoca chegou agora. Quantos da Iene? Tem só três, mano. Chamaram aqui um tio Pipoca. Ah, lenda. Nescau tá com os homens, magão. Papo reto, mano. Nescau agora é alemão, tropa. Vamos xingar ele, tropa. Ai, cali, cali. Abriu livezinha, motoca, já? Não, vou abrir agora. Motoca, o caminhão encostou no Civic, mano. Tirou um pouquinho da tinta do para-choque. Esse homem, eles tão só vir lá relando esse carro, mano. Oxe, eu vou fazer o quê? Os caras, mano, eu passei e o cara deu atrás, mano. Aí é dureza. Mas tu tava parado, era? Não, pô, tava passando. Quando eu passei, o cara não respeitou a minha vez e botou atrás. Deu uma encostadinha de nada. Tirou. Não, pegou, tirou. Só descascou um pouquinho da tinta. Só coisa pouca mesmo. Vou mandar uma foto pra tu. É doideira, mano. O cara não teve o respeito de, tipo, respeitar que era a minha vez, tá ligado? Aham, mas é por isso que eu dirijo muito na direção defensiva, viu, Magão? Mas o pior é que, tipo, eu já tinha passado, pô. Não tinha nem o que fazer, pô. Tá ligado? Eu já tinha passado e ele encostou atrás, pô. A sorte que foi devagar que ele encostou. Porque eu... Mano, e outra? Eu tava papo de trinta quilômetros. Tá ligado ali o posto onde tem aqui a... Quando desce da ponte? Aham. Você sabe onde é a ponte ali, o viaduto da... É, pronto. Pronto, subi o viaduto. Quando eu desci, que fui enrolar ali na esquerda, naquele... Aquele coisa. Falei basicamente bem devagarzinho. Passei a faixa de pedestre. Quando eu passei, o cara encostou. Tava descendo do posto e encostou. E aí, Stephanie? Maravilhosa. Bora, minha tropa. Chegou ele, motoboy original. Ô, motoca, é aqui mesmo que tu vai morar, boy? Tu falou com o meu sogro ou não? Não, porque eu fico pra ele já começar a falar. E se eu seguir aqui, mas... Eu vou falar com o meu sogro. De boa, de boa. O pior é que ele tá doente, motoca. Tipo, eu acho que ele nem... Não sei se ele vai querer fazer. Ele tá com a Totti já faz um tempo. E ele é coroa, tá ligado? Mas eu desenrolo. Se ele tiver que exposição, ele vai. Se ele falar que for, ele vai. Boy, ele fez um trampo aqui na casa dele, mano. Tipo, ele pegou a casinha aqui, né? Botou, botou. Beleza, olha lá. Foi só uma acostadinha atrás na brotheragem. É, mano. Só uma brotheragemzinha. Cadê o Elo? O Elo tá de folga, mano. Eu acho. Squat em cima e indo lá pra direita. Dois squats indo lá pra direita. Eita porra. Não vou olhar o chat agora não, foda. Quando terminar a partida, eu explico a vocês. Olha pra cima e pra parte em cima aí, pessoal. Se vocês conseguirem ver. Tem não. Acho que não. Não? Eu acho que não. Cuidado, hein. Galera, quem tá aqui tava esperando o botão cá já. Manda o GG no chat aí, mano. Manda o GG no chat aí, galera. Bora que bora, mano. Quem foi que deu esses tirinhos? Foi vocês? Não. Foi eu, foi eu. Ah, tá. Eu acho que o Magneto gostou de ir atirando nos outros. Tem que perguntar, mano. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Maria, já pensou, mano. Não pergunte se pode, né? Aí, como é que tá o nível hoje? Tá tranquilo? De boa? Hoje é dia de dar derbuia hoje. Hoje é, mano. Hoje é... Cara, esses fake é muito top, velho. Esses fake é muito brabo. Esses fake é muito bom. Ah, os caras são bons mesmo, fi. Os fake é trem, mano. Os caras fizeram o curso de fake, não é possível. Rapaz, o Reggae gosta da bagaceira, mano. O Reggae gosta da palhaçada. O Reggae é memeiro, né? Não, mas eu vou falar. Os caras tiveram... Uma ideia legal, mano. Muito legal, fi. Sim, mano. Sim, sim. Rapaz, e essa bola, o Balta, onde? Tá na Harry Potter do... Da Harry Potter dupla aqui embaixo. Tá com a mara, lá. Pão, 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 pão. Olha aí o time do Brian Ramana. Esse cara daí, ele só entra pra quebrar cal. Não, pode ter matado no NP, pô. Eles tão matando no NP. Tão com aquela treta ainda, mano. Tão, pô. O Elo agora, mano, a ordem do Elo é pegar os caras do NP, mano. Tá no balde mesmo. É, é. Querem, querem... O Elo depois daquela surra que ele levou naquele dia lá, ele falou que não quer que os NP jogue mais, não. Ah, pai, que é isso, trombinha. Pô, pão. Ué. Ué, boa noite. Fala, Joab. Fala, Lucas. Valeu, Cristian. Obrigado pelas estrelas, mano. É isso, mano. É isso, mano. Obrigado, Cristian. Obrigado pelas estrelinhas aí, meu lindão. É nóis, hein, pai. Tá ligado. Tem que descansar um pouquinho a mente, tromba. Senão a vaca deita, mano. É, mano. Senão a vaca não dá leite. Quê? Eu comi uma... Não, a vaca não dá leite. Boy, você... Mano, hoje a filha bancou a pizza, mano. Cê é louco? Meu irmão, boy. Ô, é sério, mano. Não tem uma pizza melhor do que ali, mano. No que ali dá bom sabor, não, motoco. Não tem, mano. Boa, boa mesmo, meu irmão. Tu é doido. Pode levar, como é o nome? Estezinha, hein? É, Estezinha. Meu irmão, boy. Cê não vai se arrepender nunca, mano. Nunca mesmo. Tem medo de se arrepender. Tem medo, mano. Se você se arrepender, mano. Se você... Ai, ai, ai. Eu... Eu... Ei, irmão, boy. Ei, eu como... Eu como... Olha que eu como muito, mano. E eu não consigo comer três fatias direito de tanto recheio que a pizza tem. Caralho, eu tô falando com a terra. Caralho, eu tô fazendo a boa, mano. Era pra eu ser patrocinado, mano. É verdade. É verdade. Eu vou pegar todas as mãos pra... Pra por reto, mano. Eu vou perguntar se na próxima vez paga com stories lá, mano. Tem quantos carros? Será que dá? Chega lá falando se sou blogueirinho. Seu blogueirinho, galera. E aí, vai ou não vai? Tem que ser cara de pau, velho. Tem que ser cara de pau. Fazer o cara acreditar, né? Obviamente, né? Não, não é questão que... Na cabeça dele não é acostumado a receber propostas assim, tá ligado? Tem, sim. Tem que fazer ele acreditar no seu trabalho, tá ligado? Obviamente. Fazer uma divulgação aí, mano. Outro dia vai motoboy, vai João Paulo. Tem uma galera aqui de Natal aqui, mano. Vai bater o rango lá, fi. Ah, é? Marca aí com a galera. Quem for, galera, quem for de Natal aí, mano. Vamos todo mundo juntar um pirão aí, mano. Todo mundo bater o rango. Tá ligado, velho? Todo mundo se encontrar lá, mano. Na resenha. Eu não tenho coragem, mano. Eu não tenho coragem, mano. Ah, se não. Tenho não o quê, fi? Mas eu gosto de sair, tu é, mano? Eu gosto mesmo, pô. Ô, tu não tá ligado não, né? Que um... Que um seguidor meu... O seguidor meu veio aqui e a gente passou a tarde andando batendo perna com ele, não? Sobe não desse rolê? Homem, foi bom demais, pô. Foi bom demais, mano. Mas assim, uma vez por mês é bom eu sair, mano. Agora pega a posição, pessoal. Bora, bora. Deixa eu comprar meu... E pegar a grossa também. Um seguidor de São Paulo, motoca. É... Ele... Ele... Casou pra eu fazer a lua de mel aqui. Eita. Boy, levou a gente pra dar autos e rolê, pô. No combo do... Do hotel e tal, tá ligado? Magão, mata, mata o tropa pra mim, Magão. Alguém tá com chip? Alguém tá com chip, hein? Galera, quem chegou agora, tropa? Eu tenho um chip. Chip, beleza. Você pegou o culpador daí, Gui? Peguei, acabei de pegar. Clutch 4, capa 3. Boa noite, tropei boa noite. Alguém viu a Magcev? Mano, eu vi a Magcev na casa amarela lá em cima. Eu deixei um no drop, eu deixei um no drop. Vai lá. Eu não consigo pegar, mas tá... Tu já olhou? Não sei se consegue. Qual o drop da Gorda? Já, já olhei. Aqui, aqui, sim. Aqui, aqui. Vou tirar então. Bora, Valdo. Boa noite. Boa noite, Adeus. Boa noite, Cícia. Demorou porque calvou aí, fiscal. Relaxa. Não, pera aí. Eu tava dando um rolé, mano. Côs, cadê a Groza, Magão? Oi? Tem não. Onde eu deixei a... Pera aí, onde eu deixei a Mag-7, velho? Isso adê a Groza, Reguinho. Isso aí é o drop, olha a 12, Gui. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Tava dando um rolé pra um biétrico. Bala ali, bala ali. Munição de 12. 26, 26 tá bom, acho. Fazer uns browniezinhos insanos. Alguém tem a boca de 12? Boca de 12, alguém quer? Tu gosta de 12, Gui, tô? Gosto. Boca de 12 e B-Points sobrando nas portas boas. Ó o dropzinho, vai cair aí, Gui, ó. Mega, super mega serviços diferentes, sim. Eu vou camperar ela aqui. Aí, vai ser em cima da casa. Espero que ele role. Ah. Vai rolar, vai rolar. Galera, vou vir pegar um drop, um coquinha aqui, mano. Sai da W, já? Ai, rola, rola. Rolou, rola, rola. Calca, vem pra cá não. Tô indo, tô indo. Eu vou pegar um coquinho ali. Vou... Quer um coquinho aqui? Pode ter. Deixa eu só... Deixa eu só comprar gelo ali, rapidão. Ok, eu tô indo. Eu vou pegar um coquinho aí. É, pelo coquinho aqui. Proquinho. Bala de 12, cara. Eu vou pegar um coquinho aqui. É o próximo. Um peito. Um peito. Eu tenho um chip. Eu tenho três chips. Eu tenho dois, três. Joguei três no chão. Eu tenho um chip também, eu dropei um. É só um que eu quero. Vem! Peguei um coquinho e novo futuro, hein? E dois euros. Um motivo da porra. Coquinho pra você. Tem punhadura três aí, mano. Tem punhadura três aí. Tem um dinheiro pra comprar. Pega aqui, ó. Tem mais coisa aqui, ó. Thanks. Ih, vamos dropar 500, moeda. 500, 500. Galera, vamos ficar nessa... Não. Acho que é melhor a gente pegar essa guarita aí, mano. Outro coquinho. Comprei. Dois. Outro coquinho. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Dropei, dropei. Outro coquinho aqui, Magoinho. Eu já tenho, já. Tô de boa. Tem um pouquinho, Reguinho. Eu quero, eu quero. Comprei aí. Eu tenho dinheiro, se não tiver. Comprei aí. Pronto, tá aí. Tudo comprado, mano. Eu quero as granadas. Joga as granadas no chão. Nossa, aí foi umas três aqui também, mano. Vou jogar granada aqui, ó. Duas granadinhas aqui. Tem granada, Reguinho? Ah, tem. Eu acabei de pegar mais uma. E aí, Magão, vai pra onde? Pra onde? Cara, eu prefiro ficar pedrão aqui, mano. Se pá. Tem granada, Mago? E pedrão aqui? Eu dropei duas granadas aí. Eu peguei, eu peguei. Vem embora, minha tropa. Fala, Janaína. Fala, Iago. Cadê o Magão? O Jota? O Magão tá na minha frente. O Jota não sei não, mano. O Jota é na live de Jota. É orradura, é orradura. É, o Jota na live dele. É orro. Aqui é a live dos bonitos. É verdade. Tá quebrando o drone. Vamos marcar, vamos marcar aqui, é... Vamos ficar marcando aqui. Cara lá, ó. Cara lá, ó. Cara lá, ó. Um, dois. Marquei um. É no mínimo dois, lá. Calmou, calmou. Bugapix aqui, ó. Bugapix nesse bacana aqui, ó. Tá recuando. Tem um gol aqui. De baixo ou de cima? De baixo. Beleza. Cadê o outro? Trazei. Tá com o mal-toco. Eu tô aqui, mal-toco. Ai! Tô no atilho. Tem, tem aqui, ó. Tem aqui. Para a mira, para a mira. Tem lá, tem lá. O cara que esse cão não tá me vendo? Eu não tô vendo ele. Derrubei, derrubei. Vai cair a Alp lá. Tem mais um lá. Tem um Alp lá? Aí, ó. Loginha. Eu tenho moeda. Pega aqui, Gui. Pega aqui. Pega aqui. Vem cá, vem cá. Eu sei, eu sei. Bora, vai junto lá. Tá aqui a moeda, aqui, ó. Meu pé. Tem que matar esse cara logo, mano. Ele tá, ele tá, ele tá safe aqui, ó. Vou, vou, vou... Passou, passou. Lá atrás, lá atrás da direita. Esbarro! Perdeu o pulmão, mano. O pulmão esquerdo não tem mais nada. Vai matar ele, depois eu compro. Tá tomando gás. Deu bem, deu bem ele. Boa. É o Falle, é o Falle, mano. É outro time, isso aí. É não, é da N.P. Ah, da N.P. Tô comando lá da... Onde? Ele tá ali, ó. Enderizou pra mim. Tá, vamos pegar safe. Pega, comprou o álbum já, Gui? Já. Perdeu não tá safe, não tá? Tá. Ah, tá safe. Pronto. Não tá safe, tem um cara lá em Brasília. Tá entrando na Casa Branca. Tem colheito quatro aí, aí no coisa ou não? Rapaziada, compartilha a livezinha aí. Compartilha a livezinha aí, galera. Bora que bora, faz a boa, deixa o likezão. Opa, marcou na minha frente aqui, moco. 150. Tem mais um... Aqui, ó. Tem 180. Tem mais um. Atrás de um da caixinha, tá no carro. Eu dei um, eu dei um, eu dei um. Atrás de um. Tá atrás do punch lá, tá meio atrás do dropping, não sei. Ah, mas vai fazendo zig-zag, Mago, pra não tomar. Que isso? Tudo no céu aí, ó. Céu, céu, céu. Cara caindo paraquedas. Pra meia direita aqui, rapaziada, ó. Tô indo. Não sei, tem 80 isso aí. Aí deve ter relado já. Isso aí. Nossa, tem muito cara na casinha de madeira lá embaixo, velho. A direita? É, é. Vai vir cara de Brasília ainda, vai vir cara de Brasília. Atividade, tropa. Segura aí, tô com cinco gelo só. Vai cagando gelo aí pra mim, tipo, mano. Segura nada, tô com sete gelo. Se você estiver nadazinho, eu vou pra trás aí. Nadado, mano. Galera, a gente vai ter uma preçadão na ponta, hein, mano. Esse cara lá. Mas eu tô com 19 gelo, mano. Eu jogaria na pedra. Eu jogaria na pedra. Não, calma. Calma. Nós tá bem de boa aqui, ó. Relaxa. Relaxa. Não vamos sofrer com antecedentes. Lá na casa de madeira aqui, do outro lado, tá ligado? Aham, aham. Deu bem um lá. Enemies parado. Comprou um coleta e três aqui, ó. Quatro, na real. Caraca, isso não vai morrer. Bora, bora. Vamo, vamo. Dá pra pegar a direita da ponte. Tem cara na direita ainda da casa de madeira? Não, tem um squad na casa de madeira. Tem cara esquerda, cara esquerda. É um squad esquerda. Já vai meter bala em nós. Derruba um, derruba um. Vai, três, dois, um. Ai, nossa. Avancei um. Ai, tomei. Não sei onde eu disse. De capa, não, não. De capa na árvore, de capa na árvore, pô. Uma coisa tá na árvore. Abre, olha. Na massa próxima. Abre na massa próxima de vocês. Eu tô com pouco gelo. Já alguns três são lá. Está perto de abrir ainda. Pronto, tá bom. Tá bom, o resto fica com vocês. Tô com muita granada. Deixa o rig voltar pro jogo, mano. Dá a coroa aí, Mac. Quebra, quebra esse gelo. Quebra esse gelo. Vem embora vocês pra cá. Vem embora vocês pra cá. Vamo ficar debaixo da ponte. Derrubeu lá, derrubeu lá. O Nescau, derrubeu o Nescau. Bora lá, Magal. Não dá, não dá, motoboy. Não dá, não dá. Vrã ainda. Vocês têm que sair daí. Não tem. Derrubei um lá, não morram. Tem um na árvore aí, perto de vocês. De boa, de boa. Na primeira árvore aí. Não, não tá aqui, não tá aqui. A Evelyn tá marcando, mano. A Evelyn tá marcando. Ele tá agachado, pô. Ele tá agachado. Tá lá. Ah, tá. Marquei, marquei ele. Marquei ele. Aqui não, amigo, motoco. Aqui, ó. Pera aí, que boa. Não, não. Derrubei. Um tiro, um tiro, um tiro. Derrubou? Não, não. Não caiu. Derrubou? Ele tá sem vida. Ele tá sem vida, pô. Só isso. Vou cegar ele. Vou cegar ele. Caiu, caiu. Boa. Em cima agora. De capa e marquei. Bora, bora rushar. Bora rushar. Que isso? Quase, rapaziada. Não consigo passar. Quase, quase. Não consigo passar. Boa, motoca. Tá aí, gelo. Tá aí. A sua esquerda, motoca. Gelo. Boa, motoca. Thanks. Aqui não tem mais ninguém. Eles morreram já. Eles morreram. Aqui morreu. Só tem quatro em V3. Depois da rua, na esquerda. Tem um monte, motoca. E na direita da ponte. Na direita da ponte. Matou aqui. Tem outro. Tem outro. Tem mais um ponte. Calma, motoca. Calma, motoca. Nós tá safe, motoca. Não sai daqui, não. Tem uma traje de pedrinha. Pedrinha aqui, ó. Tem um carro alto. Um pontinho V. Azul. Tô operando ninguém. Ponte vazura, motoca. Tem cara na nossa esquerda, não, né? Tem cara na nossa esquerda, mas agora na pedra. Na pedra e no downgrade. Recua, recua aqui. Recua pra cá. Recua pra cá, motoca. Pega ou foi? Pega ou foi? Tem outro lado. Salvou. Tá, então salvou. Tá. Magão, tem cinco granadas ainda. Deixe aí um passando. Bora, bora, bora. Fazer aí. Quarto derrubar, Magão. Boa, gelo, motoca. Boa. Clica. Clica. Boa, boa. Beleza. Tá vendo a granada. Não dá pra me salvar, motoca. Joga, joga, joga. Puxou dois, motoca. Deitou um. Só tem mais um. Acabou, boa. Boa, boa, boa. GG, GG. Boiazão. Boa, boa, boa. Mano, Estézinha milagrosa aí, pai. Ave Maria, mano. Deixou o homem zero, pivete. Que isso? Rapaz, é isso aí que pode, viu, Magno? É isso aí que pode, viu, bacana? É isso aí que pode. Embora, troca. Ave Maria, breguinho. Pede pra Estézinha visitar o motoboy todo dia. Tem que se casar logo, mano. Porra, beleza, mano. Ô, eu tô com muita dor de cabeça, mano. Acho que eu vou pedir um remédio, irmão. Não tem condição, não, mano. Tô que nem o motoca. Motoca, eu comi a segunda vez hoje, mano. Meu primeiro... De pirona, toma duas e pronto, pô. Tá louco, mano? Olha lá, olha lá. Tamo junto, galera. GG no chat aí, mano. Tropa do M é insana, mano. 500 já. Jota e Sagaz estão brigando. Tem que chorar, mano. Quero que eles, mano. Quero que eles se explodam. Jota é ruim, o Sagaz é fraco, mano. E o Bell é cansado, mano, né? Já já vou farpar lá eles lá, tropa. Tá ligado? Já já vou dar uma farpadinha lá naqueles caras velho cansados, tropa. Ai, Calica. Tá ligado? É o magão. Bora que bora, família. Faz a boa aí, mano. Quem gostou da partidinha aí, GG no chat, tropa. GG, mano. Ai, Calica. Tá ligado? Passamos, hein? Passamos, hein? E aí, Safira, minha empresária. Olha ela aí, desbaratinada, mano. Rica e bem novinha. Tá ligado? E aí, Surtado, STS. Tamo junto. Pagaragada. 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 E aí, Jack? Quem são esses caras de verde que tão jogando X-Trainer? É que todo mundo tá com a mesma skin, entendeu, mano? A mesma skin. Pra ninguém ver. E aí, Roberto? É a função da sala personalizada. Não desmerecer ninguém, mas o Motoko joga. Motoko é trem-bala, meu filhão. Vai na baciana. O Jota tá reclamando que o Motoko só sabe jogar de granada. Ai, começou o choro, mano. Começou o choro. E aí, Sérata, isso. Qual foi a boa? Quebrou, mano. Hoje eu vou jogar de blau-blau de novo. Foi só na cara, doido. E aí, Thiago? E nessa última, Mago? É porque tu não vê, mano. Fala, Eric. Fala, Matheus. Oi, irmão. Nós fomos dois caras. Na hora que eles ruxaram em mim, eu dei dois. E Evelyn é braba? Tá ligado? Aí foi na cara de um e na cara do outro, porra. De que que tá pega? Foi, Maria. Ele tá puxando. A puxada aí, doido. Correto. Fala, Marlinho. Evelyn é braba, mano. Evelyn é meia... É meia poucas ideias, galera. Tipo assim, Evelyn é aquela pessoa que se ela gostar de você, ela é 100% com você. Mas se ela não gostar, mano, não tem quem faça. Tem aquele negócio de se o santo bater, Mago? Isso é uma personalidade muito forte. Ela não... Tipo assim, vamos supor. Ah, eu não gosto do Motoka, não gosto do Reigi, mas eu consigo lidar com eles, entendeu? Evelyn não. Se ela não gosta de alguém, ela não consegue, mano. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, vamos supor. Um exemplo, né? Eu não gosto do Magno, mas aí eu aprendo a gostar dele. Tá ligado? Acontece. É, acontece, mano. Mas Evelyn, tipo, Evelyn já é mais difícil, tá ligado? Não, mas também ela tem que ter a... Pra, pô... É, não. Exatamente. É porque, mano... Uma primeira impressão não julga uma pessoa, tá ligado? Exatamente. Que nem ela... Tipo assim, ela tem poucos amigos. A gente é... Poucos amigos, mas é... É... É mais pessoas verdadeiras, tá ligado? Tipo... Pessoa sincera, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Tipo, numa... Numa amizade, a sinceridade e a verdade, assim, é... É... É a melhor escolha de fazer uma amizade, né, boy? Tá ligado? Que, tipo assim... Sempre evitar ocasiões mais... Mais chatas, né, pai? É... Eu tenho poucos amigos também. Não que eu não seja assim... Eu até gosto das pessoas, mas que é difícil mesmo, tá ligado? Sim, mas... Pra ter amigo tem que falar com as pessoas, eu não falo com ninguém, pô. Pior que eu também tô desse jeito, mano. Tipo assim, a gente tem... É... A gente tem muito seguidor. Mas... Eu não procuro... Eu não puxo muito assunto com a galera, porque eu não sei o que puxar assunto, tá ligado? Tipo... É... É... Tá ligado? Tipo, às vezes você vai falar com o seguidor e fala... E aí, mano, beleza? Aí... Beleza, pronto. Acabou o assunto, mano. Não tem mais o que falar. Galera, digita no chat aí, mano. Como é que vocês puxam assunto com uma pessoa nova pra fazer a amizade? Ô, motocó, o cara aqui, mano. Bel Zebra. Hoje eu tô perigoso. Meu PC não tá travando. Eita. Ai, caramba. Tá esperando o quê, Gui? Tô esperando o Rico. É o... Com a 12, né? É, aham. Não, não. Ô, Josielio. Exclamação. Followage, irmão. F.A. Followage. F.O., na verdade. Se ele tava de SVD, tu mostrou só na cara, mano. Eita. Não, tu uma bomba nos peitos. Se ele tava de SVD, mano, aí é dureza, hein? Não, tu uma bomba no meio dos peitos. Pode não, mano. Eu não tenho amigos. A minha vida só é a minha mulher e a minha família. Tá bom. Onde mais? Mano, eu sinto falta de ter amigo, mano. Sinceramente. Tá ligado? Todo mundo. Os cinco caras dizem do mesmo jeito aqui. Bora tomar um, bora tomar um, bora tomar um. Eu sinto falta de ter amigo. Pronto. Se eu morasse aqui... Se o rei Gui morasse aqui perto de mim, eu ia viver lá na casa dele, aperreando ele, mano. Não, mas vamos falar a verdade, Marzão. Homem é mais sarto de fazer amizade. Sem dúvida, mano. Homem é muito mais fácil. Eu tava na fila lá de comprar o KFC e aí tava cantarolando a música. Aí o cara começou a assoviar. A mesma música eu tava assoviando e a gente começou a conversar, tá ligado? Aham. É, pô. Homem é mais de boa. Esses caras que tão entrando são aleatórios que tu liberou ou não, né? Não, não liberei nada. É do grupo, é do grupo. É do... É o squad do Rico. É, então. Eu tô esperando o Rico, mas aparentemente na internet dele não tá legal. Ele tá falando que tá do hospital, aí não tá legal, mas tô... Tô vendo aqui. Mas... Se eu posso começar, ele falou que sim. Tá. Vai, ele tá bacana ali. Já vai tomar o próprio lugar. Tá. O, esse número 6 aí, o time do... Do, do... Do, do... Do NP, eu acho que esse ali não é certo não. Ó, minha amiga, é só bater as garrafinhas de Skol e falar que tá trincando. Eu não tenho amigo, só tenho amigo quando precisam de mim. Alguém mandou a tabela aí? Perzado, hein, Safira. Não, alguém... Tá 204 pra nós, 201 pro elo, mas eu acho que tá errado, que nós deu buia. Caraca, eu fiquei com pena da Safira agora, mano. Aí durei. Ela falou, eu não tenho amigo Só tenho amigo quando precisam de mim Aí é dureza Não, pior que, mano Eu acho que pra fazer amizade hoje em dia É um pouquinho, amizade muito verdadeira mesmo É um pouquinho mais difícil, tá ligado? Tipo, eu tenho Eu tenho um melhor amigo das antigas Papo de 10 anos e A gente nem entra um próximo assim Mas ainda é a mesma coisa Tá ligado? Mas Eu acho que a amizade, tipo assim, não é Tipo, todo dia um enrolado com o outro É na hora que você Precisar poder contar, eu acho isso Exatamente Conversar, mandar mensagens, abafar É, amizade é No geral, né? Não é só dinheiro É tipo, é você conversar às vezes, por exemplo Exatamente o que o Magno falou Às vezes você conversa com um amigo O que você só conversaria Sei lá, com um psicólogo, tá ligado? Você fala, você desabafa Ali com o cara, ele não vai lhe julgar Ele vai tentar entender Ou vice-versa, tá ligado? Tipo É isso aí, mano É Tá, uma pra certa Vou dar um relógio aqui Infelizmente, a gente não sabe a regra Não vale a pena não Bora, 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 bora Fala, Camila Galera, foco Toma, galera Mas nesses Nesses casos assim, mano É melhor você ser sozinho Do que você ter um amigo Assim, que só conta com você Pra quando você precisa Tô ligado, eu também, mano Tô ligado, eu também, mano O meu refúgio sempre foram jogos online O meu também Sua babalha? Seu hostil Quando tu vier aqui Tomar um sorvete Nós troca essas ideias Que eu vou te contar O que já aconteceu na minha vida Mas pra... Pra falar uma parada pra vocês aí, galera A nossa companhia melhor É a gente mesmo, mano Quando a gente sabe lidar Com nossa companhia Com nós mesmos sozinhos A gente se tratando bem A gente vai conseguir Arrumar qualquer amigo Tá ligado? E outra Saber quem é quem, mano Principalmente quando a gente Vai procurar amizade Propositalmente, véi Dá ruim Dá ruim, é Quando você se... Exatamente Não precisa você se esforçar Pra fazer uma amizade Tá ligado? Uma amizade Ó, conheci o Hei Gui, mano Conheci o Magno Conheci o Motoka Sem nenhum esforço Tá ligado? E hoje nós é tudo amigo Aconteceu Aconteceu Ninguém ficou lá Ai, meu Deus Não sei o que e tal Indo atrás um do outro E o chat? E o chat, tropa De todo mundo aí Manda um Quem tem mais amigo pessoal Manda dois Pra quem tem mais amigo virtual, mano Eu acho que... Eu acho que virtual... Virtual vai prevalecer Tem? Também acho Motoka Tem corda aqui E fama 3 aqui também, mano Corra e fama 3 Quero famas e tem VSS Aqui na porta Dois capa... Dois capa 2 aqui Do lado do padrão O Hei Gui Onde o Hei Gui tá aqui, ó Alguém viu VSS, mano? VSS eu marquei Marquei Pegou pra 2, mano Eu tô de 2-1 Capa 2 Que hoje em dia Muita gente não sai de casa Assim como tudo, tá ligado? Não é mais aquele povo baladeiro e tal Você vai pra uma balada Só briga Tá mais 3 aqui, ó Ô, vambora, Motoka Com a câmera? Achei que a câmera é boa, não? Tem o padrão Tem o padrão Tem, tem o padrão Aí, eu... Me lembra da que tá Acorde ou o Motoka Vex Aqui, ó Ele me esbarra Eu vou ir pra cá Não tem ninguém Já se tiver a Evelyn Pode vir pra cá, tranquilo Ou pode passar direto Tu marcou Acorde aqui, 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 ó Aqui, ó Motoka Tu tá de Mag-7 já? Tô de Blau Blau Beleza, Mag-7 aí, Magno Ô, Rei Gui, ó Com boca de 12 Eu tenho... Eu tenho Mag-7 Eu tenho só a boca Eu tenho boca aqui Aí, troquei alguma coisa Vou guardar a boca pra mim Que eu vou pegar essa Mag-7 depois Tá comigo aqui Tá comigo Eu tenho um aqui, Motoka É... O Rei Gui dá a boca pra... Pra câmera, não? Não? Ô, câmera ou Playground É porque, mano... Ah... Escuta que eu... Tá o quê? Na boca tá comigo, Magno Ah, mano Nós tem que sair daí Porque é a área azul É onde os caras tão brigando, mano Pra não... Pra não acabar sobrando pra nós Tá onde? Dá na assentamento aí Bora que embora Tem, tem o padô aí? Eu acho que tem um padô aqui na esquerda. Magno, dropei a boca aqui, vou marcar pra tu, ó. No meião aí. Tem um chip comigo, Mató, um chip comigo. Eu quero, mano, tô jogando dois. Ei, mas vou te falar, mano. Tô jogando a criança da tarde. Meu psicólogo tá agradecendo, tô bem menos estressado. É, pô, você... Ué, mas tem que descansar, senão, mano, não é a dieta, não. Magão, tem uma moeda, uma moeda. Tem, ok, amor. Obrigado, Safira, maravilhosa. Obrigado pelo Pix, empresária. Tamo junto, é nóis. Tudo de bom. Safira disse que como é que é, Magão? Não tem amigos também? Não tem amigos, mano. É sozinha ela, mano. É, não. Graças a Deus, mano, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da minha companhia, tá vendo? É, mano, a gente ser sozinho não significa algo ruim, não, entendeu? É muito bom. Ó, tem cara Playground trocando bala aqui, mano. Bora fazer o loot aqui, bora fazer o loot aqui. Rapaz, mas é o time do Well, era bom. É, eu vi o Nescau mesmo, matando aí. Ô, ele tá, né, mas não se bora. Deitei o Well. Não tem mais nenhum, não é problema. Deitei o Nescau. Nescau também. Deitei o, pois, finaliza, Magão. Finaliza. Deixa o prejuízo, já. Mete o pé, Magão. É porque são fases da vida, tá ligado, tropa? Tipo assim, mano. Você quer casado, tá numa vibe, você só tem que acompanhar com um monte de gente solteira que tá na bagaceira, tá entendendo? Caramba. Passaram aqui já, praticamente, velho. Passaram, vamo lá juntar lá com o Magão. Bora. Tem que aprender a respeitar as fases, mano. Se você hoje em dia tá numa vibe mais caseira, tudo bem, hein, mano. É. Ô, Gui, me arruma essa moeda aí. Colete e quatro aqui, alguém quer? A moeda, Gui? Eu tenho... Eu já tô de colete quatro já. Tá, tá indo lá então, mano. Ô, Gui, tem quatro moedas aqui. Você quer pegar esse colete lá, tá aí? Pode, eu tô de boa aqui. Eles estão todos aqui na minha frente, 165. Tá mutado, Gui. Tá mutado. Toma aqui. Vamos ajudar o Magão lá? Vamos ajudar o Magão lá? Eu posso recuar aqui de boa. Recuer já. Eu quero um empunhador A3 e um Bipode. Ó, tem um aqui na casa, aqui na direita. Peguei tirolesa junto com você, Matoca. Eu tava tentando lembrar, mano. E por que eu toquei essa empunhadura A3? Já é pra tu mesmo. Ó, já vou jogar, tá? No pé da tirolesa. O Chip, mano, eu acho que tá comigo, Matoca. Se não me falha a memória, tá comigo. Ó, outro colete e quatro aí no chão, hein, na caixa. Tá, deixa eu ajudar o Magão aqui, encostar no Magão. Tem um lá na casa da direita. Eu acho que eles foram salvar já, mano. Tá ligado? Lá na lojinha? Lá na lojinha. Tem que trocar aqui. O Chip, Matoca, tá comigo. O Chip, o Chip. Tá, encosta aqui. Cuidado aí, mano, que eles estão juntos. Deve começar a marcar a gente já. O Jota morreu. Eu vi que matou alguém aí. Vou jogar fácil. Tem... Não. E vem cá, ó. Tem Barrent aqui, ó. Barrent e outra. E outra. Valeu, Eduardo. Obrigado pelo Pix, mano. Mano, você sabe que rumo com uma coisa que eu já ouvi muita gente falar? Barrent aqui, ó. Que o F é... Enemies, para! É... Muita gente arrumou amizade no FF. Muita, muita amizade. Tem, mano. Tem... Amizade... Mano, teve seguidor meu aqui que casou e fez até filho, pô. Sim, mano. Sim, então. Já vi casal também. Aqui na frente da trocação. Tô vendo, mano. Ele me esparou! Tá, mas eu dei uma recuada rapidão. Ai. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Não tô atirando ninguém. Tô tão vendo a treta. Bem na minha frente no 165. Tô indo pra aí. Marca qual era a nossa casinha lá, viu, Mago? Mas... Mas a gente tá meião aqui, bô. Eu acho que vai fechar play-ground essa safe. Certeza. Mete bala neles aí, pô. Corvo infinito de vocês. Se ninguém tiver risco de morrer. Eles estão muito longe. Estão lá na casinha, Mago. Tô vendo aqui na direita, ó. Eu não me esparo! Joga aqui comigo na direita. Tem um cara aqui, ó. Mete bala nele aí. Eu tiro nele, velho. Ele tá lá nessa casinha aqui. Dois andais, ó. Ele tava indo correndo na tua direção, Mago, não era? Tava. Então era o mesmo, cara. Então deve estar solo. Eu não vi ele saindo, não. Ele deve estar dentro da casa aí. Nessa aqui, que eu marquei aqui, ó. A verde, verde, Mago. Dei quatro de VSS, tá? Esse é R7. Desceu, desceu. Tem quatro de VSS no peito dele. Já tá só o cuscuz, já. Tá, tá embaixo da escada. Tô indo aqui. Matei, matei. É... É... Aleatório. Alguém tem chip aí pra nós? Eu não tenho. Eu não. Eu tenho um. Eu tenho um. Só prazer de um mesmo. Tô aqui, ó. Tô com três gelinhos só, hein, trocinha. Tô com seis. Oito, oito comigo. Vou dropar aqui, ó. Só dois. Sexto. Quatro sim. Dropei dois aqui. Enemies batted. Parar em algum lugar eu faço gelo. Parar em algum lugar. Casar nunca. Também falava isso. Casa, tropinha. Casa, casa, mano. Um dia vocês arrama alguém pra casar, mano. Casar tá tudo bem também. Verdade, é verdade. É não, mano? Não é, mano. Não vai nessa de... É... Opressão nem posição não, mano. Você... Já dizia, vovó. Só que eu me acompanhava. Eita, porra. Tiro x. Aqui, ó. No meio, na loja, na loja. Marquei um. Sem vida. Sem vida de um estalo marcado com a Moco dentro da loja. Deu bem, deu bem. É o Bell, é o Bell. Deu bem. Comprou alguém? Comprou. Caiu aqui na frente, motocan. Caiu aqui, ó. Caiu aqui, motocan. Nessa casa aí. Calma aí, motocan. Deixa eu só ver. Deixa eu só rodar a minha Evelyn. Calma aí. Deixa eu comprar um drone, na real. Calma aí, rapidão. Porque... Isso que eu ia falar, mano. Olha esses caras. O J vai finalizar a guarinha. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Calma, deixa o drone revelar. Eu tinha certeza que tinha caído um aí, mano. Direita, direita, puro direita ali em cima, ó. Ali, pra ali, pra ali. Ele me spara. Esse cara marcado aí, quem é? Não, era o Scott ali, era o Scott. Era bom a gente... Aí, agora finalizou. Era bom a gente ter pego, mas agora... Eles estão ruins mesmo. Vamos se juntar, vamos se juntar a nós. Está muito separado. Motocan, vem aqui comigo, por favor. Vem aqui. Tem vocês de moeda? Aí, eu tenho... Eu tenho sete. Eu tenho... Eu preciso comprar coquinho, mano. Você compra um pra mim, Gui? Compre, compre. Vamos ver se sobra dinheiro. Eu acho que vai que sobra assim. Eu tô com zero moeda, zero moeda. Pegaram a barra entre aqui, ó. Eu peguei, peguei. Eles são os meus amigos, tropa. Eles são casados, eles dizem que a vida de casada é a melhor. Tem dúvida, mano. A minha casada é muito bom, mano. Principalmente... Nossa. Nossa. Vou precisar pra comprar coquinho, né? Tá. Joguei dois reais. Cadê? Deixa eu comprar aqui. Eu quero granada, mano. Se eu conseguir comprar um coquinho, eu vou comprar mais um. Eu quero granada aí, Magão. Eu quero ver. Uma granada, uma granada. Uma granada, eu vou dropar. Eu quero ver. Eu não, nenhum. Coquinho aqui, Magão. Coquinho, Coquinho. Magão, é... Eu... Eu vou jogar nas casinhas lá. Vamos... Cadê o Coquinho? Não, não. Não peguei. Magão, Magão. Esse é o meu irmão. Ué. Bora jogar nessa casa aqui, ô, motoboy. Aqui, ó. Ele me parou. Ah, tá. Tem que ir assim onde a gente errou a torre de espada. Não, não. A pisa ali, é... Se quiser a gente vai lá de novo, mano. Hoje eu tô diferente, hoje, mano. Ah, Maria. Depois de trechar... Ah, Maria. Não, hoje eu quero dar boia. Vamos ficar aqui. E aí, chibato de algodão aí tem condição não, mano. Chibato de algodão? Tem cara aqui, ó. Lá da onde a gente queria ficar. Deve ser os bacana. Tem cara vindo aqui, ó. Ali, ó. No pontinho azul. Naquela casa vermelha da esquerda. Pontinho azul, beleza. Tá passando por esquerda. Só pegando as casinhas da que foi esquerda aí. Não tem um render. Caraca, que render é essa, Riggi? Eu... Eu... Eu tô escondido, depois. Eu tô escondido, ó. Passou um pra esquerda de novo. O Gui tá na esquerda. Ali, ó. Vou passar mais ou menos ali, ó. Ali, ó. Não, tá de boa. Eu acho que... Mano, esse moto passou aqui. Passou, outro passou, ó. Tomou 140. Lá, moto. Eu vi dois passando. Marquei um bacana lá. 30. Deve ser os caras da NP. Tem cara na esquerda, não aberto ali, ó. O Gelo. Passou outro, passou outro. Tô rushando, tá? Tem muito de VSS aqui, ó, Magão. Enemis barredo. Tem um no Gelo em cima, Magão. E tem um no Gelo aí de baixo mesmo. Esse aí. 170, marcado. Tem lá de baixo a ponta. Um tiro no marcado lá, Motoka. Tem um cara lá. Enemis barredo. Não tô vendo o marcado pra mim, né? Tem um squad descendo aqui. Tem um squad descendo aqui. Tá na lojinha? Vamos marcar o da esquerda. Esse é o NP mesmo, é bom a gente pegar eles, não é? NP morreu. Tem um squad descendo aqui pra esquerda, vai. Tá. Foi esquerda descendo. Eita, tomei de Alpe, hein? Já tá na última casa, tá aqui. Tá. É o time do... Do apeludo, né não? Pode ter. Tem um squad em coxa nessa caixinha aqui. Não tem, eu tenho com o ganchinho. Tá, cuidado aí, Magão. Motoka, vai vindo aí da esquerda não, ninguém? Passar dois da esquerda. Passando lá, ó. 46. Passou, passou. Avançou na casa mais próxima de vocês já. Três caras. Tá nessa verde já? Sim, sim. Tem baixo e em cima. Embaixo e em cima também. Deu bem marcado, Pacheco. Bora, bora. Vai subir mais um. Subiu mais um pra salvar. Ativou seis, sete. Vem, vem. Tem um squad embaixo também. Tem um capão, o cara não caiu. Tô ferrado, preciso de ajuda. Consegui dar cobre mais fácil de um. Aí, aí, mas aí. Tô, volta na casa. Tô trancado, tô trancado. Tá levantando, tá levantando, tá levantando aqui, cara. Mais em cima da casa, cuidado. Ih, tem moeda? Não, não, eu não tenho. Zero moeda. Tem que esperar um pouquinho, né? Não, mas eu, eu, eu... Não, tu entrou na hora que eu disse que vou fazer granada, pô. Não entra assim não, que se tu entrar só e tu se... Mas não tinha ninguém, não. Não tinha ninguém comigo, não. Só tinha um cara, um contra um, pô. Eu dei um capo nele, ele não caiu. Ele caiu? Não, não. O cara tava eu e ele só, mano. Não tive nada a ver com a morte de vocês, não. Não, mas então... Não, eu entrei pra ajudar. Eu entrei pra ajudar. Exatamente, eu tava fazendo a granada, aí na hora que tu disse, me ajuda aqui. Aí eu tarei de fazer granada, entrei. Aí na hora que eu entrei, tu tava trancado, eu acho que com o cara também. Eu me tranquei, pô, eu me tranquei com o cara, pô. Vou pegar o pico daqui, pô. Digita F, digita F. O Reguinho pegando a posição também, que ele tá bem aí. Aqui, aquela casinha ali tá safe, não tá? Só uma salva mesmo, pô. Só uma salva mesmo pra gente juntar junto, igualzinho mesmo. Comida grudada pra gente pontuar em todas hoje, mano. Fazer igual ontem. Como não caiu aquele cara, né? Deu um satis, mano. Insano no cara, o cara não caiu, irmão. Zero moeda, né, mano, Reguinho? Reguinho, tu tá no fogueiro ainda. Tem um fogueiro. Tem uns seis giros. O Apeludo tá jogando hoje? É aquele time lá, né não? É aquele time lá. Não sei, mano. É o Pacheco. Aham. Eu derrubo o Pacheco. Sim, o time do Pacheco é o time do Apeludo. É isso aí. Mas ele não tá em live. Eu derrubo o Pacheco. Não. Eu derrubo o Pacheco. Eu derrubo o Pacheco. Vou aí. Boa Fogue Tem fogueira aqui Ah, é porque eu to confundindo o botão aqui Ah, eu morri Confundi muito o botão com o botão É porque eu foguei Eu não sou acostumado a atacar naquele outro botão Tá ligado que eu troquei o botão Caraca, o Sagaz ainda tá vivo Mano É o time do Jota, é isso? Será que a gente pegou o terceiro? Acho que não Tristeiro Acontece, mano Pegou não Pegou não Pegou não Tá Ó É capaz do Sagaz ganhar ainda Boa Caraca, mano Ainda bem que o Sagaz é Instaplay, né mano Quarto lugar Mas é, tropinha, só a gente tem um pouquinho de mais calma, pô A gente não precisa ruxar a escondida O pior é que eu não entendi como vocês morreram ali, mano Porque Ó É É É Eu disse assim Tô trancado aqui, ajuda Aí eu e o Magno A gente ruxou doido Aí na hora que a gente ruxou na casa doido Você tava trancado E desceu três caras Aí tava três contra dois Eles em cima da escada E você trancado, entendeu? Por isso que eu disse Magão, sai daí Sai daí, Magão A gente tava três contra dois Eles desceram de cima Entendi agora Bora, bora Bora simbora pra próxima minha tropa Deixa o likezão, família Cadê o placar? O placar? Não sei, mano Digita F, galera My bad, mano Me desculpa Você desculpa aí o tropa Se ou não Ah, não É, não vai não Bora O pior, mano Que o primeiro cara que eu bati de frente Dele logo um satis Mas não contou, mano Satisfatório insano, mano Não acontece Mas por isso que é bom jogar em dupla Porque se não contou Chegava atrás e fazia trade, tá ligado? Aham Ainda disse assim Não entra não que eu vou fazer granada Entra não, entra não Vou fazer granada Aí eu joguei a primeira granada Na hora que tava esquentando a segunda Tu pula a janela e disse Ajuda, ajuda, ajuda Vixe Mano Eu vou É Isso que eu ia falar Ali dentro daquela casa era Safa esgranada, mano Que não tinha pra onde correr Os caras passaram agora ou não? Passaram Passaram? Como? Porque na primeira partida eles deram buia, né? Dois buia Eles já fizeram dezoito pontos Dezoito não É quatorze, né? A primeira foi buia Quinze pontos eles fizeram E a gente fez doze Então três pontos na frente Três pontos na frente então, né? Uhum GG Placar motoca Já já a estedinha manda por aí Pode que o Sagaz não morreu, mano Era pra nós ter ido atrás dele mesmo Salve, Marcão Não pode dar mole pro time deles não, mano Bora, bora, bora Pode dar a gobaixa, hein, Reguinho Um, dois minutos já Simbora Pulou do barco Agora pra ir no time do Ever Que é isso Simbora Fala, Lucas Sala Pedro Três quedas doze pontos, hein, mano? Magão, para de entregar, mano Foi mal, galera Não acontece, Tropskent não, mano Começou agora A gente tá indo bem Isso aí foi coisa de segundos, não Não tem que fazer, não Por isso que eu não gosto Por isso que você sempre dizia Eu não gosto também de me trancar É, Gui, tira esse cara, mano Tira esse cara da gol, velho Quando fala assim, tranca Eu não gosto de me trancar Porque tá acontecendo Dá pra ficar esperando esse cara aí, não, mano Tem alguém falando no grupo? Esse Arya aí? Não vi quem deu boia Foi o time da NP Magão, me arruma sua prima Arruma, pai Quer qual dá isso? É... Tava comentando aqui Aquela de purgatório Eles pontuaram Pontuaram, né Que vocês mataram ele Depois matou o último squad, ou não? Oi? Eu acho que eles ficaram em terceiro, né? É... O time foi em terceiro O J foi em segundo Não, é Eles ficaram em quarto Porque tinha dois times, né? Não, não Olha só Em purgatório, motoco Aqui, o Magno morreu Magão, me arruma seu primo Vou te arrumar essa feira Não, eles não pontuaram ali não Eles pontuaram só na primeira Que deram boia Não, olha só Então Mas ali Naquele No purgatório Naquele lugarzinho Eu acho que eles ficaram em terceiro Agora tá de folga Claro Não, os caras não Que a gente matou o cara na esquerda também Lembra? Ah, agora eu fiquei em dúvida Porque falaram que eles fizeram dezoito pontos Dezoito? Deixa eu perguntar ali Ué, cadê eles? Não, pô Eles não fizeram dois buia Fizeram na primeira partida e... Não, não fizeram dezoito não Amigo falou que era melhor eu colocar quatro pentes do que só dois Ele falou pra mim Ô Jota Quê? Tu pontuou naquela partida de purgatório? Quê? Pontuou naquela partida de purgatório? Não, né? Terceiro lugar Só de todas Foi? Então boa, boa Já é Vai ficar com o cara Vai ficar com o cara Motoka Eles pontuaram Eles saluk pontuou Sim, sim, a hell Só bora, só bora, mano Sua batalha Seu estilo Quem vai fazer a boa do placar? Pois é, mano Tem alguém que tá fazendo placar aí, galera? Que vontade de fazer... Eu não tô conseguindo ver a pingada Ah, tô Agora tô O jacuzzi... Aqui? Ó aqui Fica séria Vai ser tchucu tchucu nela Valeu, Matão Boa noite Então bora, rapaziada Então bora, rapaziada Ai, calica Você é de qual estado? O RN Correto Tá Mas bora, perca Não, não, não Não há ninguém com nós, não, né? Yep Só vou lutear por aqui, vitor vou lá galera faz a boa aí compartilha lá vizinha deixa o likezão mané boa boa dudu vou dividir o civicão Esse ficão tem uma cara de brabo, viu, bai? Cê é louco. Vou dropar o gelo aqui agora, viu? Humilde. Também vou. Não, deixa eu pegar não. Toma aqui. Vai da minha caixinha, em nome do senhor. Ai, trollou. Dropei o gelo aqui, dropei o gelo aqui, ó. VSS, ô, motoca. Só de boa, aqui. Droppou o gelo, Gui? Porém, pra sentar o zé, mano. Aperta a tiro do zé, mano. Pó, 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 pó. Não tem sentosa hoje. Vou ficar aqui, porque pelo menos aqui, pelo menos eu tenho a pressão pra vocês saírem daí logo. Mas cê sabe que tem rotação, hein, velho? Cuidado. Pior que não, porque eu acho que o time da Marquesa teria ido pra aí, pô. Já caído com nós. Eu tô contando com eles pra pegar meu token, pô. Mano, vocês tão luteando minhas casinhas. Dropei o gelo aqui, ó. Tá mó toboa insano, tropinha. Caraca, mano. É bilíngue, é bilíngue, óbvio. Vocês gostaram, mano? Tá em dinheiro, né? Pô, boa. Perfeito, irmão. Tô bom inglês, mano. Também. Sabe o que vocês tão grotando? Não vale mais. Chora, purê. Tá sem garrafa. É, é o atoboa original. Esse daí é o nosso destino. Não vale mais chorar por ele. Ele jamais te amou. Caraca, irmão. Na moral, os caras lutearam minhas coisas aqui tudo, motoco. Olha lá. Pior que não. É isso, irmão. Nossa senhora. Deixa eu uma casinha aí que eu vi. O Magno luteou. Olha lá, ó. As armas. É isso aí que não pode, viu, mano. Não, bacana. Galera, digita um aí quem acha que o Magno dá pra um bom cantor, mano. Eu dou, dou. Olha aí, minha tropa. Olha lá, mano. As casas tudo sem ar. Não, mano. Aí, pelo amor de Deus. Aí tá de pegadinha. Eu já tô no meu lute aqui há muito tempo. Vou todo indo no Magão, mano. Não, o Magão tá chorando de barriga cheia, pô. Aqui, ó. Não tem nada. Ninguém passou, não. Ninguém passou, não. Ele é louco. Ele é louco. Que isso? Olha aqui, então. As armas tudo. Ele mesmo que passou e tava ficando doido, ó. Magão, por favor, pega aí o gelo aqui em cima. Tem um ali. Ele me espalha. É, Magão. Todo mundo gostou da sua vida ali. Tem dois no meio da rua ali. Claro. Vou lá agora, pai. Tem dois ali, ó. Tem um silenciador aqui pra tu, ó. Se alguém quer... Eu posso guardar aqui. Olha só. Eu... Patinho não. Dois na esquerda aí. Na última casinha vermelha da esquerda. Tem dois aqui. Mais um aqui. Só três aí no caso, no total. Quatro. Tem um no esquivinho aqui. Ele me espalha. Tem dois segundos, hein, mano. Mano, eu achei uma moeda. Tô com 700. Tô com 900. Aí foi de quebrar, viu? Passaram por aqui e pegaram o upador. Não fui eu. Ah, tá, ó. Vem, Magão. Nessa casa tem outro gelo aqui nessa casa aqui. Cara, vieram aqui surrupear o upador na malandade. Tem gelo em cima também. Tem outro gelo. Tinha um upador aqui. Não tinha tropa digital aí, mano. Tinha um upador que eu pensei, mano. Vou deixar o upador aqui e pego na volta. Rapaz, os caras estão rolando. Tô bacana, mano. Não, pior que eu não vi, mano. Você me roubou outro gelo nessa casa. Ele me espalha. Cara, dois. Alguém pode me dar um sucesso aqui pra mim? Onde é que é o copinho daqui? Dois gelo, o Log. O cara lá embaixo? Os bacanas estão como... Estão ensinando roubando loot, mano. Nossa, caiu aqui, ó. Não tinha, não tinha, mano? Não, não. Não, eu usei o lado de baixo. Magão, aqui, ó. Tô indo. Tem barra de aqui aqui? Não, eu não peguei essa aqui, não. Tá, linda, linda, linda. Oi, não entendi. Eu peguei, eu peguei o ali de baixo. Ele me espalha. Tá, beleza. Mano, eu sei tão de calça. Ele foi o que usei, não foi, tropa. Não foi, tropa. Eu tava coletinho, eu tava de capa 1. E um capa... Aonde, Magno? Fala de novo. Eu tava de capa 1. E comete 2 e usei o daqui. Como é que eu tava de capa 1? Usei 2 upador e tô com capa 2. É impossível, mano. Só se um falhou e não... O 1 é da prefeitura e não pô, mano. Ah, aí tem condição, não. Nossa, eu peguei 2 upador e me tá de capa 2. Aí tá, ó. Não tem como, né, Magno? Não tem, mano. É não, tropa. É o... O Magão, não tem moeda aí, moeda. Tem, eu vou... Mano, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar pra vocês, mano. Thanks. É, gente, vou simbora. Vou simbora, gente. Tá bom demais. Parti. Buena. Quem deram eu pudesse voltar como era antes. Galera, compartilha a livezinha aí, mano. Deixa o like. Hoje tá fraquinho, hein, tropa. Galera, eu quero só um prazer. Ah, hoje tá fraquinho. Tu pegou esse... Tu pegou esse... Tu pegou esse drop aqui, moa, toca? Peguei, tô de boa aqui. Tem pistola ali de fura aqui. Ai, vacilei. Não peguei a pistola de fura. Não, não. É. Galera, tem um pra direita contra a gelo. Pode ser? É coisa, velho. Fiz dois gelos esse tempo todinho. Só pode ser brincadeira, opa. Rapaz, tô bem de luto, mano. Só o padrô que sumiu aqui, a galera tá dizendo que não tinha, mas tá bom. Giro perto do caminhão. E esse drop aí, gente? Peguei. Botoca, tu que dropou esse coquinho aqui na lojinha, na coisa? Foi, mano. Mas era o meu, mas não peguei, não. Pronto, legal. Aí agora, aí agora a loja... Não, mas a loja, o coquinho aqui no coisa, tá ligado? Foi aí que comprei, mano. Tu comprou e não pegou o coquinho. Boa. Eu preciso de um empunhador a dois. Vamos, galera, senão vai dar ruim aqui. Bora, deixa eu só pegar o coquinho da caixa, mano. É o que pegaram o meu aí. Rapaz, tem um coador aqui. Pegar alguma coisa, talvez? É, mais um é melhor. Pode pegar, eu tenho três, quatro. Acho que não, Gui, tá certo. Já foi, já foi, troca. Esqueça isso, esqueça isso, mano. Não muda de assunto. Bora, que a gente tá muito atrasado, gente. Vamos embora. É, muda a fita, mano. Muda a fita. O toca-fita do meu carro. Granada. Opa. O granada, o motor que tá precisando de chip ainda. Sim. Pô, dois chip. Quero dois chip e granada. Eu tô com um chip. Vocês têm quanto gelo, vocês? Vou dropar, ô, Motoka. Um, dois chips. Vou dropar a granada, Motoka. Dropei mais um chip. Quero dois chip, quer alguém? Não, tô de boa. Pô, chip não. Chip não. Eu tô... Eu tô... Três, dois. Pega, pega, pega. Não, não, não. É, Motoka, eu tô com um chip sobrando, né? O Magno acabou de dropar. Sim. Um chip sobrando. Tô, toma. Dropa um pra mim. Eita, não, usei não ainda. Calma aí. Eu acho que só tem um sobrando, pô. Mano, eu tô escrazinado hoje, viu? Dureza. Magno. Pega aqui. Não, não. Tô com nove. Achei nove mesmo. Boa, valeu. Bora, bora. Motoka vai tá porra, hein, tropa. Carro à direita. Não, à direita. Tem capa. Ah, nossa, 155 no capa dele, mano. Vai descer pra onde? Cabinha. Não tem opada não, mano. Casa L, hein. Rapaz, eu queria pegar o galpão aqui, mano. Mas é bem improvável. Casa L é boa. Provavelmente tem alguém. Tá bom que a gente roxa, eu tô bem ruxado hoje. Tem sim. Quer um pente aqui, Magno? Quer um pente? Eu dropo agora. Quer? Não, não. Por enquanto... O negócio é a descida aqui. Tá de boa. Tomei, tomei aí. Tá camperando. Luiz, dois caras subiu. Deixei o marcado. Tá. Boa. Tem um costa. Tem um costa, tem um costa. Tem um costa aí. Tá de boa conta. Deixei, deitei o costa, deitei o costa. Deitei o costa, deitei o em marcha. Tem lá na casa L e um no gelo aqui na minha frente. Eu não tenho pistola, Magno. Ah, tá chato. O de cima já foi parado. Já, não, não foi, não foi. Ele vai morrer. Na minha frente. Tá encostando com o Matoca. Tô encostando com vocês também. Tá no jeito mais próximo, macho. Tem um lá embaixo ainda. Parado. Tem um lá embaixo ainda. Deitei um lá embaixo. Decapa já. Matei outro aqui. Caraca, meu amigo. Já foi, que me assustaria. Para a mira aí, que eu vou lutear o cara lá de cima. Pô. Cadê os dois? Eu lutei os dois já aqui. É... Lutei. Eu lutei um... Alguém viu lança de manada, balança de mão, quer dizer? Não, um baú, baú aqui. Eu tenho munição de 12. Eu tenho munição de 12 não. Tenho boca de 12. Gente, roda o negocinho aqui, ó. Nossa, ainda bem que eu vim lutei esse cara, irmão. Magão, magão. Oi, tô vindo. Pode ir, pode ir, pode ir. Tô indo. Não, não, mas o certo... Tô indo, tô indo. Tô com 13G, hein? O 18. Vou pegar mais coisa aí. Tem capa aí, tem capa aí, gente? Alguém tem um padorzinho de colete pra usar no meu, mano? Tem baú, baú aqui, gente. Baú, baú aqui. Repara dois coletes. Eu tenho... Baú, 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 tem bala de baú aí? Aqui, sim. Tem, tem. Tem pistola? Vou pra barita logo, mano. Vou pra barita ali, bora, magão. Bora, bora, bora. Não tem bala. Tem... Ah, tá. Ah. Ah. Zex! Boa, vai. Ele tá matando. Essa qual ali tá a outra, Matocca. Tá a outra, né? Tá a outra, por favor. Cara, na esquerda, Matocca. Vindo no drop, indo no drop, Matocca. Vindo no drop. Dois, bora. Ui! Boa. Boa, 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 time. Boa, boa, time. Linda, linda, linda. O cara... O cara não deu que nem treme. Eu dei dois capas ali, menino. Eu só vi e só vi o corpo dele decidir fazer. Fiquei de cima na notícia. Pera, melhor. Galera, vem pra cá. A gente marca aqui e daqui a pouco a gente dá isso, tá ligado? Sim. Só pra garantir que não vai... A gente não adianta, aí o cara pega a guarita. Eu preciso de inalador, mano. Tô sem. Também tô sem. Tô com dois, só. Tô com dois, só. Vou dar uma olhadinha aqui. Beleza. Eu quero lançar, mano. Se alguém achar uma senha de mão... Vai fechar aqui, não, mano. Vamos pegar essa guarita agora. Pega a guarita, vem, vem, vem. Essa aí? Vai, vai. É. Eu odeio ficar a guarita, mas... Pô, tem nada pra cá, velho. Nada pra cá também. Qual ball? Tem um 800, Gui. Pega aqui, Gui. Pega aqui, Gui. Dropei. Agora, acabou de cair, agora. E o time do Ela acabou de matar ali na direita, mano. O Jota matou um, o Nescau matou outro ali na direita. Vocês querem coquinho? Não. Não. Ninguém quer coquinho, não? Eu quero, eu quero, quero. Pra mim, pra mim. Por favor. Comprei dois aqui. Eu tô com pistola de gelo. Placar, por favor. Mano, hoje não tem ninguém pra botar o placar. Porque ele vai só alisar um pouquinho. Já, já eu... Eu vejo quanto tá e... Aqui embaixo, viu, Marinho? Ó, os caras ultracinando lá, ó. Tetei. Ó, um bacana aqui, ó. Marquei um bacana aí, ó. Nossa senhora. Quase que eu perdi o meu capa. É o time do Jota aí. O que é que é? No gelo branco? Gelo branco. Gelo branco é o time do Jota. Direita é o time do Pacheco. Tira o capa geral. Tira o capa geral. Tira o capa geral. Quebrou um gelo, ó. Marcado com a Moco. Quebrou um lá, viu? Marcado com a Moco ainda. Passou. Cai, cai, fez boa. Levanta. Boa. Thanks. Atrás da repreza. Gente, ninguém subindo pela esquerda, não? Não, tá tudo brigando ali na frente, mano. Vamos lá? Vamos, vamos avançar um pouco. Não, também dá certo. Vamos jogar na crocrum. É? Sim, sim. Na esquerda tem cara. Na esquerda. Gelo da esquerda. Eu vou dar um Frank pra daqui. Vou jogar com o Regue. Gelo da esquerda, hein, Gui. Gelo da esquerda tem. Na perna. Acho que é 4x4, hein. Vem, Margon, que eu vou quebrar o gelo da tiraneira. Vou quebrar. Tem capa, Gui. O motoca ali. No mercado, na repreza. Gelo lá, Pedro. Ele tá lá na pedra ainda, Gui? Não sei. Ele colocou o gelo de novo, tá ligado? Cai, tô de boa. De boa. Se ele sair, tô ali. Cai de novo. Aceitei o Jota. Aceitei. Boa, NP. NP, finaliza aí. Calma, calma, calma. Cuidado pra não cair. Aceitei. Eu não caio nem a pau. Repreza. Cento, 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 cento atento isso aí, marcado, Kamoko. Dá pra te salvar aqui? Ah. É o tipo dele. Tá com dois só, aparentemente. Granada, gente. Jovei o... Não, deixe... Um, DK, DK pro outro, DK pro outro. DK pro outro. Morreu, tá sem capela. Ai, mano. Aí, de vocês, pô, relaxa. Mostra, teto. Não, teto. É, buia, minha rapaziada. Jesus, Jesus. Aí, Calica. Tá GG no chat aí, gente. Bora. GG, GG, galerinha. Digita GG, minha tropa. É buiazão Insanity Coisa linda Coisa arada, hein, família Coisa linda, coisa arada Só bora, só bora, família Deixa o likezão aí, mano Vamos que vamos, família Vamos que vamos, minha tropa Quero ver geral aí, deixando o likezão aí, tropa Compartilha a live, faz a burra, mano Jogão, jogão, mano, jogão, tropa, jogão 5 kill do homem, 5 kill do homem Ai, bora, galera, bora, galera 5 killzinha do homem, tropa 5 killzinha do bacana, do bacana Vamos que vamos, hein, véi Ô, Gui, já muda o mapa aí, Gui, por favor Vou fazer isso, boa Valeu pelos 7 reais e 10 centavos no Mário Meu maravilhoso, meu lindo Tamo junto, cara, humilde E aí, Ricardo, tamo junto Galera, exclamação 75, mano Digita aí geral Eu não sei o placar, galera Espera aí que tá atualizando o placar, galera Fica tranquilo, mano Mas nós tá em segundo, eu acho, ainda Três pontos diferentes Nós tá em empate agora, né, Motoka? Ô, Dão Não, não sei, mano Eu não sei mesmo Bora, bora, bora Eu acho que eles estão Três pontos a mais, galera Só, mano Três pontos a mais, eu acho Só, mano Vai dar certo, família Confia, mano Ai, Calica Tá ligado, é o Magão Deu, Paulinho, valeu, Diex Valeu, Giovanni Valeu, Daniel Galera, tamo junto Deixa o likezão aí, mano Vamos bater agora, deixa eu ver 1.600 likes, galera Vamos deixar 90 likezinho aí, galera 90 likezinho aí, tropa Boy, o Jota passou que o Magão tava com você E você tava na guarita Titorou, mano O Jota foi rushar o cara da NP sozinho, mano Sozinho ele foi rushar, irmão Tomou, foi um no meio da cara E aí, Giovanni Eu nem rushei, mano Fiquei atrás do gelo Joguei porque eu esquentei uma granada Quando eu vi o cara já tinha morrido Só no peito E aí, Luiz Fala, Jackson Galera, vamos que vamos Faz a boa do likezão, mano Hoje é o último dia Não, mano Tá arrependido Magão, os cara tá revendo a partida Deixa rever, mano Não tem nada a ver com isso Pode rever, mano É bom que eles aprendem como é que se joga Galera Mas exatamente Eu tenho quase certeza 80% que eles estão 3 pontos na nossa frente, galera É só, mano Outra empate Mas eles pontuaram em terceiro Naquela folgatória Ah, não Desculpa Eles fizeram 3 pontos Tô bora, mano Aqui, Poliana Sua batalha Seu estilo Beleza Vamos fazer nossa calzinha padrão, mano E cuidado aí Ah 207 magão 210 elo É isso Bora Não, não faz sentido, tá Não faz sentido É Se eles estiverem pontuados em purgatório em terceiro lugar Aí eles estão 6 pontos na nossa frente Se eles não pontuaram Se eles não pontuaram Se eles não pontuaram Seis pontos Sei Mas eles pontuaram, pô Eles falaram Eles pontuaram Eles falaram pra mim Então eles estão 6 pontos na frente, mano A gente precisa dar um boia E eles não precisam ganhar Mudaram o nome do fake aqui do Mago Ô, do Morboca Agora é o que? Tá Morboca, bumbum, granadinha Originalzinho Esse cara, mano Eu dropei 2 granadas É, 2 gelos, Magão Beleza, eu vou nesse coquinho aqui, mano Ele me esbara Calma, eu morro Não tem sentido Não tem sentido Não pega nem Vai nem o peito Eu tô com o peito, mano Ele tá no campo Esse cara, mano Estou me animado Vamos lá É isso do rei do fake, mano Ai, nem o peito Ai, nem o peito Dos dois deles Quatro Mas não desceu Quem é, gente? Mas, volta aí Eles não fizeram Não fizeram Eles tiraram Dois Dois em primeiro lugar Um segundo lugar, um terceiro lugar Deixa pra gastar os neurônios, gente, quando precisar, pô Não gasta com isso não Vocês tão tudo pensativo aí É que lá, é verdade, lá em Kalahari É o único canto que eles pontuam e a gente não Seis pontos, galera, eles estão de diferença Tem granadinha, duas granadinhas de gelo aqui nessa casa, na primeira casa É, eu acho aceito, hein Não, Barret, que marca Tá jogando um Vavai Eu tropei dois gelos, Magão, dois gelos Beleza, eu vou lá pegar, pai, relaxa, vai dar bom Boa, boa, linda Boa Tem Barret aqui, aqui Já tem um Boca de Mag-7 Lindo, 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 lindo Eu tenho coragem Valeu, Jeff Não, não veio, não Ficou em segundo, então É isso mesmo Tô com Mag-7 aqui, tô querendo Quero mesmo, mas eu tô com 12 velha Não, vou pegar o Abarth, pô Abarth, boa Pode confiar, trompinha São seis pontos, são seis pontos Vamos saber assim É, são seis, são seis pontos Vou deixar no mesmo lugar que tô aqui pra baixo Tô com um chip sobrando Valeu Tropei três jeitinhas ali, Magão Aqui Ahn, tu tá aí embaixo, né É, se pá eu pego Se pá eu pego Ah não, deixa aí, deixa aí, deixa aí fazendo, Magno Tô de prisão ainda e com empunhadura Ahn, abenço Ahn 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 E essa tudo, meu lindo Tá só o fino aí, viu Eu tô bem, não Vigando MP40 aqui Pelo visto, eu preciso de mais nada Se tem um bizão, eu vou moronhar um Eu achei dois gelos aqui na primeira casinha branca, Magno Nossa Foi o que tu falou? É, é essa aí mesmo, é essa aí mesmo Ok, você tá com quantas gelos aí, Gui? Tô com nenhum, tô fazendo Tô drapando por aqui Aí, ó Tá vendo? Coletão três aí, eu quero Eu quero Coletão três, ô Gui Eu marquei pra você Ok, vou deixar o drop cair aqui Já pra dois dias também Já pra dois dias também Já pra dois dias também Bonito pra um quadro Como é, Motaoka? Alô? Eu soube e bato um aé Tá Ok, Cássio Beleza Será Fernandinho? Deve ter, né? Rambão aqui no drop, gente Ahn, moeda eu tenho, viu Rambão Rambão, viu? Rambão não drop Tá com quantas moedas, Motaoka Eu tô com dois chips sobrando Vou pegar esse Rambão aí, mano Tô com 3600 moedas Rambão Segura por enquanto, se eu tô Sei lá Sei que sobe Eu nem terminei de lutar Se quiser pegar só por enquanto Magno, não joga de forma mais três, Magno Eu tenho, eu tenho Eu tenho Rapaz, moeda eu achei, hein, troca Fala tudo De boa Eu tô com forma já Eu tenho dois chips aqui É... Ô, Gui Embaixo dessa casa tem gelo Ele me spara Ah, vai Não, na verdade dele Eu vou... Então, é... É que o meu gelo Grosso aqui, gente É na caixinha aqui Eu vou jogar... Vou pegar o gelinho Vou pegar o gelinho Vou pegar o gelinho Mano, acabaram de reviver ali, Gui Onde? Ali, mano No morro das tensas que a gente fica Tá ligado? Sim Não, reviu, eu nem ganhei não Não, já ficou... Já coisou, já Acabaram não, desculpa Reviveram ali e a gente... Gui, tu lutou aqui Essa... Essa direita... Essa esquerda aqui? Aham, aham, aham Não, peraí, que direita? Ponto vermelho, ah... Beleza Sim, sim, sim Aqui, ó Reviveram ali e já... Já coisou, já Já encheu Certo? Ah, tá Certeza, eu olhei pra ali Tava branquinho Motoka, me dropa a moeda aí Tá bom Só 200 Valeu, valeu Cadê as caixinhas agora? A gente joga na roletinha, mano Vamos esperar os amigos aí, mano Pra... Pra aí Ó, extensor de coleta aqui, Motoka Quero dar uma roletinha insana, mano Ui É... Aqui, ó Ali embaixo ali a gente abriu O Gui ali... O Gui abriu ali embaixo Pega o raidinho ali da escola Vamos jogar pra lá Tem raidinho lá, será? Tem, tem, tem raidinho lá Eu vi Yeah, fala Jefferson É isso, troca do ar, mano Quarenta... Tô com dois kits só, mano Tô com quatro kits Vai um drop aqui, mano Mano, mano Bora Vamos sair Vamos sair Tá Tá É... Vem para cá Tá ali eu tô indo no für aí Na verdade eu vou esperar vocês aqui pro próximo é a lojinha Cuidado o pra mim, mano Cuidado aí, ó gente Pode sair aqui É, quarenta viva, mano A gente precisa... a gente precisa rotacionar deixa mina aqui em cima aqui vamo rotacionar aqui na ponte galer 3 coquinhos já troca eu já tenho pra quem tiver moedas pra comprar eu tenho moedas aqui ó compra ai que eu botei mina agora tô de boa todo mundo de coquinho né cadê meu coquinho mano? pegaram meu coquinho tá comigo, tá comigo tem um aqui também tem um comigo sobrando aqui eu dropei bora 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 tá de alp já aqui? já tô de alp e m24 outro coquinho, já tá de coquinho magão bora tô com onze e granada eu tenho uma granada ô ô motoca, vou dropar as granadinhas pra você uma dois dropei granada dropei mina aqui dropei mina e granada aí tô sem espaço na mochila nem comprei a chila 3 da imóvel eu vou pegar aqui deixa o like é isso mano você conseguiu pegar de trás lá né pegou pegou mano se nós parar nessa casinha aqui é interessante tá ligado? nós conseguir parar ali é interessante porque é fácil rotacionar lá se pá afasta aí aqui vou comprar esses cinco giros aqui pra mim pô agora é só nós as minhas os caras subindo deixa deixa não 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 vai 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 v lá vai 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 é pega o High Grounder pega o High Grounder pegou o High Grounder ó entire finaliza 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 quebra o gelo quebra o gelo ai tomei muito ta sozinho a motoca ta sozinho a motoca ele vai tacar a granada fica só tacando a granada to 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 indo bota gelo bota gelo bora bora batando muito rápido venga calma magão mas cara ta derrubado mas cara ta derrubado vai 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 e precisamos de ajuda tem um cara aqui no lado direita tem três vezes precisa de ajuda to chegam Dei muita, dei muita bala Me tranquei no gelo Me tranquei, me tranquei, boa Tô chegando Quebra ele Boa, boa Boa, caralho É isso, mano Troca nunca, porra Agora é só dar voe Pega os coquinhos aí, mano Que tiver sobrando Dá pra nós parar a mira aqui, mano Vou dar, vou dar Aqui, ó Dropei agora É isso Galera, vai lá na live do Nescau, mano E fala assim Magão falou que se você estivesse no time dele Não estaria passando por isso Bora, bora, bora Como é que é? Fazer esse sentido Vai tá lá, galera Fala assim nesse calzeiro Não, fica aqui Calma, 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 calma Calma, calma Nós precisamos só fazer o bar Quer rotacionar? Quer tentar adivinhar a safe? Tô com nove só Ó, tem gelo Não tenho nada Só nove gelos só Tem uma pistola de cura Alguém tem bala de lança, então Eu tropei balinha de lança aí Aqui eu tinha Ó, ó Magão Magão, a gente tem derrubo É, eu tô tomando dado Na casa do Jorginho Tá aí pra lá? Bora, bora Tem, 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 tem A gente tá arrumando de lá Não, não, era o time deles Era um atrasado que tem É, era o último Era o último Acho que era o sagaz Não sei, não sei Galera Quer ficar Quer quebrar pra cá Pra esquerda? Eu pretendo Tá aqui mesmo, Magão Ô, chamar o drop aqui na direita Pra gente segurar esse time, Magão Fugirei, tá vendo? Caraca, no gás ainda, mano Eles vão ter que passar agora É mesmo Tem, sim Boa, boa, boa Aqui Mano, eles vão ter que passar aqui Sim, sim Tá Mas tão brigando Já tão brigando lá Puta, tá pior ainda Quebra esses direitos da frente Vou te descer do baixo Derrubei um Derrubei, derrubei Boa Matado, quebra esses direitos aqui Boa 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 A gente tá safe, hein A gente tá safe Tá de boa 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 Caraca, me deu uma tontura aqui, mano Insano Vocês tem mais dronezinho aí? Não Eu tenho moeda, 1500 É, pega a info do morro, mano Boa 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 Gg, galera Vamos que vamos aqui, é só Nada pra aqui pra esquerda Pra gente mexe, gente Vai tentear aqui, mano Tô vendo o cara lá no Mac Bora, bora Tontear esses caras Deixa a rotacionar, não Tão, tão botando o jogo, tão brigando pra lá Bora, bora, bora Magno, trocola aqui, Magno Porque esses caras vão ter que vir Pegando, pegando Aqui, ó, tão vindo Quatro caras Cuidado, motocan Tá muito na frente Boa, boa, boa É NP Deixa vir, motocan Não ruxa Deixa vir Granada, motocan Finalizei pros caras Tô recuando Bate a Evelyn aí, ó Não tem ninguém aqui ao redor Tem squad pra cá, ó Ele me spara Ó, os amigos aí, ó Tem cara aí Tem cara aqui, motocan Dois, dois, dois Cuidado, motocan É do morro Cuidado, motocan É do morro Deitei um do morro Deitei um do morro Deu meu outro morro Deu meu outro morro Tô cego, tô cego Relaxa Vamos jogar pra safe Deixa esses caras aqui Vamos jogar pra safe Sai daqui, Magno Vem, vem, vem Joga no morro Joga no morro Joga no morro Calha Avança o gelo, Magno Avança o gelo aqui Nesses caras Para a mira aqui agora Só para a mira Quebra o gelo Quebra o gelo Atrapalha o Heigraud Aqui, ó Quebrando o gelo Calma, calma, motocan Nem precisa Eles vão ter que vir Granada, granada Tá rilando o kit Atrás do gelo Levanta o tiro da esquerda Levanta o tiro da esquerda Eu tô sem gelo Dois dois, motocan Dois dois, dois dois Tô sem gelo Tô com três gelos Tô recuando, motocan Tomei muito Recua um pouco, motocan Os caras tá rushando, motocan Tô sem vida Tô sem vida já, motocan Mano, vai ter que jogar Esses caras Vai ter que jogar Matar os fãs Sim, sim Tô levando um combadão Três caras aqui Três caras aqui Nas minhas costas Deu um babal aqui Deu outro babal Cai Tocou, vem, motocan Mata isso, motocan Boa, motocan Aqui foi, aqui foi Só tem mais um Comi, comi Conex 140 aqui comigo Boa, boa, boa Tô indo Um tiro, um tiro, um tiro Eu dei 140 nele, motocan 140 nele Pode pular nele, motocan Boa Salvei o magno Pode jogar no outro Conex Tô vendo só dois Colado com o motocan Os dois tá colados com o motocan O motocan derrubou um Boa É isso, mano GG Agora sim Nós tá em primeiro, mano Ai, Calica Tá ligado É o magão Caraca Eu só fiz ajudar Essa partida, mano Só fiz dar dano Ô, ô, magão Oi Não, então A gente A gente saiu no fight ali, mano Pra direita Porque o Gui tava muito atrás, mano Ai, eu não quis rinchar sozinho Eu e o motocan pra nós morrer, pô Eu tava segurando os caras das costas, pô Pra ele não prensar a gente Que final lindo Só na cara É isso, tropinha Só na cara Mas a A boa A boa era nós ter quebrado logo Esses caras da esquerda, pô Da direita, na verdade Eita Galera, quem gostou Manda GG Coração Trevino 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 Eita Lasqueira Trevino Trevino Rapaziada Trevino Trevino Nossa, mano Caramba Será que a gente bate o recorde? Não, bate não Dá não Não, não É nove, pô Será? É nove É nove É nove, bô A gente não tem como fazer Não Tem como sim Fazer dez Bú Vou relogar, mano. Rapidão, rapidão. Mano, eu tô tonto, mano. Caralho, que porra é essa? Mozão. Ai, calica, motoquinha, pelão. É ele, mano. O homem. O desbaratinado. Elo tá jogando? Tá nada. Elo tá de folga, mano. Essa próxima semana aí o Elozinho vai usar batom, tropa. Vai ficar a coisa mais linda. Batom e bigode. Me dá um pouquinho de suco, mano. Me chama aí, por favor. Vou chamar. Caraca, mano. Cadê? Radura 3-3-3. Deixa eu só trocar essa roupa aqui, rapidão. Faz o P, mano. Faz o P, mano. Valeu pelo um real, Jefferson. O meu maravilhoso. Ô, louco. O meu de, mano. Tó, gratidão. Opa. Agora que eu entendo, Mario. Tá dando só na cara de 12, é. Tropinho. Esse 12 tá boa, mano. Mano, eu quero botar uma roupinha aqui em Instaplay, mas eu não tô achando, mano. Cari, é. O outro stream aí. Tá vendo? Solo é uma lenda mesmo. De 10 amigos. O pouco estava ali comigo. Só Deus e Deus. Me chama aí, por favor. Galera, de 0 a 10 aí, mano. De 0 a 10 essa roupinha aí, galera. Dá uma nota pra nós. Era o Nescau, mano. Ele moscou, ele pediu desculpa. 0 a 10 aí, rapaziada. Dá uma nota aí pra nós. Não é humilde. Tem que fazer uma visita pra mulher. É isso aí, meu empresário. Hoje já demos 3 buis em 5 partidas, viu, mano? Ai. 3 buis em 5 partidas, linda. Ó, o Jato tá chorando aqui, dizendo. Vou tirar esse personagem que você usa semana que vem. Tá por reto, mano. Ó, dá-lhe, motobinha. Ô, motoboy original. Ah, meu jogo travou, mano. Acabei de relogar, cara. Não é possível, mano. Solta então. Eu acabei de passar por... Caraca, irmão. Acabei de relogar, velho. Dureza, mano. Solta aí, motoca. Solta aí, motoca. Que meu jogo travou, mano. Acabei de relogar o bagulho, mano. Vamos cá aqui mesmo, seu magão? É. Vambora. Tem cara pra gente, tá? Quebra de calma. Ixi. Não, não. É câmera. Não, não. É câmera, câmera. Santuário. Alguém viu alguma coisa? Santuário. Digitar F, galera. Digitar F, mano. Santuário não dá pra ver, não. Muito bem, não. Vamos botar o que consegue ver. Vocês estão cair na onde? Não, sacal. Não, sacal. Boa, boa. Digitar F, galera. Digitar F, mano. Tem uma fama de nível 3 aqui, ó, Magno. Boa, vou pegar. Linda, linda. Linda, linda, linda. Caraca, o pior que eu acabei de... Travou de novo. Eu tenho uma coisa de relogar, mano. Porque da outra vez que eu fiz e reloguei, o meu travou também, de jeitinho. Daqui a pouco o meu emulador que vai fechar. É, pêêêêêêêêêêêê. Nossa, ela vai ter que fazer, ser refeita. Eu tinha visto um chip em algum canto Digitar F Essa partida aqui nem vou jogar, galera Dois chips Boa Dois chips Dois chips Dois chips Será que tu não joga mais não? Não, acho que jogar talvez eu jogue, mano Mas não vou conseguir ajudar muito o time Sem nada Eu morri já, não 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 Eu tava caindo lá em ruínas Mas isso trava, maltoca Eu acho que, tipo assim Esse emulador é o mais Esse emulador é que eu Ai, tem cara aqui Lança aí Eu tô sem Tem, tem cara aqui Mas eu vou relogar de novo Porque eu não tô conseguindo lutear Vou dropar aqui 10 Dropei, então eu peguei Nice, nice Prejudica muito, mano Vou pegar uma missão aqui pra gente Vou pegar uma missão aqui pra gente Por enquanto Salve Rayane Bora pra cima Olha o Pix Espera, Botaca, 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 Botaca Como é que você tá? Ah, beleza Beleza, beleza Valeu pelos 5 reais, Antony Maravilhoso, meu gostoso Foi só a Cammy aparecer Cammy tá na live? Cammy? Mentira, mano Vou pegar essa missão aí pra nós Tem cara chegando aqui Cara chegando Cara chegando por aqui, ó Cammy do LoL, Cammy do LoL Deu bem, deu bem Tá um Cammy do LoL, pô Vai skin Não, não Cammy é minha moderadora Cammy, Camizinha Cammy, Cammy Minha, minha antiga empresária Oh, Cammy, oh my God Tava bem, tava bem O Cammy é maravilhoso, o Cammy Nossa, eu sou doido pra conhecer ele, mano Papo reto Voltamos Voltei Eu quero granada, mano Eu posso Eu posso quebrar os caras aqui, mano Pra vocês me salvarem aí Eu tenho só 200 moedas Nossa Eu tenho um Vou morrer Tô morto Os caras tá aqui já São quantos? São squad Posso ir, Magão? Mano, eu tô Eu sou a menos, motoca Relaxa, vem, vem, vem Eu não pego nada Fúrico, né Ah, era, morri Era só Era pra me salvar, pô Vai morrer vocês dois aí, mano Eu não fui Eu vou, eu vou Vai não, vai não Eu acho que não é boa não Deixa o motoca aí Era laranjada, pô Porque eu não tinha nada Mas eu morri, pô Não tinha Eu tava com um AG36, pô E aí eu metei o louco Total Não, mas eu derrubei o IC900, viu, né Boa, boa Se tivesse todo mundo A gente não tinha coisa Fica planando Ah, tu vai cair aí, né Eu tô com Dois tipos aqui, motora Oxe, tá bugada A caixinha pra mim, mano Tá usada já? Tá Não lutearam assentamento, tá? Vamos pra aí Assentamento não lutearam? Nada Vou, vou ir pra aí, então Eu sem nada Preciso voltar no jogo Se não é Eu acho que nem vou lá, Gui Porque senão os cara Não, vem pra cá É, vocês precisam ajudar nós Não, não, bloquearam ele falando Não, não Pra deixar pra vocês dois Porque Sim, sim Não, mas sim Aqui que tá feito Chegou um lá atrás Mas vamos juntar nele Bora Gui, Gui, Gui Cola, cola, Gui Cola, Gui Cola, Gui Sozinho Marquei Tem muito tiro no peito dele já, mano Ele tá descando Deve ser bacana que salvaram, motora Foi, foi É, foi direto Seria interessante se vocês, tipo Tem coisa aqui Tem alguma Tem isso aqui Tá ligado? Aqui na cal Pô, peguei Tem moedinha pra comprar gelo? Tô zero gelo Tô sem moedinha só aqui Tem um palco Tem um palco aí, mano Nessa parada aí Eu tô 3, 2 já Não, não Tem capa 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 2 Enemies Aqui não tinha caixinha não, né Tem um palco ainda, mano Tem um real Quero um real Eu tenho um real Um real Exatamente aqui, ó Uma moedinha Enemies Dropei Dropei Ô, Gui, tá mutado, viu, Gui? Meu Deus Colei os 3 Ai, galera Ai, que por, velho Desculpa Galera, eu vou pegar o... Vou pegar o raidinho, ó Nossa, coletão Quantas moedas você tá aí, motoca? Tô comigo, tô aqui Coletão 4 aqui Vou comprar, vou comprar Boa, boa Vai pegando aí Obrigado aí, topo Vou lembrar do raid, mano Eu tô com... Eu tô com... Brincadeira, né, mano Olha aí, topo Colei os 3 aqui, ó Caraca, mano A gente tem que ir muito, gente, mano Muito, muito Luteu aqui essas caixinhas aqui? Nem eu lutei, mano Eu lutei, eu lutei Eu lutei Tem capa 2 aí em cima A gente precisa ir muito, gente, mano Tem ganchinho nessa próxima casa aqui embaixo Eu já tenho Eu tenho um ganchinho aí Tem bastante kit aqui, gente Colei 3 aqui Kit aqui, ó Tem o quê? Eu tenho, eu tenho Mas eu queria economizar Toma aqui, comprei Comprei, comprei Atravando aí, galera Pra você... Ah, sim Mapa aí, quantos vivos Beleza, deixa eu ajeitar aqui Tem bastante kit aí, véi Aqui, ó Nessa casa aí Tem kit Capa 2 ali atrás Bora, bora Por favor, gente Pega kit, pega kit aí Vou pegar essa missão Que tem que pegar aí na frente Tem um gelinho só, hein Você tem quantas munição aí, ô Magão? 20 Dropei 5 aí pra tu 20, 20 Dropei 5 Tô com 15 Eu acabei de jogar pro Magno Tô só com 10 2 agora 4 Tô com bastante granada aqui, véi 3 granada Eu tô sem munição de gancho, mano Só tô com 3 Se alguém puder jogar mais 5 Só Eu tô com 15 aqui É, eu dropo Eu dropo as 3, pelo menos Eu tô com 14 aqui Tem um padô aqui embaixo, rapaziada Ele me esvalha Eu preciso pegar o capa 3 Eu tô com capa 2, mano Vou dropar Vou botar, cara Peguei algumas coisas aqui Mano, me dá Me dá uma moeda aí Pra eu comprar 5 gelos aqui, por favor? Uma moeda aqui, Magno Dropei, dropei 1 moeda Dropei nada aí Dropei 3 Valeu, Magno Tem um padô ali Eu dropo, eu dropo Eu dropo o Motoka Eu dropo 2 Ah, então eu dropo aí pra ele aqui Dropo 5 pra ele Já comprou o Motoka? Eu acho que já Eu tenho 100 moedas sobrando Já Vou comprar uma 4x aqui Alguém tem pra me dar? Galera, não é melhor nós jogar Raifinaria não, mano Aqui em cima Direita Tem um cartucho 3 aí Você que sabe Já vai Se for, eu subo já Bora Joga pro refinaria A gente desce por aí Ou então vem pra cá Vem pra cá Joga pra aqui Vamos pegar essas nossas casinhas aqui Cuidado que aí é a pé demais, Magno Tá de boa Eu passei já Não tô vendo ninguém esquerda O time do Elo já Vocês viram? Eu vi Acabei de ver o Elo O Nescau É o Nescau Eu vi matando também Tem um drop aí na frente E esse drop aí Nem pegaram, mano É Também acho que é o Magão Rabão, Rabão 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 Eu quero 3, eu quero Magão, Magão quer Eu vou dropar aqui, ó Eu tô com 6 gelos só Alguém tem mais? Tô com 8 Tô com 8 Pega mais um aqui, Magno Dropei Não, não, tô com 10 Tô com 10 Beleza, então peguei de volta Quanto agora, Magno? Tô com 8 Vamos rotacionar, galera Aqui, a gente tá ferrado Rotacionar por onde? Esquerda? Esquerda? Pra esquerda mesmo É, melhor, né? Porque direita a gente Tem uma lojinha aqui na nossa frente A gente tem que pegar pra procurar um pouquinho Mas é muito meião, mano Nós podemos tomar da esquerda e direita Ó, nessa casa ali não tem ninguém, mano Aparentemente Não, porque não tem ninguém, pô Não tem ninguém, deu pra ver Ó, o cara aqui, ó No SE SE, tem cara Tô vendo dois Deve ser os cara SE, lá no 150 Carro, carro, costa Carro, costa Parou, parou Passou pra costena Não conseguiu ver daqui, não Galera, tem cara aí no SE, viu? Eles vão... Cuidado que a desvantagem é ele Aí eles conseguem ver o pouquinho Aqui, eu acho que não tá safe não Aqui é só dentro da casa Dentro da casa Mano, empunhadura Alguém tem qualquer empunhadura aí Um, dois O que é isso? Eu tenho só na MagSav Eu vou descer porque eu vou ter duas meninas aí Se eu subir, eu não tenho como... Achei O cara me deu só sete de dano Que porra é essa? Até deu O que é isso, velho? Oxi Atirou de P40 de longe Ó, tem um cara pertinho aí, olha aí, ó Tem um cara aqui, ó Ó, marcou Aqui, ó Ah, tá ligado Ó, a tona pegou o carro Ai, não Ô, ô, Matoca Uma personagem pra mim, por favor Valeu Eu tenho bastante kit, viu Tô com 12 kit aqui Pistola de cura aqui, por favor, alguém Eu também quero kit, Gui Dois, quatro, seis kit A gente tem que ir tomar o lugar logo Se for tomar, viu Quatro super kit Seis super kit Me dá um Dois, na verdade Valeu Bora, bora Vai, avança Joga pra cá, ó Me cura, segura Para, mira Me derrubou Então, eu vou Bora, bora Vai, avança Vai, avança É um gelo Ah, vou fazer nada Na ponta Eu sonhei um gelo Eu sonhei um gelo, gente Tem um bem aqui, já Puxou aí, ó Vou clicar, vou clicar Me dá porra Ai, galera Ô, ô, ô Vindade Pode ser o bom Cair, Gui Fica aí Vai cair também, Gui Ai, caramba Porra, ninguém deu cover, mano Aí é foda, mano O cara pulou na gente aí, irmão Eu tava, eu tava Eu tava dando cover pra direita Caralho, mano O cara pulou em mim aí Quem foi que pulou em mim? Foi o de SMG aí O Sagar, mano Ninguém me ajudou, mano Parei pra salvar o Hegi Fiquei que nem um palhaço Salvando o Hegi Ninguém me deu um cover, mano Aí é foda Porra, formação bicho, mano Não, mas, mano O cara, a culpa não foi Dos caras, não Foi nossa, pô Tá ligado? Eu parei pra salvar o Hegi E ninguém deu cover, mano Tá ligado? O Hegi derrubou o primeiro Não, é, mas o problema O problema Foi que o Sagaz avançou, mano Ele avançou, motoka Não, mas não, mano Você não tá entendendo, mano A gente avançou Parou mira O Hegi caiu E o cara não parou E o cara não parou de avançar, mano Entendeu? A questão aí foi que, porra Os caras, os caras rushou E ninguém, nenhum De vocês Não fez nada, pô É, eu morri salvando o Hegi, mano Tinha nem o que eu fazer, mano Ele avançou pela esquerda Ele foi a mesma jogada duas vezes Ele, quando ele me deitou Ele foi a mesma jogada A gente tinha avançado um gelo Ele avançou na direita Do outro lado Ele avançou o gelo E me deitou Porque eu tava em cima do magão Porque eu pular por cima Ele se aproveitou e me matou E depois ele jogou do mesmo jeito E me matou Não teve coroa nenhuma, mano Pra salvar o Hegi, mano Foi salvar o Hegi E morri Morri salvando Mas Motoki, entenda A gente avançou o gelo, Motoki Aí ele caiu Não sei Não sei como o Hegi Caiu como o Hegi, tu? Eu tava em cima de tu, pô Tava colando com o Tego Ah, o cara roubou o show Na esquerda, né? A gente avançou na esquerda Ele fez a mesma jogada Dois vezes, tá ligado? Ele fez aquela jogada Aí ele voltou Recuou Aí tu começou a me salvar Ele foi lá e fez a mesma Jogar de novo Dá pra salvar o Bel Dá pra salvar o Bel Ele é muito burro, mano Pelo tempo dá mesmo Dava, dava pra ter salvo já A não ser que ele não tenha gelo Aí não dá Se ele não tiver gelo Aí não dá não Meu Deus, mano Muito burro esse Bel, viu, mano? A sorte é que é gatinha, mano Gatinha é ridículo Nossa, pegou a granada Só vão ganhar porque eu tinha Tá bem, mano Ah, tá indo Caralho, mano Nossa, a gente perdeu essa trocação aí Porque Falta de calma Posicionamento A mesma coisa Eu podia posicionar em Calahari Mas é porque É, mano Ah, mano Não, mano Tava aí o Regui O cara rushou à esquerda Motoko Derrubou o Regui, pô Não, é isso que eu tô dizendo Não, é isso que eu tô dizendo, pô Vocês estavam muito na frente, tá ligado? Mas, mas, mano Não, era só vocês ter dado cover, mano O Sagaz É só uma boa aí, pô Na nossa retaguarda É isso que eu tô dizendo Com a granada na mão Eu digo Vou fazer granada Calmou o Paramira Deixa eu esperar dizer Dei 70, dei 50 Não, mas a gente não morreu rushando não, meu amigo A gente morreu Ele rushou na gente, entendeu? A gente não rushou A gente Tipo, eu avancei dois gelos Fiquei parado no gelo Ele avançou Na nossa esquerda Deu três capas no Regui Aí eu, pum Botei gelo Aí, beleza Botei o gelo Ele avançou de novo Deu três capas em mim E caiu pra alguém Aí eu fiquei com cinco de vida Jogaram uma granada de gelo Eu morri com cinco de vida E o Regui morreu Porque eu tinha acabado de salvar ele, pô Essa foi qualquer da sexta, foi? Fora que Regui Era pra tu ter usado a porra da fogueira, mano Verdade Eu usei só o inalador, pô Pensei que ia dar só o inalador Porque eu pensei que ia acabar o tempo do gelinho Eu usei só o inalador e não deu tempo Deu dano pra caramba É pisada Nove pontos, o cara tá na frente agora, mano Rai, tu, 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 tu Um detalhe ali que eu percebi foi que... Ô Gui, você tava com qual arma, Gui? Tava de M24, duas M24 É, eu acho que você não deveria estar tão na frente assim, não Sim, sim, com certeza É porque eu tava confiante, tá ligado? Que eu tinha derrubado Aí eu colei com o lagão só pra fazer companheiria mesmo Sim, sim É porque não vale tanto a pena também jogar duas M24, tá ligado? Eu tava jogando lá no Sprat Eu acho que... Oxe, mas por que tu tava de 2 M24? Porque eu tava com bastante dinheiro pra comprar já Ah, tá Você ralfando lá de trás Era bom Sim, sim, com certeza Era pra ter se trancado Não, se eu soubesse que a galera não ia dar covo Eu tinha me trancado com o rei Gui, mano Mas de qualquer forma ia morrer Eu e o rei Gui na granada, pô Faltou o cover, mano Eu não sou o cara que salva, mano Isso é que é foda É Simbora, tropa Bom, bom, bom Placado, você está como? Eu acho que eles passaram Passaram, eu tenho certeza que passaram agora Passaram, tava empate, mano Eles passaram, eu acho que eles estão com 6 pontos na frente, né? Aí tu cai e ainda acha ruim Eu não caí não, mano Quem caiu foi o rei Gui, mano Você é cego, não viu eu salvando ele, não? Caraca, isso é que não dá pra entender, irmão A galera não vê o que acontece, mano Eu avancei o gelo Parei no gelo O rei Gui caiu Eu parei pra salvar o rei Gui Tomei 3 capas porque o cara avançou, mano É isso que não dá pra entender, mano Os cara parece que é alienado, irmão Não é possível, mano Eu quando o cara cair, eu vou salvar não Então, pô, vou ficar de boa Vou recuar, então, mano Pra vocês não ficarem falando Mas aí quando o rei Gui caiu Todo mundo parou a mira Só quem avançou foi o Sagar, mano Ninguém deles avançou, mano Eu ia jogar em quem? Primeiro erro foi eu ter avançado Segundo erro Não ter dado cover pra salvar Mesmo depois de ter errado Terceiro erro A gente não esperou a granada do Motoka A gente não esperou a granada do Motoka Três erros só nesse negocinho, tá ligado? E além do mais Que o Magão não é pra salvar, tá ligado? Mas ele tentou ainda E deu errado Aí bastante erro, velho Não, os caras, mano Se eu tivesse me trancado O cara acertou uma granada em mim No rei Gui, mano Ia morrer nós dois de qualquer jeito, pô Não, mas assim, tropa Isso aí é erro básico É só ter uma salva Mano, o chat nunca fica no meu lado, irmão É incrível, mano Meu chat é meu inimigo, mano Sempre os caras me culpam Sendo que agora eu avancei o gelo Parei o gelo na... Parei na frente do gelo Aí o rei Gui caiu Fui salvar o rei Gui O Sagaz me avançou Enquanto eu salvava o rei Gui Tomei três capas Fiquei com cinco de vida Salvei o rei Gui O cara atacou uma granada de... De... Uma granada de gelo Me derrubou na granada de gelo Com o queimando no chão Derrubou o rei Gui no chão E vocês dois morreram Não sei pra quem Aí eu vou fazer o que, mano? Não tem como fazer milagre Aí depois Se eu não salvo o rei Gui Ah, era pra ter salvado o rei Gui, magão Ah, você não salvou o rei Gui, mano Era pra você ter salvado Tipo, sempre alguém me culpa de alguma coisa, irmão Isso aqui é foda, mano Ridículo isso, mano Sexta queda a gente contou em quatro, não foi? Simbora Sim, em quatro Vambora Tentar fazer mais seis dois Não tô de boa Só tô tentando explicar Não esquenta a cabeça com o chat não, mano Até porque, tipo assim A galera A galera Dá opinião Às vezes nada a ver Tá ligado? Mas, mano A gente A gente avançou ali, motoca Como eu vou falar pela Quilizésima vez A gente avançou E parou a mira, mano Até porque eu tomei tiro de bate O problema foi porque Eu apontei o zero já, gente O problema O problema É, pois é Sua batalha O problema é que o cara avançou e amassou a gente, mano Sagaz avançou e amassou a gente, mano Foi muito zero Foi salvar o cara sem cover Não, mas tá de boa, pô A gente não tá atrás, não, mano É só É porque Mano Igual, por exemplo, ali Eu tava dando Eu tava pela direita O motoca também Junto comigo Não era Era pra um canal Pegar uma parte Tipo, não que seja o erro do motoca Eu deveria também Olhar de medo Eu também devia estar lá atrás Também eu não tava, tá ligado? Eu tô com justiça de erro, pô E o magão Ele errou, mas tipo Ok, tipo Ok, o erro do magão, pô Justificado, tá ligado? Ele tem que ver O erro do magão aí Valeu pelas 30 minutos Eu ainda não Não sei qual é o meu erro, mano Porque Meu erro foi salvar, será? É, então Só que tipo assim Justificado, né? Pô Tem todo, tá ligado? Ok A gente não é o chat, não É, pô? Ah, meu Deus Mas a gente tentou salvar Não, é porque Exatamente Às vezes No chat Eu tô Nesse caso Tô falando que A galera do chat Fala Eu morri salvando Tomei culpa Se eu não salvo E morro Eu ia ser culpado De qualquer jeito Tá ligado? A galera do meu chat Só faz me culpar, mano É o famoso Júlia, né, mano? Papo reto, mano Você tem que ter A visão de apoio Se você Se a gente sabe Que a formação É você não salvar Então você sabe Que você tá certo, mano É porque Mas eu tava do lado Do rei gi, boy Eu tava do lado, boy Se eu não salvo o rei gi Ia ser muito troll, mano Eu tava O rei gi caiu Do meu lado Do meu lado Um metro, mano Um metro Mas deixa eu te perguntar uma coisa Quando a gente deita A gente faz o quê? Como assim? Deita o quê? Deitou A gente ruxa, certo? Sim Sim Exatamente, mano Você estava atrás, mano A questão é que Tipo assim Tipo assim A verdade é que Vocês não fizeram nada, pô Eu tomei Eu tomei um rush Salvando o rei gi Morri Sozinho Os dois estavam Marcando a mesma direção E vocês dois Marcando Tipo assim Vocês não mataram Ninguém na troca Na trade, pô Mas isso aí, velho Eu acho que tá justificado aí, gente Ele atacou tantos Não, a gente tem Só que acertar essa formação De tomar rush, pô Eu tenho 400 Não, a gente vai fazer isso não, pô Vai acontecer Bora, vai Tava na frente, tá? É muito difícil acontecer eu ficar na frente, pô Foi uma situação, tipo... Tá vendo, tá lá na frente É É Sim, sim Galera, eu quero duas moedas, mano Bal, bal aqui, ó Eu to de... Bal, bal aqui E eu to segurando o Famas nível 1 aqui Bora, bora, bora Alguém deixou a Mi-24 aí? Já tô debaixo, já Não achei Eu tenho 700 aqui Eu tenho, mas eu tô longe Eu tenho 4 moedas Pior que eu tô sem... Tô sem mira 4 Sem... Comprar 2 O que que vai, mano? Pão Sim, sim, sim Pronto Hã? Vou só comprar lá, Maragô Vou comprar e vou comprar Pode ser macarrão Na verdade Alguém quer chip, mano? Alguém quer chip ou não? Não quer? Então beleza Não, não, não Vou jogar aqui, mano Tô voltando Vou comprar meu gelo Eu queria um Mi-24 Pra comprar com a Barret Ah, tá Magão, tá a cara do Jota Nada a ver, mano Eu não fico esculachando ninguém, irmão Vazou Magão, Disque, Jota Esculacha, todo mundo Jota, é um merda, mano Bora, bora, bora Deixa o likezão, família Cinco Cinco moedas Que é o que? Eu quero... Ó, tem um 4x ali Pega aqui Dropei a moeda Vixe, ó Tô entendendo E aí, Roger Maravilhoso Deu certo lá o bagulho, mano? Galera, já tô metendo o pé, hein, mano? Tô colando Pode me tirar o laser de boa Ai, Kalika Tá ligado É uma gamba O Jota achou o dedo por aqui Vou chamar o maluco pro x-1 Nossa, mas eu bato no coitado do Jota No x-1 Tem um padô aqui na direita O inimigo disparado Ih, eu tô vendo É um padô mesmo Mano, abri uma caixinha aqui com tudo que eu queria K3, colete 4 e arma de gel, ó Que maravilha Tem moedas sobrando aí, não? Hum, mano, eu acho que eu não tenho 300 moedas, compra 2 gelo aqui, mano É a boa Ah, aqui não foi loteado, não Dá pra gente dar uma loteada rapidão Eu tenho uma moedinha só Vou comprar o gelo Vou comprar o gelo Eu quero, Gui, eu quero Aqui, tá comigo, tá comigo Aqui, tá comigo A qual arma? MP41 K2 aqui Mano, eu tô tonto, mano Que porra é essa? De boa, de boa 3 e 4 Bora, 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 bora 3 e 4 Eu vou blindar Tu tá de... Vai, eu paguei? Não Eu tô de colete 2 e K3 Então, opa Eu tô de 3 e 4 Pera aí, o motocca não dopa o colete 3 aqui, não? Tá ficando aqui embaixo, tá ligado? Vou pegar aí, então Pega aí, me dá a boca de 12 aqui Então, eu tô aqui embaixo, Luciano Dropei, dropei Aonde? Dropei no padrão, Magão Beleza Ele me esvare Tá, vou buscar, vou buscar Bora, galera Quem confia no boiar? Alguém confia no boiar nesse chat, mano? Alguém nesse chat confia no boiar aí Digita eu aí, mano Quero ver Eu vou ter que voltar lá só pra pegar o negócio, gente O... O padrão Magão, já vê a rotação pra gente... Já que tá ligado Deixa eu ver aqui, calma A gatinha morrendo pra ali Atratório, mano Muito ruim, mano É, boa É, isso daí Eu também, eu vou pela cidade, mano É melhor É melhor porque se tiver cara aí em cima Ah, não é, não é, não É, não é, não Qual é o teu louvor preferido, Magno? De hoje em dia Oh, Magão É, tem uma música aqui Rádio Fogo nos olhos Que é, é, é É atual Você não sabe qual é, não Deve, tipo assim É, ela é muito atual Muito atual Qual é? Canta aí um trecho que eu, que eu posso saber É, tem fogo nos olhos Eu não imaginava Não, eu conheço não Não, esse daí não É nova Nova demais Gente, tem super hit aqui Eu quero, motoca, coquinho Tem aí? Não, tá não aberto, mano Vou passar pra fabricar já Vou ficar não aberto, não Beleza, eu vou tentar pegar Mandaram aqui o, o Deixa eu ver o que que mandou A tormentar os males Que eu ainda não vi Me imagino Bora Cadê o coquinho, motoca? Na direita, é? Motoca, atualiza o peixe na próxima Então o coquinho cai na A Stephanie mandou A Stephanie mandou aqui o placar Atira não, atira não Tô chegando, tô chegando Tô chegando Boa, boa Baciclênio Dá pra nós trocar um sincero com esses caras aí, tropa E aqui, a gente E a gente pega aqui, ó Subiram o guarita, mano Subiram o guarita, viu? Chega de fininho e tá com Chega de fininho e tá com a granada dele, pô Ah, começa a ficar fininho aqui, mano Pera aí, não, tem agora Deixa o cara de trocar mais Com as tuas, tropa Bora, bora, rapaziada Vai, vai Pode ir, pode ir, toma Dá pra gente pegar o loot desses caras Não, não, vocês tão muito longe Vocês tão muito longe É, ali deitou Eita lasqueira, mano Já dava pra me deitar um aqui, já Eu abo o tio Deita, deita Deu bem, deu bem mesmo Fica o cravo, a daí que eu vou fazer a granada Calma aí, motoco É, 30 metros, 40 Eu tô de corte, eu vou contra de botar gelo, eu vou quebrar Deu bem, deu bem, deu bem Vou quebrar Não, não sobe, não sobe Granada, só granada, só granada Não sobe Eu tenho, eu tenho, eu vou fazer Deitei dois Não, deitei um, dei dano outro Deitei mais um Deu bem outro, deu bem outro Deu bem outro, deu bem outro Boa Boa, matou Rápido, rápido, rápido Tem cara e clock Sobe, sobe, bagulho Sobe Dois 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 Vou dar uma aberta aqui, não. Munição de AR aqui, ó. Dropei. Valeu, valeu. Mas eu vou carregar aqui pra tu. Eu carrego aqui, o corrego é só pedir. Caralho na direita. Marcado. 170, 170, 170. Preciso de pistola de cura ou qualquer coisa, pra não usar um super kit. Saiu da visão. Saiu da visão. Não, não, deixa, deixa. Relon kit. Vai pegando, vai pegando a coisa. Quanto gelo vocês tem? Tem uma casa branca. Tem uma casa branca. Não, não, não. Se liga, se liga. Vamos pegar safe. Esquece esses caras. Vamos jogar lá perto daquele coquinho, ó. Aquela casa ali. Da direita tem cara, viu? No... Da direita tem preso. Aqui vai, Evlyn. Tá em cima aqui. Vambora. Tô em te confiando. Sim. Tem um burrão. Tô passando um tropelo pela esquerda aqui. Tem cara não vai faltar lá, hein? Aqui, onde eu vou? Joguei esquerda, joguei esquerda. Não, não, joguei esquerda. Olha o outro aqui. Lança, ele lançou. Aqui é a lança. Aqui é a bala, tá comigo. Eu nada... Vamos rushar essa casa verde aqui. Tem cara aqui. Tem cara vindo da escola, da escola. Sentido... 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 Motocca, vem aqui comigo, por favor. Me ajuda aqui. Saiu da escola lá de cima, viu? Na loja direita é só a lojinha. Acabei de vir pulando ali, ó. Ali, ó. Aquela escola lá de cima, viu? Tem moita... Motocca, eu peguei mais dois... Mais dois... Duas granadas pra tu aqui, ó. Vou dropar. Dropei, Motocca. Uma, duas. Aqui, ó. Aqui, ó. Dropei. Dropei, dropei. Duas granadas. Três, cara. Três, cara. Três, cara. Três, cara. É três, é três. Galera, cuidado. Tem cara... Tem cara clock. Tem cara clock. Vamos manter... É. Não foi safe aqui. Só uma tempo. Que fim de clock. Que fim de clock. O cara que eu vi ali atrás. Ele voltou e foi pra esquipinha. Não tem ninguém por perto. Ninguém por perto que eu tô abatendo a Evelyn e não tem ninguém. Em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás. Tu conhece aquela música? Aquieta minha alma. Olha, essa aí é puta. Dois, toques, mano. Minha música, mano. Quando toca essa música eu choro sem dúvida. Sentido ali, ó. Rapaz, deu uma... Deu uma... Deu uma... Mesmo sem entender. Você estará no controle então. Não sei o que que deu lá. Me dá pezinho aqui, Motoboy. Por favor. Vou dropar meu... Meu capo aí. Pegasse meu coquinho, Motocan. Pegasse meu coquinho, Motocan. Ele bate! Motocan, pegasse meu coquinho bacana. Valeu. Peguei. Peguei e peguei. Peguei e peguei. Peguei e foi agora. O cara do time duelo tá aqui. Pelo jeito, hein. Bora lá. Chegar na trocou e a gente chega, hein. Bora, bora. Bora no pixel, bora no pixel. Cuidado. Ele está olhando pra cá. Mando derrubar o primeiro ao meio avisa. Ai, cai. Ai... Eita. Salva ali, Motocan. Salva. Detei um, Motocan. Finalizei. Salva, salva. Detei um, meu. Tem um bacana aqui já. Tese de couve aqui. Tem um aqui, na esquerda. Tem um, tem um. Joga nele, joga nele. Cai, cai, cai. Boa. Magnum. Se tranca, se tranca. Boa. Vou salvar, vou jogar, vou atacar a fogueira. Ah, ele tá aqui, mano. Tá aqui no, no, no gelo da, da frente aí. Dois, oito, cinco. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Só pra esquerda. Tem, tem dois no meu, no meu, no meu coisa. Deve estar bater bloco, mano. Não vai pra, não abre pra bloco, não. Acabou meu gelo aqui. Eu dei um gelo, dei um gelo. Eu tô enjoadão. Magnum. Já ouvi, já ouvi. Tô tonto, velho. Tem que pegar ele, mano. Tem que pegar ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Tá na, abre, na abre, na abre. Na direita. Nada. Tá ele. correu é vocês contra o squad da fbi tá com a imagem boa ótima posição 4v1 4v1 segundo lugar tá bom já melhorando bando de rato do cacete foi mal desculpa afobei afobei agora foi mal galera não perdoa mano eu roxei sem calma desculpa mano galera agora vocês podem me culpar mano porque eu roxei no nescau sozinho e não sabia onde ele tava mano agora a culpa minha total mano pode me xingar aí e aí mas eu matei mas eu segurei o rush legal mano o cara veio eu já derrubei finalizei eu derrubei um finalizei e dei muita granadinha também no cara roxando tá bom tropinha a galera que lhe perdoa a maioria magão a maioria lhe perdoa aqui mano e aí aqui não aqui a galera não me perdoa não primeiro lugar np segundo lugar agente terceiro lugar ela bora o motocic tu não vai começar a morar com este não 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 estou com este há um um ano só é isso o motocic na casa dos pais ok e e e nada de dano de granada tem muito dano de granada ela não acha ruim não tô falando assim não não e não acha não ela sabe que é só mais para frente ela é novinha mas ainda uma casa que não quer ficar na cama não porque disse que viu uma barata eu fui lá matar a barata não tem barata nenhuma mano que não quer voltar a barata e tá barata é do que voa e foi que voa eu acho que nem existe essa barata na cabeça dela a hora mora ele o fato é isso aí o a gente não tá não empatou não mas placa tá errado ou não o patrão ela digita aí a idade da da mulher de vocês tropinha ou do marido mano embora eu e evelyn eu e evelyn eu e evelyn tem a mesma idade esposo 28 nós dois eu vou fazer 29 em dezembro e eve vai fazer 29 em janeiro magão é mais velho que eu eu tenho quantos anos magno 28 faça em fevereiro então é realmente eu e eve nem mais velho do que eu e aí eu tô casado com uma filha e você vai casar agora vai casar 39 eu tenho vou casar agora se Deus quiser 95 anos de casado e quem não tem e quem não tem ninguém digita a sua idade misericórdia tá repreendido eu tenho 30 ela tem vinte e valeu raiane valeu mácio ela tem 20 anos é 10 anos diferença não não tem muito não é o problema se você tivesse vinte ela 10 aí era tanta tanta não é uma coisa que são seis anos de casar, tá querido por isso que é o lugar de conversar sobre essas coisas péssimo vacilo, irmão 5 filhos olha, o Márcio falou que tem 37 a esposa dele 32 e eles tem 5 filhos eu tenho 23, eu tenho 28 bora, bora, bora quem tem namorado, quem tem esposa digita aí quantos anos de diferença e aí, o Magão hoje tá ligado no 220, Magão hoje não tá escutando não o que eu gritei pro Magão não rushar quando, onde? sim, ah, tá foi mal, bora, eu não escutei não papo reto vou testar o Rafael aqui vou começar, viu com o Rafael só um minuto, só um minuto vou achar o Rafael, aí já, pode começar eu tenho família só, o Rafael, conhece? Jota vai do Steph, não aguenta morrer na granada graças a Deus Jota colocou o personagem da Steph não aguenta mais morrer na granada aí, não copia não, menino é esse Jota pô, rapaziada pô, da ctrl-c, ctrl-v lá, mano nada lá pô, de demanda, eu me mandei que eu tá logo com o mó toque vinha, mano com o mó toque vinha, duro, mano pô, pô caraca ctrl-v, mano ctrl-c, ctrl-v, mano eu fico tempo pra cá 2, 2, 2, ctrl-v, tá, viu é isso, certo? é, certo galera eu tenho 16, meu marido tem 17 cadê? deixa eu ver aqui como é que tá meu chat legal, legal pelo menos 25 e eu, ela, 22 eu tenho 26 e ela, 30 18 anos de casado ô louco, irmão tá, pede a benção a ela, já? caraca eu e Evelyn vai fazer 7 anos que a gente tá não casado, mas junto sua batalha seu estilo aí que tem condição olha esse bagulho 7 anos não, que é isso não, não vai dar bom é o que? vai fazer hein, caramba já fez 7 anos no caso vai fazer 8, Magno dureza aí, eu tá vendo? é isso que não pode é isso que não pode aí é dureza, mano duas coisas ruins aí é é é mais tempo aí segundo você errou eu fui mangado eu fui eu fui mangado no Magno acabei Jota choro eu acabei de ganhar 7 mil na Blaine esse cara é um palhaço mano eu acabei de comer não posso nem rir irmão não faz isso não, cara caramba meu irmão essa foi boa viu, mano tô passando até mal obrigado segurar aí vral mano, eu nem eu nem jogava com ela mas quando eu morri de um tiro eu falei como é, homem como é, homem essa arma eu aprendi eu comecei a jogar já sei 80 vendo tua live Magno o que? já sei 80? já sei 80 de... carga extra? nossa, mãe amava usar carga extra rapaz, eu vou usar também na live pra testar, mano não, quando eu botei o Hayato e segurava e dava o cara caia só a melda falei, ué que isso? mano, eu acho que tem 7 aqui gente você tá testaindo não, Magno não, não, não porque tipo assim é as armas tem por exemplo a C80 a C80 é roubada eu acho que deveria mas o problema é que a carga extra é uma arma que não tem como ganhar dela tá ligado? Magno a carga extra bem segurada e o cara um pouquinho sem vida ela dava um tiro mano um tiro mano ela segurou puf, morreu não, motoca mas, mano um tiro, mano era só você segurar você perder 50 de vida mano o que eu segurava dava só uma, mano eu jogava solo versus duo brincando, mano solo versus duo segurava puf segurava puf segurava puf barretei aqui boa linda, linda rapaz era boa demais mano a carga extra era boa mano deixa eu saudade eu acho que a C80 carapina esse J2 tá me deixando cheio de público mano que o cara o tanto de gente que vem aqui na live dele mano fui banido da live do J2 eu vim pra cá papo reto, mano o J2 ele chuta muito mal mas nem é ele, mano são os moderadores mesmo não, é ele é ele mesmo o J2, mano eu até fiquei tipo assim caraca lá no J2 teve um dia que eu tava jogando com ele e ele falou galera eu só aceito elogios quem me xingar vai tomar ban aí nessa brincadeira que eu tava lá ele deu papo de 6 ban, mano em menos de 20 minutos tá ligado? com certeza é o que eu que eu falei pra Evelyn meu irmão se eu fosse banir todo mundo que me xinga eu ia banir até os meus próprios moderador, mano que às vezes me xinga tá ligado? aí não tem condição mas não papo reto, mano se eu fosse banir todo mundo que me xingasse caraca minha família não aceita eu com a namorada por quê, mano? diga aí tem que ver o porquê às vezes a sua família vê algo que você não tá vendo é tem que lembrar que a sabedoria é muito mais leve não, Mago graças se você conquistar fica quietinho fica quietinho você, ó chega na casa da namorada fala pouco também até os pais dela começar a notar que você é quietinho e puxar assunto com você aí você vai se soltando entendeu? soltando uma dica super uma dica super boa pra você conquistar a sogra quando ela falar alguma coisa e você for rir você rir assim ó é certeza que você conquista ela, mano nem saiu a voz dele então alto que foi tá muito alto tá muito alto tá muito alto é tiro e queda, mano vocês conquistam qualquer sogra, irmão tá perdido enemy's body hoje em dia hoje em dia se brincar, mano hoje em dia se brincar eu sou mais filho da minha sogra do que a própria filha dela, mano ai, não consigo olhar o drop, mano boa moto e aí já pode começar com ela e aí e aí e aí dureza, hein, mano já pode começar já rapaz esse motel cai rambão rambão mochila 3 alguém quer? não é isso eu tenho uma boca de doze sobrando eu, eu atirei eu atirei tô com duas moedinhas aqui uma moeda só motocinho 1,85m de chiba ó que aí não é isso o rei dando dica de 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 como conquistar a família da 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 mulher e 20 anos solteiro aí dureza eu 5 anos solteiro ui olha aí o motoc perguntando aí eu peguei o da casa lá de baixo amor deixa eu peguei o do amor por favor guarda a janta aqui pra mim quando eu sair do quarto eu como eu termino de comer eu peguei eu peguei o de baixo aqui eu peguei vamos subir mano vamos subir a gente pega esse pedrão ganha o jogo aqui tranquilo simbora obrigado vou comer depois eu jogo nu ele joga felado ele tá dizendo aí vê se tem região aí nessa igreja vou olhar se tem aqui na escola não tem na escola galera vocês querem avançar meio de safe ou vocês querem ficar aqui no pedrão o que ficar no pedrão é fazer o básico tá ligado a gente não a gente não vai é o foda que meio de safe é boa pode ser eu vou só hip eu acho que eu tenho calma aí deixa eu ver eu acho que eu tenho um chip também tem um chip só e tem outras coisas sobrando mano M4A1 M14A3 alguém quer? não coleta e 4 quer coleta e 4 comprei tá aqui já comprei meu coquinho eu já comprei aqui tem aqui coleta e 4 sobrando vou dropar bipod dropei um chip dopei bipod dopei silenciador boca de 12 eu quero chip e coleta e 4 peguei um pouquinho aqui manda um para trás já acabei de bater não tem mais moeda já bora dá pra ficar nesse estrelho aí lá de fields dá pra ficar aqui então nessa casa aqui bora bora esse gelo anda segurei granada joga a esquerda da casa aqui dei capa no outro ruxa boa ai não consegui passar pra salvar o motoca mano peraí 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 para a mira para a mira vamos enxergar esse cara aqui eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda eu levei tiro da direita eu levei tiro da direita eu to meio da esquerda também mas também da direita eu to com um giro rapaziada eu to com sete eu to aqui por hora eu tinha dez gelo no meu lugar calma calma tem cara roxando ai não, não eu quebrei ali joguei pra dentro pronto to com onze gelo marido peguei pro motoca vamos jogar pro coisa ali cara pra gente sair pra salvar o motoca agora vai ser doideira mano vamos jogar vamos jogar é três gelinho aqui três gelinho tu quer ou tu tem eu tenho três gelinho dois três quatro eu tenho dezesseis agora que eu vi quer quantos set dropei mais dois aqui ó mais três pode pegar lá ô magro dropei tá aqui ó ele me esbara não compensa ruxar é pode ser é casa que compra tem gente vai vir vai vir cara do gás será tá tá todo mundo pistola de cura só falta um aqui ó tem aqui ó uma pistola de cura aqui peguei 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 já eu tô com a pistola tem um gelo do motoca eu pego ou não pega e coloca aqui ó pra gente desce ar ainda linda 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 opi acima de ver o personagem do motoca Ai tomei Não, não, não Pistola P*** perdi meu pouquinho Tem cara direita Aqui na esquerda A gente tinha que marcar a NP aqui Pra eles não rusharem aqui Aquela pedra também Achei que aquela pedra também seria uma boa Direita ali A gente só ia tomar muito Mas a gente tomou todo jeito Então calma Vamos, vamos rushar lá Vamos rushar lá aqui 140, 140 Eu tô aqui já Joga pra cá então Me encostei aqui Entra aí, entra aí, entra aí, boa Entra no skip aqui com o Magão Joga certo Betei o Chaka lá Tô de boa aqui, mano Se alguém rushar aqui Vem pra cá, vem pra cá Entra aqui no skip Ó, tá vindo lá do SW SW Marca lá, marca lá SW É Deixa aí ali Dá pra salvar o Magno? Não O Magno tá mudando Rápido, rápido Rápido O drop vai ter que sair lá Mago, eu acho Saiu 120 Boa Matei mais um, foi direto Nós tá no meio da 6 Nossa Pega aqui no do Magno, Gui Vem aqui, vem aqui Bora lá, nós dois Eita, voa um escala bem no pé do Gui Aí não, Magno, Magno, é no outro Vai ver Lá na direita, muito A escala, a gente morreu Acho que era o outro No do CN2J, mano Só pontua pra gente ficar na frente deles Tá na frente pra direita já, Magno Bota um gelinho pra direita Fui pegado, fui direita lá Mano, fica aqui Fica aqui, Gui Fica aqui dentro Fica aqui dentro, Gui Fica aqui dentro, Gui Fica aqui dentro Mano, se eu passar o tempo Joga gelo pra direita, Gui Joga gelo pra direita, vai Vamos lá, entendeu Tô falando aí O Hegei vai fazer a bota Enganada não, Magno Joga o Enganada de todo jeito Eu não Ai, o Hegei trocou um gelo na minha frente, mano Se tranca aí, mano Se tranca, se tranca Se tranca Tem brecha, troca o brecha Se tiver com gelo, não tem a pena não, mano Eu tenho CR7 ainda, vamos lá Boa Quatro gelos Vou botar mais um gelo Tenta aqui, eu taco granada nele Oi? Tem reparador? Tem reparador Se quiser, troca Não, tô de boa Tô de boa Vou botar mais Eu tenho 10 Errado Vou dropar Não, não, quebra, não, quebra não Dá pra botar o outro gelo Mano, é porque vai bater Você tem super kit, Gui? Ah, deixa eu ver Fogueira, você tem fogueira? Tem fogueira e super kit Não, 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 não Calma, calma, Gui Calma, calma Deixa o gás bater primeiro Relaxa, relaxa Vai, vai Não adianta, não adianta Não adianta Ai, não, um lugar, um lugar Deu, deu Aí, ó, foi Ai, cara procurando Ai, cara procurando Não, mano Eu acho que se nós fossemos na bala, Gui Nós tínhamos quebrado esses caras, mano Fala pro resto Não, não, não Não, não É Eu achei bom Mas foi boas Eu vacilei PM Magão, mano Vazou, vazou PM Magão, tropa Aí é dureza PM Magão, PM Reiguia PM, porra É isso, foda-se Eu pontuei E os caras não, mano Aí, agora fodeu, irmão Tô nem aí Conhece ou não conhece, motocan? Essa aí é lenda Já vou fazer Família, foda-te Aprenda aí, mano Aprenda a ganhar ponta aí, mano PM Magão, meu irmão Fala aí, família Digita aí, família PM Motoboy Original PM Magnuzera PM Cretinho FM é um squad que só joga no gás No free fire, mano Entendeu? Elo lento Passos lentos Tá bom, mano Tá bom, mano Não tinha não, mano Porque ele tava brigando junto com o NP também A gente ainda A gente ainda tinha que quebrar o gelo ali A gente ainda tinha que quebrar o gelo ali E a tomada Coxa do gás E o cara Viu que morreu muito no final Se tivesse saído Talvez tivesse morrido antes, mano Tá bom assim mesmo Ah, boa, mano Sabe o que era? Era o Regui sair, miar eles E eu ficar ali Tá ligado? Ah, era boa mesmo A próxima gente já Já pega essa visão, Regui Um mia É Um vai pro fight Viu, motoboy? Escutou, motoboy? Qual foi a posição dos meninos? Bacana Mais do que quarto Com certeza Ele nem pontuou, não Que eu nem vi eles ali no final Show de bola, então, mano Ainda bem que aumentei O nome é aqui dos caras Quando morre, mano Na hora que eu vi O Jota morrendo Eu digo, vai ter que ir embora, mano O Jota morreu Estão trocando lá O macudeu, meu pai É teu pé, dois Vai ter que ir embora Vou até aumentar mais, mano Vixe, ó Não tô entendendo nada A malvadona sentou Ainda ficou escranzinada Ela chonou no bota-bota-botadinha saliente Valeu, João Paulo É nóis, meu parceiro Tamo junto, meu conterrâneo Aí, motoca O João Paulo é daqui de Macaíba, mano Ih, motoca Tá mutado A Stefano mandou aqui o placar 228 pra gente A Stefano também mandou aqui GG, GG, GG Obrigado, Stefano Obrigado, Stefano Tamo junto, é nóis Oxi Você paralisou aí, o Gui? Oi, não Abugou Alô Oi, mano Nossa, que susto Não pode decolar, não Hã? É porque o amigo Tá baixando o mapa, mano Aí é dureza Vai tomar um logo Reloga, reloga Reloga, bacana GG, GG, GG Ai, calica Bora, galera Faz a boa Deixa o like Caraca A gente passou da sala, Gui Eu sou É verdade, mano O bom de quem tá morto é isso Que quem tá morto tem a visão de todo mundo E a gente vai ver que não foi assim, mano Verdade Vou pintar mais não, mano Só no final do ano Que eu vou platinar de novo, galera Só ela pra dezembro, mano Dezembro o lança negou de novo É Ô, Roger Tu tá fazendo dinheiro lá, Roger? Sua batalha Seu estilo Bora, galera Quem que eu Falta quantas quedas? Falta essa e mais três Ai, calica Será que eu pulei certo? Vai na primeira Vou lutear um pouco mais avançado Calma aí Morri 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 Vai soplar Calvam, carai Se organiza, pega arma de roxo E vamos roxar Motoko, joga comigo Parei a mira aqui Calma, Motoko Só não trocou Tô sem gelo Tem ou não? Tem cara em cima? Tem em cima Tem dois em cima Tem dois em cima Tem um no cantinho aqui Da esquerda aqui, ó Motoko Fica marcando aí Vou vir aqui, ó Pra esquerda Fica marcando Você aqui Não tô vendo ninguém É, também tô vendo mais ninguém, não Depende da minha direita Minha avaninha tá quase rodando Calmou Tá Deixa eu procurar arma de roxo aqui, viu? Motoko, dá uma olhadinha Pra ver se vocês estão... Calmou, calmou Calmou, calmou Não, só dá pra olhar o morro aqui Não tem mais ninguém aqui na cal Não tem mais ninguém aqui na cal Não, tô abaixado, Magão Relaxa Tô abaixado, é Ah, é real É, fica tudo embaixo, mano Não é granada, Magão Dropa essa colinha 3, Motoko, por favor Vamos ficar luteando, mano Vamos verificar logo, gente Pra gente não perder tempo Bora, bora Tentei um aqui Tomei capa Recuei Tá aqui na esquerda Tá aqui embaixo Tá aqui na esquerda Na ponta da esquerda Calmou São dois abrindo em mim, mano Um aqui na frente e uma na esquerda Tomei Relaxa Tomei na minha frente, tá? Batei de tapa Um tiro Tomei um Batei o último Acabou, acabou Rapaziada Vai lá na live do Nescau Todo mundo Vai lá na live do Nescau E fala assim Nescau Se tivesse no time do Magão Não estaria passando por isso, Nescau A gente avisou Passa lá, galera Valeu, Motoko Pela coroa, mano Deu só na cara Desses caras Moeda, gente Moeda Comprar ele logo Zero Tô com 200 Eu tenho, tenho 5 Tenho 5 aqui, ó Tenho 5 aqui Boa Eu não vi se foi pra lá, mano Ninguém, mas Rapaz, teve um Teve um que ficou bravo comigo ali agora Viu, menino? Na bolha Vai, mano Ficou um gol O cara lag dá o amigo Eu vi, mano O cara pulou Passou direto E tem 40 Tu fez a bolha? Foi, Magno Na cara dele? Eu dei tiro e fiz a bolha Aí o cara tava fora da bolha Ele foi entrando a bolha Aí eu dei tiro e ele passou direto Aí quando ele voltou Levou o capa Ah, ainda O lado Onde? Tô indo Tu vai pegar, Magno? Não, tô 3, 4 já Pode pegar até o lado Aqui também, ó O capa eu quero O capa eu quero Aqui, ó Tá aqui nesse ult aqui Ai, não Moeda, tô com um gelo só, troca O Belfim de HCS Moeda, motoca É, é, mas foi de criança Tem cara aí, motoca Alguém quer ir comigo de carro? Alguém quer ir Tem um padrão aqui? Pode ir, Magno Pode ir, eu vou de chupeta Tem um padrão aí Valeu Pode lutear por fora, mano Tô luteando por dentro Gui, vai lutear aí? Eu tô luteando Eu sabia que alguém ia vir Costa, mano Ele sempre faz isso Não, eu dei a toca Eu vou pra esquerda E eu vou pra isso Os dois aqui na minha frente Tem cara aí, motoca? Gui, tem ele Tá comigo Tá Tô querendo pegar Aquele drop ali Mas tá uma boca arriscada Se eu matei o Belfim Nossa, ele deve tá Deve tá bravo até agora Nossa, mano Sai dessa bolha Usou a bolha, mano Olha só Olha esse Não, ele fala assim Ele fala assim, mano Ele fala assim Ah, não, mano Olha esses caras Jogando de bolha, mano Meu Deus, mano Por isso que é ruim, mano Esses caras, mano Só joga de bolha O time dele tá de bolha É um pedaço de Totô mesmo Esses caras Vamo aí A parada é o seguinte Eu tô zero Zero loot Mas não achei gelo Não achei moeda Não achei nada, irmão Tô com nove gelo, gente Oi, é isso Dez gelo Oh, shit Não, não Tô aqui Ação de gelo Oh, baby Me lembra que eu tenho Granada de fumaça Aqui pra atacar, mano Na hora que nós estiver Tomando um rush Desproporcional, tá ligado? O resto O resto O resto Voltar pra ranking? Só É, falou que vai jogar o último Ai, calica Se ele tivesse no time correto, né, mano? Se ele tivesse no time correto, ele não tava passando estresse, mano Eu falei, né, Skalzeira Cureza, bro Luteu aí, mano? Não pode lutear de boa em cima E pela... Ô, Gui Barre de comigo Barre de comigo, Gui Tá, boa Linda, linda, linda Linda, linda Granada, mano Eu tenho... Não, relaxa O pai tá... Tá ligado Se eu não levar um squad com esse lute aqui, eu mudo meu nome pra Josefina222 Tô chegando, Magno Tô chegando Eu acho que quero o Gui, mas não é Gui Tá indo embora aqui, tá indo embora aqui, ó Ele me esbale Aqui, ó, deixa ele embora, não, se embora não, a gente me ouviu Tá, tá, pode copiar Tem outro squad, tem outro squad Tem outro squad, tem outro squad Tem outro squad, eu tô longe, 90 metros, mano Outro squad mesmo, Gui Outro squad brigando, Gui Outro squad brigando, Gui Capacete voando Tô na boa aqui, mano Dois squad aqui brigando Esse é um aqui Correndo, correndo, Matoca Marcado com a Moclau Tem dois, tem dois aqui ainda Um no gelo e outro atrás de um muro Coloquei pela esquerda, Matoquinha Coloquei pela direita, rapaziada Tem um no gelo ainda, no gelo duplo aqui, ó Tem um bacana aí Boa Enemies spotted Enemies spotted Mano, eu tô com um, dois gelo Gui, dropa gelo pra nós aí não Valeu, papo Galera, tô com um, dois gelo Tem um banito pela live Fiz bacana Fiz bobo aqui, mano Pode ser chegar Você acredita que Granadinha aqui, Matoca Não vai escutar palavrão Nessas coisas, mano Não, que isso Se quiser Se quiser assistir uma live de boa Aqui, velho Tá ligado, ele, Matoca Ô, ninguém tem duas Moedas pra me bancar aí, não, mané? Eu tenho 1.200, Matoca Granadinha, Matoca 1.200, Amagão Obrigado Esse Matoca não quer granada, não Matoca tá cheio de bacanice, né, irmão? Eu também tenho, deixa eu ver Um granelar, só Amor, Matoca Nós precisamos fazer só o básico 4x aqui Me dá, me dá Me dá uma ideia aqui, por favor Por favor Eu quero coquenques Coquenques Valeu Humilde Dá pra nós pegar esse cara aí, mano Vamos também, bora, bora Nossa, aqui na frente é sacada Ah, igual não Vou quebrar o gelo dele antes Já vazou Correu, correu Entrou na casa, Madão Entrou no carro, isso assim Como é que eu pinei isso, mano? Meu Deus Ô, Júlia, salve Olha o malvadão Sim, sim Nossa, safe é aqui Essa casinha verde, GG, é Essa aqui, essa aqui? Essa daí mesmo Mas pra sair não vai levar muito da direita, não, amor? Não Vai levar se ela não fechar aí, mano E aqui, e Guarita? Não, não Guarita é ruim Eu pegaria a casa da direita ali Mas vamos ficar aqui Mano, ou nós Se a gente ficar aqui Qualquer coisa, a gente volta pro mesmo lugar aqui E sobe Beirando aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem pra nossa casa aqui, ó Passa, passa Tem ninguém Tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem um cara aqui, tem um cara aqui Algum lugar Marquei um bacanas A rola não fight lá O Reguito, pode jogar comigo aqui em cima? Não Ai, 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 ai Tomei do morro, tomei do W lá em cima Me cura, me cura, me cura Rápido Chega, chega com eu Não ganha, é Ai Entrei Entrei Trocação da burba seria lá na casa Na casa, na casa lá Que a gente fica Sim, sim Rápido Opa, gostoso Ai, mano Tô bugando aí, né Caraca, mano Que isso, Gui Eu? Caraca, o cara me deu só feita ali, irmão Ai, meu colete Motoboy Vem cá, em nome do senhor, mano Ativa um step aí, mano Por favor Não, tem uma, mano Tem uma parede atirando em mim, meu cumpade PSS, mano Buga daqui, Magon Buga daqui, ó Buga pico isso aqui, ó Tem um pixel muito bom daqui De onde? Por eu aqui, Gui, por favor Mais, mais dois Vem cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, Magon Ó, ó Marcação aqui, ó Marca o urbacana lá Aqui, aqui tá bonito Aqui tá bonito Marca o urbacana lá Aquela casa lá Fica aqui, mano Vou pra aí, Gui Ó Cadê, cadê Aqui, a nossa direção aqui, ó Ah, eu vou ficar aqui, mano Vou ficar aqui Rapaz Tá aí, tá pegando um pouco na parede Dá uma pistolada no pai, não, meu Deus do Senhor Galera, o ideal é o que tá comigo aqui, mano Não, não, eu vou aí, não Eu vou pra aí, que eu ativo a stack Pra não deixar quebrar o carro pra vocês Não, 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 de boa Vou dar a cara não, mano Tem granada, vocês tem granada? Agora Eu tenho granada, eu tenho granada Nessa altura não Pra direita aí da casa, Magon Já passou dois, hein, tropa Passa pra esquerda? Passa um pouco pra tenda aí Eita É, mano, vai ser um paita aqui, hein, sano Ai, tô tomando de lado a parede Ah, carro Tá vindo, tá roxando de carro, mano Deitei um, deitei um marcado Era boa jogar uma granada Vai tomar nada em cima do morro, motoco Sai daí, motoco Ai, meu Deus Irmão Tem um paita que tá vindo de carro Boa Cuidado, vai tomar de cima do morro, motoco Ai, mano Vamos sair, vamos sair, vamos sair Junta comigo, junta comigo Cola o boneco Na verdade, aqui tá safe Aqui tá safe, aqui, ó Boa Pega esse cara aqui, pega esse cara Deixa ele, deixa ele, deixa ele tontear Eu tô com cinco, mané Com dois kits Irmão Se liga na tática, cinco, cinco, dois, dois, quatro, meia, cinco, irmão Vou tacar uma granada de fumaça Os caras não vão entender nada Nós vamos sair de dentro Boa, boa, motoboy Vou tacar E como é que ele vai sair daqui, tomando tiro Eu tô com o angelo Motoca, motoca Boa Vai, motoca, vai Joga, joga, joga Boa, boa, gente Bora, avança Essa porra Algo, motoca Não dá, não dá Não tô enxergando nada Derrubou não, derrubou não Só vem, só vem Derrubou o Magno Encosta lá, mano Vai encosta, vai encostando Bora no gelo do Gui Bora, bora, Gui Avança Deu B1, deu B1, deu B1 Tô safe aqui, tô safe aqui Tô safe aqui Tô safe aqui O último cara da MP tá na esquerda aqui, viu O último cara da MP, Magão Abre a esquerda, no gelo Joga mais pra direita, joga mais pra direita Encosta, encosta, vem, vem Tem mais um, tem mais um Tem três, tem três Entreguei todo mundo Ai, usei uma parada errada Não tem arma de ruxa Calma, calma Tem arma de ruxa aqui mesmo Nossa, me enxergando em três Tem quatro caras aí Três, quatro caras Tão me ruxando Dei muita bala, dei muita bala de lança Tem um cara tosse ainda Tem um cara aqui ainda, Magão Tem mais um Cadê o safado? Só salva, salva Ai, já era Ui, minha rapaziada Isso é uma televisão, irmão Ai, calica, mano Que maravilha de partida, cara Que maravilha, mano Ah, não, vou farpar o Jota, mano Calma aí Ei, Jotinha Anota aí, viu, irmão Anota essa jogada aí Que foi insana, rapaz Na humilda mesmo Papo reto Que buia insana, mano Foi bonito de se ter lá, rapaz Ai, calica O Jota, mano Falei com ele Ele me ignorou O homem deve estar Cuspindo fogo, irmão O Jota está fazendo Faculdade online Galera, manda o Jota Vai lá na live do Bel, galera Manda ele anotar lá, mano Pra ele aprender aí Vai lá Passa lá na live do Belzeira, tropa Ó, a principal coisa Que eles têm que anotar Passa lá Nunca quebrar a nossa cal Principal Principal Não quebra a cal Do time Do magão Do magno Do motoco E do rei gui Não quebra, mano Não quebra Rapaz, agora a granada de fumaça Foi legal Tática 5522462 O foda é que tu morreu, motoco Seria perfeito, mano Aí é dureza Mano Que tática Mano Papo reto Que tática Dessa granada de fumaça, irmão A granada foi fino Foi o fim da granada ali O emulador do Gui Fechou o jogo Foi Bem na hora, velho É, mano Tô só na Que maravilha O magão Até gambá O magão Mais 15 graus pra cima A granada Gambá o de 10 da antiga Vamos aí Caraca Bermuda Boa, boa Mais 15 graus pra cima A granada Magão Boa, boa Foda a TM, rapaziada Foda a TM aí Bora É 237 222 2838 Pô, eles nem pontuaram essa partida, né É porque tá doido Pontuaram como? Se eles morreram pra nós Nem a NP pontuou, eu acho, mano Matemática é lenda, viu Estevezinha tá lenda 28 mais 9 Valeu, Caio Obrigado pelo Pix, mano Ô, pede essa aí Ah, não dá pra Ô, ô Ô, magão Mano, eu vou ter que mostrar pra vocês o Jota chamando o magão de cuzão Que quer aparecer na live dele Ele fica bolado, mano Ele fica bolado, Jotinha, mano Vai lá, mano Fala pro Jotinha que eu amo ele, mano Fala pra ele que eu amo ele, mano Apesar dele me xingar, eu amo ele, tropa Ah, é porque hoje é sexta-feira Sexta-feira é meio quebradinho mesmo pra mim É, pra todo mundo, mano Sexta é... Tô falando Pior dia, sexta, mano O Bel entrou, né? Tudo ok? Tudo ok Acho que vou, hein Bora Então, é isso Atualiza o placar Atualiza aí mais 9 Mais 9 na conta dos homens, tropa Mais 9 Fui banido lá Aí é dureza, mano Manda sal pro Nescau Ele é seu fã Nescau é maravilhoso, mano Mas ele foi pro Nescau alemão, tropa Eu falei pra ele, mano Falei qual é, Nescau Desce, mano Ai, caramba, irmão Fechou de novo, Gui? Não, não Ficou um lixo porque Ele não é Ah Esqueci de mudar, mano Não, não posso Eu tô só criando a sala Sim, entendi Sua batalha Seu estilo Tá horrível Não, vamos aqui, mano Aqui, ó Acho que a gente vai aqui, mano Na fé de Deus Bel é cansado, tropa Bel é cansado, mano Falei pra tu, motoboy Que ia dar bom, mano Nós não ia sair dali, não, mano Se não fosse a estratégia 4-4-2-2-2-6-5-5, irmão Não, papo reto Os caras lá de cima Mano, esses caras não saem daí E esses caras não saem daí Quando a fé Pum Uma granada de fumaça Do nada, irmão Só os caras vagabundos Saindo de trás da fumaça, mano Metendo o gelo na cara O Magno dando na cara Dele lá de baixo Calma, calma Calma, calma O bonito da fumaça Caraca Por essa ele não esperava Por essa ele não esperava, mano Motoco Eu sou do tempo de assistir James Bond, irmão Você é louco, mano Aqui é 007 na veia, parça Quem gostou dessa tática aí, galera? Deixe a GG no chat Não, mas eu nem te falo Aqui tá frio, né? Aqui tá frio Aí a minha esposa chegou Adivinha que ela tá fazendo Numa coisa de comer assim No frio Chocolate quente Não Não, melhor Melhor do que chocolate quente, menino Tá feio? Tá triste Jota tá triste Comida, comida Fale, fale Como é que é, pai? Acho que tá pra achar, achar Não, não, não De comer mesmo De comer Não, o pior O pior é amanhã o elo chegando E falando Caraca, tava empatado com os caras, mano Eu fiquei um dia sem jogar Os caras abriram 50 pontos Aí não tem condição, não Ô, onde? No frio, mano No frio, no frio Passa direto, hein, meu bacana Pra não enganchar Leve o reguinho Leve o reguinho Leve o reguinho, Magno Aí é dureza Não, não Voltei, voltei, voltei Não, não Voltei aqui Agora vem aqui Agora vai passando a marcha do cara, mano Isso aqui não pode Bacana Aí é dureza É porque você é o motoboy original, mano Não é o falsificado A gente já quase, mano Passou meia hora pra chegar no loot, mano Aí Eu vou pegar o carro Vai, vai Eu e o brejo Olá Como você tá? Eu vou repetir pra vocês Pra ver se fica bonito pra vocês Uma parada que você Você Toma Toma Que isso? No frio No frio Que isso, mano Não dá um parada que você não parada Tipo, de comer, tá ligado? Galera, o que será que o Magno tá tentando dizer? Ah, não sei, não é possível Sorvete, mano Sorvete, pô No frio Chocolate quente Chocolate quente Não, não Não, não É Café quente Café quente Não, café Não, não É É É de comer Opa, mais três aqui, ó É, tá chegando perto Tá chegando perto É de tomar e comer Quase, quase Tá lá Tá chegando Opa Caldo Caldinho Caldinho Caldinho, mano Mano, mas Qual é a diferença de caldo e de sopa, mano? Pra mim é a mesma coisa Não, pô Não, que isso? Ele tem menos água que a sopa, entendeu? Ah É batata, pô Caldo é batatinha, pá Oi, caldo de caldo verde Caldo verde Todo mundo falando de sopa, caldo E vocês estão de ônibus, mano Eu não imagino O que é que é que é para o outro Mano Eu vou te falar uma coisa Caldo verde no frio, ó É o fino, mano Não tem como Caldo verde, Magno Não é o da folha de bananeira, não, né, irmão? Rapaz, toca aqui de sopa alimento Aí é dureza, hein, mano Eu não gosto de sopa, não Eu não curto muito sopa, não Caldo, caldo Caldo, mano Poxa, claro Nossa, mano Uma vez eu fui ali em... Como é o nome? Não é o nome daquela praia que a gente foi, mano Que eu esqueci Meio um caldozinho de camarão Trinta conto, mas o caldo tava bom Vamo aí Caldo o que? Caldo de camarão Caldo de camarão Tu é alérgico? Impossível Ó, meu louco, tá horrível É caldo de camarão O meu também Tem infão mais três aqui no meio, ó, Magno Tem infão mais três? Tem infão mais três Eu não gosto de peixe Nossa, mano O peixe é muito bom, irmão É impossível Peixinho frito Peixinho frito É, vambora Então, se... Se é um peixinho na... Digamos que... Entre aspas... Na brasa Beleza, vai bem sequinho, tá ligado? Tem Ah, é... É, mole... Tô meio no bastão Molega no bastão O que, mano? Porra Um peixinho, mano Um peixinho Tu gosta do duro, mano, toca? Não, mole não dá certo, não, mano É, é... Vamos embora daqui Em nome do senhor, mano Que eu tô com 300 moedas só, mano Pior caldo do mundo Eu nem comprei meu gelo Eu tenho que comprar Eu não comprei gelo Nem colete Tô com colete 1 aqui Eu tô colete 1, capa 2, bacana E achei o colete 2 aqui Que deixaram aqui É humilde O Lute aqui Deixou nós na mão, mano Na mão Papo rap, mano Eu comendo miojo E ouvindo ele falar de camarão Aí é sacanagem, mano Cara, eu não posso fazer nada É questão do que eu costumava ele Aonde? Aquele rancho neto Aquele restaurante Não, não Tem um restaurante É grupo e camarão Que abriu O gelo atrás Não vi não, motoco aqui, mano Eu peguei o gelo, rapaziada Eu fui lá buscar Peguei Mano, eu tô com a pior arma Que existe nesse jogo M4x1 Sem chip, mano Ó, o Jota tá aqui na lava Amanhã eu vou ter que fazer um recorde Não, olha só Eu tô com um chip aqui, vagão Eu tô com famas E punhadura 2 Sem virar 4 O Jota choro Mas não, não Eu não vou jogar com essa arma, não, mano Qualquer outra é melhor do que isso, mano Papo reto Galera, quem gosta de peixe aí, tropa? Eu queria gostar de peixe, velho Mas quando eu como não É ruim, pô Não posso fazer nada Coleta e dois aqui, ó Não, mas o peixe bem fritinho É bom, viu? Regue, sabe o que tu ia gostar? Talvez ginga, mano Ginga Ginga com tapioca Tu ia... Pronto, ginga com tapioca Eu como pra... Thanks! E o que seria a ginga? Ginga é um peixe frito Torrado, tá ligado? É o peixinho novo É a piaba É a piaba Torrada, mano Com... Nossa Esse aí é de boa ainda Com o cuscuzinho seco Tranquilo, beleza Mas não é uma coisa que eu tipo Comeria, tá ligado? Tipo Ah, hoje a gente... A janta vai ser peixe É não, é não Mas aqui, por exemplo Praia Na hora que eu penso praia Eu... É, faz sentido Faz sentido Mas, sei lá, velho Eu não consigo gostar do gosto, velho Eu não consigo de jeito nenhum, velho Vocês estão treinando aí, mano? O pessoal fala Fresco, fresco Mas eu vou fazer o que? Eu não, eu não O gosto não é gostoso pra mim, pô O gosto não é gostoso Ah, esse cara deve ser do Pará, né? Que mistura salgado com doce Que isso, mano Mais Tamek, mano Quem? Bipode Alguém tem um bipodezinho pra mim? Tem um coronha doce Você tem coronha doce Sobrando ou eu dou bipode? Não, eu dou a dois Eu dou, eu dou, Magno Vem cá Tem um silenciador sobrando Tem cara aqui, ó Tem um cara em cima Dois, dois Dois caras Ai, tomei Três caras Terrubei um Três capas no outro Tem um aí marcado, Motoka Para a mira, Motoka Tem mais dois Tomou Subiu, 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 subiu Cuidado, subiu Tá vindo aqui, coxa, Motoka Tá ajudando, tá ajudando, Motoka Motoka, Motoka Tá ajudando aqui Ah, não Correu Marquei, marquei Um, dois Mais ou menos Morreu Morreu direto Tem um comigo, não Tem um comigo Eu vou ignorar agora Cadê? Não, tá em cima Varanda do Motoka Roto 130, 130 Vai, só vai Rotei 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 Ai, meu Deus Tá travando muito, gente 55 dfps, véi Que bosta Olha isso 3 eu quero Coletizei Vem aí Vem aí, eu acho Magno, onde é que é o Bipod ou não? Quero, mesmo Quero, mesmo Tá lá na nossa casa, mano Tá aí, bacana Ele me espada Mano, casinha verde é a cal, viu Casinha verde é a cal Agora Demais, viu Antes que chegue o cara lá, mano Casinha verde é a cal Bipod ou não? Bipod está onde, Bipod? Bora, bora lá Bipod está onde, Magão? Marcado No pontinho aí, mano Tava marcado Vem Barrem-te aqui, Gui Barrem-te Barrem-te aqui eu não pegou pode máquina tava do lado da casa mano do lado na frente da casa aqui é um bacana aí é bacana aí é bacana aqui ó na esquerda eu não sei se não é um ó ele é uma as pessoas já o jogando pela esquerda pra ajudar a se 13 a marcado com a moco de 30 é o bem mais uma Descendo, tomou 150 Eu vejo, eu vejo, tava descendo Calma, não vamos sair muito da posição não Ó, o bipode aí, Magna, tem bipode aí Meu Jesus Não, zero, eu preciso de uma pistolada aí Eu vou pegar o coquinho, vou pegar o coquinho É, eu vou comprar o coquinho pra ver Eu quero, eu quero Deu zero moeda Vai, vem, eu vou jogar, comprar dado, mais tudo Beleza, é por isso mesmo Aqui tá travando demais O Jota Choro morreu Já, morreram? Morreram agora Olha que calma, eu já tenho Não, não precisa descer não, mano Não, eu sei, eu tô só olhando Drone vindo aí Drone, já, destrói esse drone Eu tô vendo Eu tô vendo, destruiu o drone Pegou? Pegou? Peguei, peguei Peguei no, 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 coisa ali Peguei também Partida boa Obrigado pela cura Reguei, eu acho que se tu relogar fechando o emulador, tu não, tu não, tu não fecha a sala não Não, é, se fechar o emulador, não fecha a sala não Tá Agora ou... Não, depois, depois Não, não, ó Feito aí um Vou finalizar Clipa essa bala aí, galera Clipa aí, mano Eu tô aqui de boa, mano Gui, joga aqui comigo, do meu lado, Gui Eu não consigo fazer nada, mano Eu tô olhando a direita aqui, véi Eles estavam brigando, o time do Pacheco e o time do Elo, tá ligado? Tem um cara aqui esquerdo Vem cá, vem cá, pavô Tem time subindo aqui Tem dois caras aqui na minha frente, ó Subindo daqui, ó Os dois caras do outro time que ele treitou Feitei um Boa Vou matar o outro, vou matar o outro Vem cá, derrubi, derrubi Marcado aí Boa, boa Eita porra, peraí Deixa eu curar o Reguei Por outro dia, galera Rápido, rápido Bora, Gui, bora Quebra, quebra, mata Ai, meu Deus Dei tiro nele Eu vei um, eu vei um, eu vei um, tô jogando Quebra, mata, mata Quebra, mata, mata, mata Da direita, da direita, direita Dei capa aqui Tomei capa, dei capa Dei capa Derrubei um Deu B1, derrubei um Ficaram comigo Tô farpando aqui, tô farpando Enquanto isso, o Alcana morre Tá bom? Uia, minha rapaziada Bora, 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 bora Deixando pra trás Os bacanas Amanhã o Elo fast jogando Vai falar Que porra é essa? Tava empatado Os caras tá com 50 pontos na frente Mano, aí é dureza 6 pontos pro time do Pacheco E... NPN não colocou não Quatro quitou Papo reto, eu reguei Eu fui apertar S Quase eu quito, mano Caraca Porque eu fui farpar, mano E aí eu, quando Eu fui tirar o... Como é que se diz? O... As coisas da farpa, né, mano? Ah, tá Já tô em Magão Mas nunca Ai, menina E o Motoka perdido Eita, boa Motoka perdido No meio da trocação É o quê? Vou tentar relogar, velho Só o fechamulador, Regu Fechamulador total Lá no Coisa Fui falar na live do Jota Pra botar a roupa do Motoqueiro Com o Meiban Aí não tem condição, não Deixa eu ver Aí é dureza Deixa eu ver a live dele Que isso, mano GG, tropa Vambora, mano Tem que botar a roupa, mano Tem que botar, irmão Aí, pô É pelo menos Rapaz, o regue criando a sala Tá fluindo mais rápido, viu, mano? O bagulho é regue criar, mano Não, não, não Não foi isso não Muito ruim Caraca, tem um novo cara hypado aqui no Face, é? Não sei, tem mesmo Não, não Aqui, ó 3.400, mano É o Mega alguma coisa, né? Quem é esse cara? É do exterior, né? Não Que geralmente aparece Olha isso Não, não Aqui, ó Ele tá falando em BR, mano Ah, é? 3.000 e quanto? 3.500, mano Não, relaxa, Magão O cara tá com 3.500 e 200 joinha, Magão Aí, já sabe A gente sabe o que é, Magão Calma Ah, não tinha visto isso não, mano É esse o começo de um amigo aí, né? Boa Aí o cara Aí esse daí tem um contrato de 50 centavos Deixa eu até falar com o Bel ali, rapidão Ô, Bel Fala aí, irmão Ó o cara com 3.500, mano Qual é aquele projetinho lá? Com 200 likes Tu viu aí? Não Tem um bacana aí com 3.500 de view, irmão Olha aí, FB.GG Quem é a lenda? Sei não 3.500 de view é on 50 comentário Ih, vou lá mandar vim pra mim Que tá doida Esse cara é maravilhoso Esse é o ex Deve ser sobrinho Deve ser sobrinho, viu? FF, mano 3.500 200 likes Ave Maria Ai, é o bacana aí Mano, como tem a bota pra aparecer o bagulho do Free Fire? FB.GG Aí, bota Garena Free Fire É, velho Ele é Ele é Primo do Elgat No mínimo Deve ser da Laude Deve ser da Laude Garena Free Fire GG, valeu E aí, Fire É, mano O bagulho é doido, meu parceiro Galera, quem tá na live aqui Que já tomou live Que já tomou ban lá na live do Jota, mano Alguém ainda consegue comentar lá, mano? Ou todo mundo já foi banido lá? Eu tomei ban Sua batalha, seu estilo Ô, Magão Oi Você viu os seguidores lá? Não, né? Não, tem quantos? 1,3 mil É, ah 1,3 mil Não, com certeza, pô Ele é Ele tem mais gente na live do que é seguidor? É, pô Que isso, mano Ah, aí tem quantos Quando eu olhei Oh, tem quebra, mano Ah, vai de Paz de cima, paz de cima Poxa, eu tô falando Não, tá essa porra Poxa, dois caras quebrando cal Cai embaixo, cai embaixo, pô Não, cai em cima Dois caras só Deixa esses caras roubarem muito O loot nosso, não Poxa, então pega muito, cara Vai lá, bruto Deixa um, Magão A minha é uma tudo Peguei uma caça, ó Eu tô full loot já Olha o dois lá Naquela casa, mano Na última casa, né? Na última Na última casa, moleque Vou lá, colar com lá atrás Pô, Henrique Já chega lá Colei aqui já Bora, bora, bora Vamos, vamos entrar Vamos entrar Tô indo, tô indo, Magno Bora, bora Não, eu acho Alguém pulou, eu acho Ah, irmão Sacanagem, pô Agora mete o pé, tropinho Pega nada não Ai, tem bola Vamos, vamos, vamos Vou te falar Vou te falar uma coisa Ai, jogador de 4x4 O cara deve ter levado o susto da bomba serena, viu? Três outros Três caras De pinga, pra falar que nem o Bell Os caras tudo de pinça Totalmente, mano Chega pingando, irmão Pulando mesmo, menino Quebra o cara nesse x-treino, mano Quebrar a calma Mostrar a calma É bom, mano Ai Olha o pai Eu acho que a gente deve estar falando assim Gente, eu não precisava disso tudo, não, pai É, eu acho que os caras devem ter falado Pô, pra que isso? Pra matar dois caras Meu Deus Esses caras aí são unidos mesmo, hein? Cara, eu logo na calda o motoboy original, meu parceiro Aí pediu pra morrer, mano Ai, caramba Esse seguidor do apeludo é um brincalhão, né, mano? Tá fixado aí, Dan Os caras assistem live do apeludo Vê ele matando clássica Vem pra cá pro x-treino Tentar fazer alguma coisa Só faz morrer O apeludo, mano O apeludo tá brincadeira no final de semana, viu, mano? Dois vezes aí no barril, mano Não quer fazer live, não Vou querer papo reto, mano Aí tá feito na vida, mano Mas parece que ele tá com a boa lá na cidade dele É porque ele tem pelo 8 horas, né, mano? É, é Aí ele tá Tem pelo 8 horas, eu trabalho com política Ah, é? Pum Bacana ganhar lá Aí ele tá feito na vida aí com 4 anos dentro Toma, mano, na vaca Toma, mano, na vaca, mano Ele tá lasqueira É que se o candidato dele ganhar, tá ligado, né? E os impostos que nós pagam é tudo pra ele Aí é dureza, hein, mano? Vamos pagar o imposto direto pra peludo, irmão Ah, eu falei em pagar, mano Lembrei que o cara lascou o meu para-choque, mano Galera, não tem ninguém aí que quer pagar o conserto do Civic, não, mano? Na humilde, papo reto É só 300 Oi? Ele não pagou, não? Pagou, não, mano O cara era caminhoneiro Ele ficou todo nervoso E quando ele falou Ele botou a mão assim na cabeça e fez Caramba, cara Me ajuda aí, cara Fez caramba, cara Me ajuda aí, cara Eu falei, mano Falei, irmão Foi, pô É tipo assim Meio que imprensou, entendeu? Vou mandar foto pra você depois Porque o meu carro Quando a mulher bateu Eu digo Mas aí tu não viu isso, não? Não ficou sambando, não? Arranhado, né? Tá ligado? Ficou bem pouquinho, pô Ô Gui, tem gelo aqui Caraca, agora tu me deixou até com medo, mano Aí é dureza É, pô, não Não valeu não, mano A minha sorte foi porque a mojela no outro dia já foi lá Já apagou Mas se eu tiver que ir do Neto Diddy Foi só o para-choque Aqui é meio lascado, pô Ó, tem coisa aqui, ó Não, não, é Médio 700 reais aí Já ganhou para o para-choque Colete 3 aqui, viu? Colete 3, é... Tá ligado, Magal? Mini lança aqui, o Motoka Vou segurar por enquanto Pega uma pistola de cura Gui, olha só Oi Aqui na escola Tu luteu aqui embaixo, Motoka? Aqui perto dessa casa aqui de baixo? Você tá com quanto gelo aí? Não, nada caso Faleu só, Magal Dois Pega aqui, eu tô droppando aqui, ó Tem dois aí Ele me espalha Tem dois aqui, ó Vixe, velho Vou ver se eu consigo chegar aí Nossa, eu consigo chegar aí Nossa, eu consigo chegar aí E 600 Gelo? Não Tô falando do... Cotice Eu lutei a casa rosa, galera Eu lutei Você vai descendo, vai? Pega o gelinho ali do... Uma vez relaram na minha traseira também Que isso, do Carmo Aí é dureza Não, não, quebrou o carro Pois é, pô Não, mas o pior é que eu olhei Eu olhei agora Quando cheguei em casa também Não vi que, tipo, tá ligado? Chegou a ser muita coisa não Eu vou mandar uma foto pra tu Se tiver amassada a trancazinha, tá ligado? Mas eu acho que tem que tirar, ô Magão Tem que tirar pra ver, mano Pra ver, né? Sim, sim Depois eu vou mandar pra tu, Magão Mas foi quantos te visto que tu mandou fazer? Eu, 7 mil Nossa, mãe 7 e quantos, mim? 7 e quantos? Caraca, irmão Que isso, mano Meu, nossa senhora Não faça isso não, Magão Deus, quero que não seja nada Mas numa próxima já fica ligado Só foi aquele zone mesmo Mesmo que tiver relado Chama a polícia Mesmo que você... O pior é que, mano Eu ia engarrafar o resto dela Mano, não ia andar ninguém ali, pô Ninguém vai pagar tuas contas É louco Eu tenho, ó Eu tenho boca... Duas bocas de 12 sobrando, mano Três Três bocas de 12 sobrando Dropei duas aí, ó Duas bocas de 12 Vou dar para as três Que eu não quero nenhum O daqui, ó Mano, né? É possível que a dungeon tá marcando Nós dois, hein? Magão Caraca Aí você tá de brincadeira, né, Magão? É o quê? Eu não peguei o teu gelo Peguei, tá quantos, irmão, troca? Eu não peguei o teu gelo Tropei quatro Tem mais dois isso aí, Magão Deve ter passado a mão já Não sei Vai segurando aí, mano Vai segurando o gelo aí Compre esse coquinho pra mim Colete quatro e dois Super kit Compre? Vou comprar, comprei Colete três aqui Tem vários, mano Tem mesmo Tem vários colete três Tem por roletar até Vem um coquinho aqui, galera, ó Não veio Não veio, não veio Ai, tem cara lá na nossa posição, mano Meu Deus Com que eu tô com hoje Com que eu tô com hoje Tô com dezesseis gelos Tô com quatorze Granada, Matocão O Magno tem que dropar Ok, ok Eu tô com seis gelos Aí tem que dropar Dropa pra ele aí, Gui, então Dropa Só tem uma granada só Dropei uma granada Cuidado aí, Gui Dropei as granadas Não, espera o Gui Espera o Gui aqui Espera o Gui aqui Espera o Gui aqui Deixa ver se o Magno deita um Que aí nóia roxa tudo Espero o morro Espera Tô descendo Tô vendo Vem, Matocão Vem, Matocão Passei sem tomar um tiro, Matocão Vem, 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 Matocão Já marquei Vem, Matocão Vem, Matocão Já tô aqui Já vou chegar Um tiro, mano Um tiro, Matocão Ai, mano Volta um pra me salvar, mano Caralho, mano Se o Motocão tivesse do meu lado Não dá, não dá Não dá, não dá Vai, vai, vai Espera, tem que esperar Vai, vai, que é Eu chamei, mano Chamei, legal Ai, mais bad, mano Mais bad Mais bad, mais bad Mais bad, mais bad Mais bad, mais bad Eu não vou mais puxar rush, mano Não vou, mano Porque é muita demora, pô Mas eu pulei no cara, mano Era só, era só atirar, pô App, 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 mano Digita app, galera Confio muito, mano No boneco colado, mano Não, mas eu tava colado, Magão Eu tava fazendo granada, pô Tava colado, tava no seu pé, mano Se eu não tivesse Se eu não tivesse Se eu não tivesse a granada na mão Poderia ser trocada aqui Eu poderia ter que estar Mas, literalmente, mano Tava com a granada na mão Não puxa mais o rush, mano Vou ficar na minha Vou ficar Vou parar a mira Esperar vocês rotearem Ele tá ganhando mesmo Eita Vamos mandar bandeirão no pé do Jota O cara foi amassado também Boa Ah, com 15 também, mano Confiei muito na trade, mano Muito, muito Confiei demais Mas não Papo reto Não puxo mais rush, mano A partir de agora Eu vou ficar de suporte, mano Não vou rushar Não, mano Não vou Não vou Não vou Sério Não vou, mano Porque, cara O cara tava O cara Eu falei Cola comigo Aí, tipo Era pra ter vindo comigo Não puxar granada, mano Era pra ter vindo comigo Não sou eu que tô puxando rush, pô Mas a granada, motoco É quando tem um cara já, tipo Salvando um, dois caras Tipo assim Derrubou o cara Aí tá salvando Então, é melhor Vou ficar de suporte, mano Papo reto Magno vai Vai pra frente Não vou Não vou ficar morrendo E sendo culpado sempre, mano Magno, mas não faz sentido Não, mas eu tô Eu não vou mais Não vou, não vou, não vou Não se muda o time assim, não Magão Não vou rushar, Magno Não vou rushar mais Nem ferrando Vou parar de ser o primeiro a morrer Assim nessas brincadeiras Porque se eu falo Vamos, velho Cola comigo Vamos rushar esse cara aqui Aí o cara para pra jogar a granada, pô Tá certo ele, mano De fazer isso Mas Nossa, capão Não, eu vou ter Rushar com ele E eu fico dando suporte Espero ele jogar a granada E eu vou rushar Junto com o Regui Entendeu? Você é o terceiro cara Vamos inverter as coisas Você derrubar o cara Você rusha com ele E aí a gente vai E eu e o Regui Fica pra depois Minha mira é boa De ser 80 Pra derrubar os caras Não faz sentido Mano, na minha opinião Não faz sentido nenhum Então vamos fazer o teste Pra ver Caraca Capa de 100, mano Nossa, esses caras Estão bem ferrados Pra subir, viu, mano Caraca Derrubou dois Nossa Senhora, mano Olha o que esses caras Fez com o time da NP agora Esbagassou os caras Nossa, depois disso tudo Eles vão perder, mano Será Mas o bom de não subir cá, Arthur É o Hayato, mano O Hayato se desse Se o Motoka desse um tiro Num cara que me derrubou Ele tinha matado, pô Mas ele tava fazendo granada Não matou ninguém na granada também Isso aqui é foda, pô Ele fez a granada Atrasou o rush E não matou ninguém, pô A granada não é sempre Que ele derruba, tá ligado? Mas eu fui o errado, mano Eu fui o errado Porque, tipo assim Eu rushei Esperando ele E morri, tá ligado? O errado aqui Foi eu, galera Não tô botando O cupo de ninguém, não Eu entreguei A paçoca Totalmente Vai errado Olha o Vitinho, mano Olha que cover Que o Vitinho deu, mano Que lindo, mano O Fallen ia morrer O Vitinho foi lá E derrubou os dois Matou Tem esse time que tá vivo ainda Oxe, tem quanto assim que me vivo ainda, mano? Não Não, não tô colocando a culpa não, mano Eu só tô reclamando Porque ele não Mas a culpa foi minha, galera Mas a culpa foi minha, galera A culpa foi minha, mano Eu não tô reclamando, mano Não tô botando a culpa em ninguém, não, mano Eu fui errado, mano Eu rushei sozinho Mas é isso que não pode É isso que não pode acontecer, mano Eu rushar sozinho Tá ligado? O certo é ter um cara Rushando comigo Enquanto alguém faz granada Vou até falar isso Ô, 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 motoca Sabe o que eu acabei de perceber, mano? Que você Não pode ser o cara da granada Ou não pode ser o cara do rush Porque, pense bem Se eu rusho O Magno rusha E você faz granada E o reiki fica de suporte Eu não teria morrido em vão E seria mais útil Suas granadas, entendeu? O certo do time De qualquer jeito A gente rusha como? A gente rusha derrubando um primeiro Sempre foi assim E a gente tá sempre ganhando assim Tipo ali, mano Eram quatro caras, pô Eram quatro caras Mesmo que eu fosse Não vamos dizer que eu tivesse feito a trade Que eu não tivesse esquentado granada Você rushou, deitou, morreu Eu vou passar a trade Três caras me matam do mesmo jeito Não ia, mano Porque o cara que me finalizou Tava lá atrás, mano Lá atrás Só tinha um cara que eu rushei Eu perdi basicamente um x1 Tá ligado? Entendeu? Eu perdi um x1 O cara me deitou O outro finalizou E ele recuou o gel, mano Entendeu? Foi isso que aconteceu Eu acho que é só um pouquinho de calma Tá ligado? Não, é porque Quando sou eu pra rushar assim Eu vou E ninguém acompanha Quando é você Eu tô no seu pé, mano Toda vez Toda vez, boy Não, agora você não acompanhou Agora no caso Tá ligado? É o que eu disse, Magão Tem que jogar granada Pra que eu... Então, aí veja bem Agora, se a gente Se a gente mudar essa formação Fizer assim, ó Eu Rusho com você E deixa o Magno fazendo granada O certo O certo é esse mesmo, Magão É, o certo é isso Porque o tempo que eu joguei a granada Estourou Você chega no rusho Eu chego atrás, Magão O certo é isso mesmo O homem sempre jogar granada O certo É, não É, pô Porque se fosse... Ó, veja bem Eu errei Eu errei Total, mano Eu morri Porque eu esperei Alguém tá jogando comigo Se eu... Eu, mano É porque esse não dá pra mostrar em live Mas Eu deitei Eu dei Muito peito no cara Aí tomei Mag7 Cai Se tivesse o cara pra dar um tiro, mano Um no máximo dois balbals Esse cara tinha caído E o rusho comigo Tinha feito um gelo na cara E me salvado Enquanto isso O terceiro cara Tivesse fazendo granada Tá ligado Granadinha O certo dos times É isso mesmo Não, mas aí nesse caso Não precisa do preciso Porque já estava na negativa do morro Não tinha como o Magno Derrubar ninguém ali Tá ligado Não, mas aí Tem casos em casos Se eu for ficar de rusho Eu não vou jogar lá atrás não Não, então Exatamente Ou o cara da granada Seu rei gui, mano O cara da granada Também pode ser o rei gui Mas também como os personagens Sua batalha Não, mano Galera Você não tá entendendo, irmão Eu tô A única coisa que eu tô falando É que eu morri sozinho, mano Tá ligado? Se o Botoco jogasse comigo Ele teria me ajudado, pô O erro foi meu Tô botando culpa em ninguém não, mano Vocês tão confundindo muitas coisas, pô A culpa foi minha, mano Eu perdi o rusho ali, mano Tá ligado? Dá pra separar aqui Acho que não vai vir ninguém não Mano, a gente pode ver essa tática aí, mano Pra mudar Pra eu não rushar sempre sozinho Não vou rushar mais não, véi Papo reto Vou ficar rushando sozinho não Porque se tivesse um cara ali Pra dar um tiro num cara Eu teria matado Mas é o que eu disse De qualquer modo É só calma, mano Tá aí com a dificuldade, pô A gente não sempre joga Não tem a outra Se você esperou a granada cair Você sabe que eu sempre cola Eu vou dar 80 Vou dar 90 Bora, Magão Vamos rushar Era só botar um gelinho Magão Bota um gelinho Que eu vou dar a granada Pronto Pode ir aqui embaixo, aqui Porque se mudar A gente vai explorar O último dia Mudar a estratégia Que a gente treina todo dia Não, mudar Impossível mudar Não tem como mudar, mano Não tem nem como Colei 3 aqui, ó Tu quer formar mais nível 3 Ou bagulho? Acabei de chão aqui Quero Vou segurar Eu acho que eu vou pra câmera Pra câmera Pra câmera também Eu acho que ambos Não foi ninguém Eu acho Tô bem Tô bem Não, pior que eu tô bem Já tô de colete 4 Kappa 3 O Elo Tá muito, muito Loco no grupo lá, mano O Elo Tá falando, ó Tava Mas depois tu veio lá Por esse caso Do mesmo jeito, né? E aí? Como é que vai ser? Tem de vida do mesmo jeito Viu naquelas casinhas Você viu, né? Não vi Caraca, cês já tão aí? Segura uma mão Tá falando do que, motoc? Que eu tô voando aqui, mano Tem um cara Tem um cara ali Naquela casa Marcou no drone Casa ali de cima Ou da esquerda? Ah, tá Tem de Mano, eu tô de 12 velha E... Tô de Spies 12, mano Meu Deus Ó, pontinho azul aqui Eu vou marcar pra vocês, ó Tô vendo Pronto Boa Dois Kappa Dois Kappa no marcado Um tiro Aceitei Marquei o bacana lá Dei só o peito nele Galera, é o playground mesmo É aqui É Já não Vamos tentar lutear Lá em Dois Kappa 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 Ah, fala sério, irmão Tem cara lá no... Lá não Lá no... Lá na parada lá Eu vou comprar Eu vou comprar um magão ali Pode ficar tranquilo Compre um playground, mano Melhor Compre um aí Ah, tem uma lojinha ali na frente também, né Deixa ele melutear não, Magno Fica mal... Mas eu tô de escar, mano Acho que ele não vai melutear não Não sei Vou dar uma olhada aqui de cima aqui Eu tô sem... Só dá uma olhada pra eu não cair aí Morrer da toa Que meu loot tá muito bom Vou dar uma olhada aqui, Magno Vou dar uma olhada aqui Cuidado, ele tá em cima da plataforma, Magno Em cima Na parte de cima é a plataforma amarela, lá É, nessa plataforma amarela, lá Que nós costumamos pegar, lá Tá ligado? Vamos, vamos, vamos Vamos perder essa partida aqui, não, gente Não vejo, não vejo ninguém Ele tá por ali, ó Beleza Só pega o loot e vem Vamos jogar safe, pessoal Eu tô sentindo de parê lá, mano Tranquilo, eu vou pegar meu loot aqui E vou rocar Bora Tu viu se a caixa tava fechada, ou... Tá, vai fechada Ai, tá lá ainda o cara Sai de boa, sai daí Tá Tem gelinho? Bota o gelinho, né Não tenho, não tenho gelo Não consigo sair daqui, ó Eu vou aí, sem ajudar, Magão Não, eu só precisava de um gelo pra colocar aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo se aproximar aí Se colocar um gelo aqui, eu pego meu loot e saio Vou, vou, vou ir pelo cantinho da esquerda Fica aí, motoco Eu lutei Formar logo não, Mago, não Ué, pode ser daqui Essa arma aqui não joga nada Dropa o kit pra mim, Gui, por favor, o kit Vai lá, vai lá Bota um gelo aqui, ó No meu loot, minha caixa de loot tá aqui no mapa Eu vou tentar... Não consigo ver tua caixa de loot, Magão Tá aqui, na... Essa daqui, essa ali Tô vendo três, eles não me viram não Pelo jeito Só me filmar pra mim Eu não sei o que é, por favor 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 Eu não sei o que é, mano Cuidado aí, ô Não renderiza pra mim É, três, né Vai embora Valeu, obrigado Bora lá, já, moto vai Oi? Oi? É... Na lima aí, eu acho Eu não ofereci Ele me espalha Tamo indo, tamo indo Já tá chegando, Jair, tamo chegando Ele tá na pedra Tô vendo Um tiro Quebra de novo, motoco Só um tiro Deu bem, deu bem Boa Boa É o grilo Tem granadinha, Jaila Quem tem Caralho, que eu, que isso Pô, lá, baixinho Não tem granada, maninha Gross aqui, ô Caiu um drop aqui Gross, eu vou jogar de gross, mano Deixa eu ver se eu tenho Tenho duas granadas, motoboy Pega aqui Pelo que eu não tenho, mano Tem alguma coisa boa, Heggy? Ele me espalha Tem coisa aqui, eu peguei gelo Tem moeda sobrando? Tô coleteu Porra, tô com 200 Coleteu aqui, magão Valeu Capar dois aqui, viu, magão Deixa eu olhar o drop aqui O Heggy, alguém tem moeda pra comprar um coquinho aqui pra mim? Tem moeda, motoca? 200 moedas Me dá aí, Heggy, drop aí Ai, não consegui dropar Dropei Não, não Não, não É coquinho aqui, não coisa Galera, digita um Ah, eu já tenho um coquinho Quer, motoca? Quer o coquinho? Eu quero, eu quero Quem quer, motoca ou magno? Eu Não, pode Todo mundo quer Traz aí pra mim Só tem um sobrando E aí, vai jogar pra onde? Vamos subir, vamos subir Vamos jogar aqui, ó Vamos jogar nesse morro aqui, ó Esse morro aqui de cima Deixa eu ver se tem alguém Alguém quer aumentador de colete? Eu vou pegar aqui Não, tô de boa Tô de boa, já tenho já Quanto cheiro vocês tem? Dois Dez, tô com dez Toma aqui Tem cara aqui em cima Um, dois, três, quatro Tô longe, hein? Tô 100 metros Em cima aonde? Marcado Tô vendo Eles meio que tão trocando bala É com vocês? Eu vou pegar um Um Tá baixo, tá baixo É três armas, tá bom Thanks Posso derrubar um aqui Derrubei um Eu vou comprar Ai, mano Na moral, velho Eu trollei, mano Não Eu tenho Dá um tiro esse cara Que engraçado, irmão Eu também tô sem Não adianta me comprar não, mano Tô sem nada Que merda Como que esse cara não morre, mano Vai se ferrar, mano Que me pariu, mano Mas eu acho que aí também tem cara lá Tem não Tem, tem um cara fina no drop, galera Matar ele, humilde Tem um squad Tá ele no drop E outros cara lá na Na casinha aqui, ó Todo mundo aqui nessa casinha Tá passando pra esquerda aqui, ó Tá tirando em mim já Galera Tô off dessa trocação, viu, velho Tem um bacana aqui, galera, ó Tem um bacana aqui Entrando na safe comigo agora Tô tomando costa Tô sem nada Não, não Vou colar com vocês aí Não tenho nada Não, não Tô já drop aqui, Magão, já Aparei, Magão Só rindo, mano Aparei Colou esse dois aqui, ó Cara, alguém tem uma arma de rush Que não seja essa aqui Tijelo ou alguma coisa Um gelo, um gelo só, mano Boy Não Zero, zero gelo Só me dei dois Dois só Toma mais aqui, toma mais aqui também, ó Valeu Deixa eu ver se eu acho que tem alguma coisa Acho que tem uma magia certa aqui Alguém tem dois pentezinhos de 12 aí Dois pente de 12 E kit Kit também Só kit Kit eu tenho dois Tô de volta Nossa, acho que eu peguei um gelo, Magão Pega aqui Dropei teu gelo aqui, Magão Tô com quatro Tá de boa Para, 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 para Morda na rua Morda na rua Que rua Mano, tô trocando, tô trocando Tá todo mundo trocando Tá todo mundo trocando Naquela casa Se quiser alimentar uma dona Vai, vai É a hora mesmo, é a hora mesmo Trocação da bomba serena Tô com quatro Deixa eu chegar nesse luta aqui, Matoca Não tô vendo ninguém Não tô vendo ninguém Mas, cara, na casa direita Todo mundo Todo mundo na casa direita Então eu faço uma granada lá Consegui fazer Na casa direita Ele já sabe nós Ele já sabe de nós Ele já sabe Tô chegando com o Matoca Cai, cai, eu acho Cai, cai, cai Alô, alô, alô 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 Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tô aqui, Matoca Tá Deu possível No B1 Ô, Jota Um tiro Quebra, quebra, quebra Tiro aqui Boa Tem um embaixo Tem um embaixo Tem um embaixo Tem um embaixo Aqui, tem um embaixo Aqui Tem um embaixo Não tem um Dois embaixo Aqui Ai, mano Calma, Gui Calma, Gui Calma, calma Calma, para a mira Tô só terminando De lutear aqui Gui, dois, dois Tão dois, Gui Não vai, não vai Tira aí Tô indo aqui Não, sem vida Eu deixei ir Tô indo aqui Tô indo, né? Carregui Eu healo Vou quebrar o gelo Colou um pra dentro Dois embaixo Dois embaixo Tão três, mano Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Parcado com a moto Meu Deus Tem um feito Na granada Mais um Meu Deus Tem uma granada Não vai, não vai Enemis, vai Dois, 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 dois Para a queda Boa Tão lá direita O último Tá aí No W Tô healando Parei pra healar Tô healando Vamo quebrar ele Vamo quebrar ele Vamo quebrar ele Ele tá todo lado Cima Avança Avança Vem, vem Entra aqui Matocco Entra aqui Bora, bora Boa Entra aí Quebra aqui Vem, tranquei Matocca Vem, tranquei Tô sem bala Tô sem bala Mata esse cara Matocca Mata esse cara Finaliza ele Por favor Vamo quebrar ele Matou aqui Matou aqui Ah, ele tá o outro Vamo quebrar ele Vamo quebrar ele Vamo quebrar ele lá em cima no morro a gente pegou o terceiro lá ainda será o quarto lugar voltei eu voltei para ver bota na conta não espalha finaliza não esperei uma toca deixa acabar aqui caraca acabou minhas balas de 12 digita f tropa digita f mano será que o jota é meu carro que não tem que ver o que estão vivos ainda Eu já tava viva ainda com o cara, viu? Ainda vai pontuar, mano. Nooo. Era pra nós ter focado nisso. Não, mano. O que é que ele matou? Quem morreu? Quem morreu? O PJ pontuou ainda? o jota fechou até a live acho que ele não pontuou não valeu 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 galera valeu 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 tamo junto tamo junto rapaziada meu time me desculpa hein tamo junto até amanhã muito obrigado geral aí que ficou até agora na live me perdoa me perdoa por eu entregar tanto tá de boa a gente vai dormir aí com 24 pontos na frente eu acho que tá tá mec domingo agora é só a gente joga domingo agora é só a gente joga domingo agora é só a gente joga safe e fazer o básico tá ligado e se a gente ganhar domingo vamos ser campeão mais uma vez e é isso né mano a gente conseguir ser campeão mais uma vez aí e se a gente for campeão mais uma vez aí é GG valeu é nóis tamo junto amo vocês brigado amanhã tamo aí Deus quiser fiquem com Deus aí todo mundo um beijão uma ótima noite de descanso para vocês e mandar um salvo aqui ó é uma despedida aí Fabi valeu Fabiano valeu Dudu valeu Roger valeu Marcos tamo junto valeu obrigado mano pela presença na live valeu Hermeson eu perco uma parada aqui antes de fechar rapidão E aí Calica tá ligado ele magro é nóis galera um bom final de semana para vocês hein mano tamo junto valeu galera um beijão mano Fiquem bem até amanhã se Deus quiser